Bem-vindos ao quarto workshop da Pós-Graduação em Física da UFMG. Eu começo agradecendo muito ao Mário, ao Lucas e aos estudantes que se envolveram na organização para nos trazer esse evento, para a gente passar a semana aqui discutindo, conhecendo os trabalhos uns dos outros, nos conhecendo, e obrigado, logicamente, aos palestrantes, não só a turma da nossa pós que vai apresentar, mas também os externos que vêm nos presentear com suas palestras. Tem a Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem o Ângelo Cortelazo, da Unicamp, o Rodrigo Nemen, da USP, tem a nossa professora Ariete Higg, da UFMG, a professora Fanny Beron, da Unicamp, o professor João Cruz, da Universidade de Lisboa, eu chamo a atenção aqui, é uma palestra interessante de um físico que se tornou empresário, além de professor, o nosso colega Steve, o professor Stephen Wallman, que está agora na Universidade de Concepciona, e eu chamo a atenção também para a mesa redonda, saúde mental e pós-graduação que a gente vai ter antes do encerramento. E o Mário e o Lucas, eles me pediram para fazer uma abertura de 15 minutos, e eu, para fazer essa abertura, eu trouxe aqui uma pergunta, que é essa que está aqui do lado, porque, eu não sei se para vocês aparece esse visor aqui, mas se não, por que estamos aqui hoje? Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Aqui está escrita uma frase, eu não sei se vocês conseguem ler o que está escrito, porque está escrito de forma meio estranha aqui, tá? Então, se você presta atenção, o que nós temos aqui é a palavra limites, escrita grande, não sei se você conhece, consegue ver, mas tem a palavra, a interjeição do, aqui, bem pequena, e tem o conhecimento escrito com essa letra aqui um pouco garranchuda, né? Então, o que está escrito aqui são os limites do conhecimento, né? Então, por que que nós estamos aqui, por que que a gente faz um workshop, por que que a gente gostaria que vocês passassem a semana sedentos de acompanhar esse workshop? Tem relação com o que nos faz uma comunidade, o que faz da física, da pós-graduação em física, são assuntos tão diversos, né? Às vezes, um colega trabalha num tema que parece que não tem relação nenhuma com a gente, né? Então, assim, na verdade, nós estamos todos trabalhando no limite do conhecimento, e eu trago para vocês essas duas imagens aqui, que eu não sei se vocês já viam, se vocês conhecem, né? Se a gente tivesse, se eu tivesse ao vivo com vocês, eu ia arguí-los, eu ia perguntar assim, o que que é isso aqui, né? Eu não sei se as pessoas têm noção do que que é a imagem que está à sua direita, né? Essa imagem é uma proposta fictícia, né? Da estrutura do que é chamado de espuma quântica, ou, vamos dizer assim, do que acontece lá no limite do conhecimento quando a gente está em distâncias da ordem de Agabarra, né? E o que eles dizem, um dos modelos, né? É que o espaço, ele poderia ser descrito em 11 dimensões, onde você estaria vendo aqui por essas linhas, você estaria vendo duas dimensões do espaço normal, do espaço que a gente está acostumado, e dentro de cada uma dessas dimensões você teria três outras dimensões para cada dimensão embrulhada numa coisa tão pequena que você não seria capaz de percebê-la, né? Isso parece intangível, parece uma coisa muito distante, mas se você vai no livro do Edwin Abbott, que chama Flatland, né? Que é o Mundo Plano, ele discute simplesmente uma questão de dimensão, que seria o seguinte, se você tiver um observador que ele vive num mundo bidimensional, e ele olha para esse triângulo sem a capacidade de sair para a terceira dimensão, que é onde nós estamos, e a gente sim vê que isso é um triângulo, como que ele poderia vislumbrar que isso aqui é um triângulo, e não um círculo? Porque se esse mesmo observador olha para um círculo, e a seção de observação dele aqui é a mesma, se essa distância CD foi igual à distância DE, qual seria o artefato, qual seria o artifício que ele utilizaria para vislumbrar que uma coisa é um triângulo e a outra coisa é um círculo, né? Esse é um livro que é uma espécie de... como chama? Romance, ele fala, né? Um romance em várias dimensões, que lida muito com essa concepção da nossa capacidade de descrever o mundo, né? Então, esse conceito que está no livro do Brian Green, The Hide in Reality, ele pode trazer um conceito estranho de que o mundo precisa, né? Para você unificar a relatividade com a quântica, ele precisa de 11 dimensões, e isso nos dá um sentimento de desconforto, pensar em mais de quatro dimensões, sendo que colocar a quarta, que é o tempo, já dá desconforto, né? Mas, isso tudo está relacionado à forma como a gente trabalha, como a gente tenta descrever o mundo, no caso, nesse limite do muito pequeno, né? Agora, se a gente passar para o gráfico da direita, eu estava descrevendo o gráfico da esquerda, né? Se a gente passar para o gráfico da direita, eu tantei vários escritos aqui, mas o que você tem aqui é um modelo, aliás, modelos, né? De descrição do limite do muito grande, né? Da escala do universo, que vislumbra-se que tem 13,6 bilhões de anos, né? Então, começa com o Big Bang, tem uma aceleração muito rápida, depois desacelera, hoje ele está acelerado, e existem teorias diversas do que pode acontecer aí, né? E se a gente olhar para os limites que a gente está falando aqui, a gente está falando do limite menor que a nossa física já chegou, que é o 10 a menos 35, e a gente está falando do limite maior que a nossa física já chegou, que é o 10 a 26, que é o universo observável, né? E entre esses dois limites, existe um mundo de coisas, e existe bem no meio, é interessante que está bem no meio desses dois, existe o limite do complexo, né? O limite do complexo é a vida, é a biologia, é onde a gente se insere, não muito longe de 10 a menos 6 está o próprio ser humano, está a sociedade, está a economia, e a gente trabalha olhando para tudo isso, e com um maquinário, com uma forma de pensar, a gente aborda todo esse conceito que está relacionado aos limites do conhecimento, tá? E tem uma coisa interessante também, que a gente tem esse limite do muito pequeno, que é o 10 a menos 35, que é um limite teórico, e a gente tem um limite muito grande, que é o 10 a 26, que também é um limite teórico. E a gente pode dizer que de 10 a menos 10 até a 10 a mais 10, nós temos o limite da observação direta, né? O ser humano já chegou o 10 a menos 10, a gente já é capaz de ver átomos, a gente já é capaz de vislumbrar. Eu falei para vocês lá, né, do estranhamento de nos levar a 11 dimensões para descrever a espuma quântica, mas é muito interessante quando você vislumbra que a diferença de conceitos de conservação de momento, conservação de momento linear e angular. Eles se misturam se você vai de um material unidimensional, que é um nanotubo de carbono, com um material bidimensional, que é o grafeno. Então, um conceito que parece estranho quando você vai para 11 dimensões, na verdade, ele já está no presente, quando a gente modifica, quando a gente enrola um grafeno em forma de um nanotubo, que é, que está dentro dos limites da nossa observação direta, a gente já consegue ver átomo, e do outro lado, 10 a 10 é a distância daqui a Marte, a gente já foi, não nós, quem foi foi o, aquele, eu esqueci o nome daquele ator que foi lá, mas fora ele, ninguém foi, quem foi foram as sondas, mas a gente já tem material, a gente já tem observação direta por meio de tecnologia nossa, lá no 10 elevado a 10. então tudo isso nos traz ao porquê que nós estamos aqui, tá, e o porquê que nós estamos aqui, ele me remete ao objetivo do nosso programa, ao objetivo da nossa pós-graduação, eu vou ler o texto aqui, tá gente, que está escrito na nossa página, que é, que o objetivo do nosso programa é fazer avançar o conhecimento e educar alunos em ciências físicas, gerando as bases dos avanços científicos e tecnológicos e de outras disciplinas acadêmicas que melhor sirvam à nação e ao mundo do século XXI, visando ser reconhecido internacionalmente como centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão em ciências físicas e nacionalmente como referência em gestão e em conduta ética. Então, este é o nosso objetivo e é por causa desse objetivo que a gente convida vocês a nos auxiliar a atingir esse objetivo e a forma como a gente acredita que vocês podem nos auxiliar a atingir esse objetivo é aproveitando ao máximo esse workshop, é se interessando pelo que o colega faz, por mais que pareça que não tem nada a ver com o seu trabalho, é conhecendo o seu colega e combinando para quando acabar a pandemia encontrar para tomar uma cerveja e discutir muita física. Então, com isso, eu encerro aqui a abertura colocando o tempo no lugar certo e eu devolvo a palavra para o Lucas e para o Mário para eles introduzirem a palestra que eu estou muito curioso para ver da nossa querida colega que vai falar para nós sobre, voltamos, sobre água da era do gelo aos nanotubos de carbono. Então, eu devolvo a palavra para o Lucas e para o Mário para introduzirem a professora Márcia e, de novo, Márcia, muito obrigado por aceitar o convite por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Ado, pela abertura. É um prazer para todos nós começarmos esse workshop, esse momento de encontro, finalmente, depois de meses em que a gente pouco conversou e abrindo de maneira muito especial com a professora Márcia. Eu vou fazer uma breve apresentação da Márcia e passo a palavra para ela. Ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também foi estudante de graduação, de pós-graduação. A Márcia é uma grande especialista no assunto que vai tratar hoje, propriedades da água, suas muitas anomalias. Eu aprendi lendo um pouco sobre o trabalho da Márcia que a água tem da ordem de 70 anomalias e que essas anomalias são como portas para descobrir física nova. Então, nós estamos muito curiosos para esse seminário da Márcia. Lembrando que, por estudos assim, ela recebeu, entre outros, o Prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres na Ciência em 2013. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências da Academia Mundial de Ciências, diretora da Academia Brasileira de Ciências. Ela tem destaque na sua atuação na discussão de questões de gênero, pela qual foi premiada pela American Physical Society em 2009, destaque por sua atuação na pós-graduação, pela qual ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016, ganhou ainda a medalha do mérito científico como comendadora em 2018. Márcia foi professora visitante em diversas instituições, no México, na Irlanda, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, é assim, uma grande honra recebê-la hoje na abertura do nosso workshop. Eu passo a palavra agora para Márcia. muito obrigado, por aceitar nosso convite. É realmente uma grande honra abrir o workshop com uma palestra sua. E nós estamos agora ansiosos por te ouvir. Obrigado. Obrigada. Pena que eu não estou aí para ouvir um pouco da boa música mineira, comida mineira, esse povo maravilhoso. Eu vou começar com uma confissão. eu adoro água. E a razão por que eu adoro água é porque a água é um experimento a céu aberto. E eu provoco vocês com essa foto que não foi tirada por mim, porque eu viajo muito, mas detesto o lugar frio. E ela foi feita na Patagônia por um conhecido meu, Covas de Jardim que é empresário que adora ir para esses lugares exóticos na minha concepção. E ela é uma foto interessante porque ela mostra um material que tu consegue encontrar no estado sólido, líquido, e se golear bem vai ter vapor d'água aí junto. E eu desafio vocês para ter algum material que, não no laboratório, mas assim, a céu aberto a gente consegue encontrar nos três estados da matéria. Aqui é só para dar um roteirinho, mas antes de falar do roteirinho deixa eu apresentar as estrelas principais desse trabalho. Esse aí é o meu grupo de água, eu tenho, na verdade, hoje em dia eu sou uma pessoa meio bipolar, eu tenho dois grupos, um de água e outro de gênero, e esse aí é o pessoal que trabalha com a questão de água e eu tenho bastante orgulho dessa patota aí que pensa as coisas e reflete junto com a gente. Deixa eu começar com o desafio físico, mais do que tudo, que é o mistério, qual é o mistério que a gente, que eu quero começar com o mistério físico e depois eu vim com uma razão por que estudar esse material. Esse é um gráfico experimental, portanto, não foi feito por mim, porque sou uma teórica, que analisa um fator de enhancement, já vou explicar o que é isso, à medida que eu vou apertando água dentro de um nanotubo de carbono de diâmetro que vai de 0.8 a 1.6 nanômetros. O que é esse enhancement? Enhancement é o seguinte, eles pegam a velocidade com que a água flui nesse nanotubo e dividem pela velocidade que ela deveria ter se a água no nanotubo obedecesse às leis da hidrodinâmica. Eu vou voltar a esse ponto, mas o que chama atenção é que à medida que eu aperto o nanotubo, essa discrepância entre o que a física de física 1, 2, 3, 4 nos diz que tem que ser a velocidade de mobilidade da água dentro desse nanotubo dá e aquilo que dá mesmo. E assim, é quase mil vezes mais rápido. Isso deixa a gente pular, mil vezes mais rápido é um número muito grande. Então, a água anda mil vezes mais rápido do que deveria quando eu confino no nanotubo, por exemplo, de 0.8 nanômetros de gênio. E a gente quer entender o que está acontecendo aí de tão exótico com a água. Agora, antes de falar nisso, eu disse, por que é importante a gente estudar esse material? Toda vez que eu falo que eu estudo água, as pessoas dão um pulo na cadeira, mas a gente não sabe tudo sobre a água. É a primeira pergunta que falam. A segunda pergunta, mas isso não é química? Como é que uma física está estudando isso? Que é outra coisa louca que a gente tem das pessoas quererem que a gente fique nas caixinhas. E a terceira, mas que importância tem a água? Ela é tão comum. E aqui é só para... O que eu estou salentando nesse desenho, nesse cartoon, é que realmente a água é abundante, ela cobre 70% do planeta, mas assim, quase a totalidade dessa super-hiper-abundância, ou seja, 97,5% é água salgada, que é um desafio. Como eu vou trazer, não é a água que a gente pode beber, plantar, não pode fazer nada de muito útil com ela, apesar das pessoas estarem tentando desenvolver metodologias para poder usar água salgada direto em plantações, mas sem sucesso. Se agora eu pegar esses 2,5% e abrir essa tampinha, a maior parte, quase 70%, é congelada. De novo, a gente tem que gastar energia para transformar essa água congelada em água que a gente possa consumir. Depois a gente tem uma abundância de água subterrânea, mas é difícil porque você tem que furar, cavar, puxar, e a água facinha é aquele 0,3%, que é a água que a gente usa de rios, lagos, etc. Então, assim, parece que a água fácil é pouca, não é muita, mas para dar uma ideia do que é pouca, vamos olhar um mapa que a Unesco fez ressaltando em 1950 quanto era o estresse hídrico. O estresse hídrico é o balanço entre quanta água você precisa e quanta água você tem. Mais azul significa que você tem mais água que precisa, mais vermelho significa que tem menos água que precisa. Vocês já devem dar um pulo na cadeira porque em 1950 a Europa já tinha menos água do que precisa para viver, como é que a Europa vive, a Europa vive porque é rica e aí ela come e bebe a nossa água, a gente planta para eles viverem. Tem um videozinho muito interessante que removeram das prateleiras da Alemanha todos os alimentos que não eram, não tinham origem na Alemanha. O supermercado fica vazio, então assim, a comida que eles usam é feita com a nossa e de outros países. O que o gráfico mostra adiante é que em 1995 eu volto, o mundo está ficando mais vermelho, não politicamente, mas mais vermelho nessa questão de falta de água porque, óbvio, a água é a mesma, aumenta a população, é natural que a gente comece a ampliar o estresse. Daqui a um par de anos, um par mesmo, né? Quando fizeram esse gráfico não era um par de anos, mas agora é um par de anos. É essa a fotografia. Significa que metade da população da Terra vai viver em regiões que têm estresse hídrico. E vocês veem que mesmo países que lá no começo não tinham problema com o México, começam a ter problemas sérios. Estados Unidos já não está de boa e a África é um desastre. Então, temos um problema emergente. pela frente temos a arranjar maneiras espertas de tentar usar. Normalmente, as pessoas, quando ouvem isso, elas começam a pensar em São Paulo, quando teve a crise hídrica e já pensam assim, então vou parar de lavar o carro, tomar banho, essas coisas assim de a nossa contribuição para o planeta. O problema é que o nosso maior gasto de água não é lavando o carro e tomando banho. Sequer é o da indústria. Nosso maior gasto de água é comer. Então, eu brinco, quer ajudar o planeta, come menos, dieta já, que é o contrário do que a gente está fazendo nesse momento de pandemia, onde de médio todo mundo já engordou um pouco fica em casa comendo. Então, temos um problema que é a produção de alimentos. Quais são as estratégias físicas? Qual é a física por trás dos métodos que hoje a gente tem para separar sal? Porque, assim, uma saída é limpar a água, limpar significa tirar compostos minerais da água. Então, quais são as físicas, o básico mesmo de física que se usam nas plantas de dessalinização do grupo? Tem dois processos, e aqui eu vou ser bem grosseira, mas essa é a física por trás dos dois processos mesmo. O processo é complicado, mas ele não tem uma física nova. Um é a destilação, que é aquilo que a gente faz lá no ensino médio, de pegar, ferver a água, evaporar, e aí tem uma água ali. se montam membranas de destilação, mas no fundo, no fundo, é gastar um monte de energia para evaporar a água para depois o que quer fazer. O segundo processo é osmose reversa, que significa o natural, quando tu tem uma grande concentração de alguma coisa, sal e água, e uma pequena concentração água limpa, é o fluxo de água na direção do sal. Para evitar isso, a gente faz uma grande pressão para fazer a água fluir. Então, esse é o segundo processo, que é o processo de osmose reversa. Vocês veem que nesses dois processos não tem nada de especial, não tem nada que use nada de especial da água, usa propriedades que a água compartilha com qualquer material. É uma física super básica no nascedor desses dois processos. Não é de surpreender que esse é o tamanho básico de uma planta de desalinização de osmose reversa, que é usada na Califórnia, é usada em Israel, em países que têm sérios problemas, porque gasta muita energia e as plantas têm que ser muito grandes porque tu tem que repetir o processo várias vezes como se para ter um bom café a gente tivesse que filtrar e refiltrar ele em vez. Então, ele é muito caro. É tão caro que países como a Jordânia não têm dinheiro para ter uma planta dessa. Então, é muito caro. Bem, então qual é o plano? O plano que vem na minha cabeça. A água tem mais de 70 anomalias como foi mencionado aqui. Esses métodos não usam as anomalias. Então, que tal a gente entender as anomalias e a partir das anomalias propor algumas ideias que nasçam das anomalias da água? Parece um plano fácil que em duas semanas a gente resolve, mas na verdade eu venho estudando as anomalias da água para tentar trabalhar o plano há 20 anos. então sinto muito ciência, às vezes é meio devagar. Deixa eu agora parar um pouco. Reserva que nem bom. Vamos reservar esse problema que é eu tentar bolar um processo novo. Deixa eu conversar um pouquinho o que são essas anomalias da água. Uma anomalia da água bem, vamos dizer, conhecida é a anomalia do calor específico. Aqui eu estou ilustrando o calor específico que é quanto calor eu tenho que dar para ter um material qualquer para ter um pequeno aumento de temperatura. E aí eu ilustro o comportamento da água em cima e o comportamento de um outro material normal, vamos dizer, embaixo. O que vocês observam de cara? De cara no material normal, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o calor específico. Quer dizer, quanto maior a temperatura, mais complicado é aumentar a temperatura dando calor. Mais calor eu tenho que dar para aumentar um pouco a temperatura, porque já está tão agitado aquele sistema, para ele agitar mais eu tenho que dar muito calor. Faz todo o sentido do mundo e a água, a partir dos 40 graus funciona assim, mas abaixo dos 40 graus ela faz o contrário. Entendeu? Ela enlouquece. Então eu tenho esse mínimo aí. Tem uma segunda característica da água que vocês vão ter que forçar o olho porque esses graus estão horrorosos, mas é o fato de que o calor específico da água é muito, ele é o dobro, lamento as unidades estão diferentes, mas ele é o dobro do que o do metanol. Então ele é um baita calor específico como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas vocês sabem disso, vocês menos porque vocês não têm praia, mas qualquer lugar que tenha praia, quando vocês vão lá para a praia de vocês, que é no Espírito Santo, vocês vão para o Espírito Santo e chegam lá na praia e vocês percebem que num dia muito quente a areia está muito quente, mas a água não está tão quente, está pesquinha. Então a água tem um calor específico muito mais elevado do que a sílica que vamos esperar que seja o material que compõe a areia da praia. Então vocês veem que o calor específico é isso, essa capacidade de ter que dar muito calor para subir ou descer a temperatura. Se vocês forem à noite à praia, vocês vão ver que a água até está ok e a areia está fria porque o baixo calor específico faz ela perder muito calor. Então esse enorme calor específico e o fato de ter aquele mínimo são duas características da água. O calor específico elevado à água é muito interessante. Por quê? Porque ela se torna um regulador térmico bem bom. E é bom a gente ter um regulador térmico que é o oceano em todo o planeta porque nós não gostaríamos que qualquer material fosse um material que ficasse oscilando muito. Então ele é uma característica interessante. Uma outra característica interessante da água é a compressibilidade que é essa resposta quando a gente aperta as coisas. A água, ela tem, de novo, eu estou ilustrando aqui com o tolueno para várias pressões. e vocês vão ver que o tolueno sobe a compressibilidade à medida que eu aumento a temperatura. A água até faz isso a partir dos 40 graus, mas abaixo disso ela faz o contrato. Então a água tem uma coisa abaixo de 40 graus, meio louca, mas ela também tem uma segunda coisa que é que a compressibilidade dela é baixa. É complicado espremer a água. Ela não gosta de ser espremer. Você tem que fazer muita força para espremer a água e por isso que a água ela às vezes quando tu faz alguma compressão ela funciona quase como um sólido, como mostrou a história do tsunami. Então a água tem essa outra característica bizarra. Eu prometo que não vou falar das 70, vou falar só de algumas que são as minhas favoritas. Agora a coisa mais louca da água é o coeficiente de expansão térmica. A maior parte dos materiais que o coeficiente de expansão térmica com a temperatura é boring, é aborrecente. É uma coisa vai variando muito pouquinho. A água não só varia bastante como fica negativo. Se vocês olharem a expressão vocês vão depois de uma manipulação trivial vocês vão ver que isso é menos de Rho, Dt. Se de Rho, Dt a derivada de Rho muda de sinal significa que Rho é assim. E isso é bizarro, gente. Porque o que a gente está acostumado? A gente está acostumado que qualquer material quando eu vou baixando a temperatura ele vai se organizando e se organizando significa que a coisa em princípio vai ocupar menos espaço. Então a ordem significa que eu vou ter oscilações em torno do mínimo e se está oscilando em torno daquele mínimo eu vou ficar cada vez oscilando e vou ficar bem ordenadinho lá naquele valor. Vocês notam que a água até faz isso a partir e aqui é uma atmosfera até ela faz isso até 4 graus. Ela vai fazendo isso, 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 isso. A partir de 4 graus eu baixo a temperatura ela se expande. Notem, isso é um gráfico experimental apesar de ser bonitinho assim, porque é gráfico experimental tirado por teórico. Eu bati os pontos fiz bem bonitinho, lisinho, mas os dados são experimentais. Vocês notam que os valores são muito pequenos, muito pequenos. A diferença não é enorme, ela é pequena, mas ela é muito importante. E aqui eu estou ilustrando que se eu variar a temperatura esse processo continua acontecendo, mas vai acontecer com valores um pouquinho diferenciados. Então é dependente da pressão também. Só para entender por que isso é bizarro, porque as pessoas estão tão acostumadas com água que não acham que a água faz nada bizarro. Ah, grande coisa, deve ser assim para todo mundo. Deixa eu ilustrar aqui um material, é difícil achar material que a gente consiga manipular na casa da gente, no cotidiano, no estado sólido, no estado livre. Mas eu, como já sou jovem há muitos anos, eu sou da geração que a gente ia para a praia, levava uma prancha de surf e usava parafina na prancha e no cabelo para deixar a gente com o cabelo bem, com o sol, calor e assim, aquelas coisas de surfista. E, às vezes, para passar melhor, derretia. Então, vocês estão vendo parafina derretida e um pedaço de parafina sólida dentro. O que a parafina sólida faz? Ela afunda, porque a parafina sólida não é bizarra que nem água. Tu vai baixando a temperatura, ela vai fazendo isso. e a sua fase sólida é bem mais compacta e, por isso, ela afunda. Já o gelo, não, o gelo tu vai fazendo, ele passa, vamos dizer, a água líquida passa dos 4 graus, ela começa a expandir e, quando chega do gelo, expande ainda mais e, por isso, o gelo flutua em água. Isso tem um papel que a gente sempre não dá bola, porque isso não acontece muito aqui no Brasil, é do sul até, a gente tem ocasiões que formam uma pequena camada de gelo em algum riacho por aí, mas tem um papel fundamental na manutenção da vida, que é o fato de que, quando eu pego um lado em rio, ele mantém uma camadinha de 0 graus na superfície onde vai formar gelo e eu tenho uma água a 4 graus que é mais densa que afundou, está lá no fundo e eu consigo, com isso, manter alguma água líquida com estabilidade de vida. Se a água fosse um líquido normal em momentos de muito frio ou em locais de muito frio, o que ela ia fazer é que ia diminuindo e ia vir a gelo, o gelo afundava e congelava de baixo para cima. E isso seria muito ruim, muito ruim para manutenção, criação, etc. da vida, porque a gente teve vários momentos da nossa história em que a Terra teve coberta de gelo. Hoje em dia, a gente procura em outros planetas que a gente pensa em habitar, etc., gelo. por isso a gente procura quando se achou gelo na Lua, a gente ficou ah, gelo na Lua. Gelo é uma procura específica, porque há um micro esperança que em algum momento embaixo daquele gelo teve água líquida e a gente só consegue pensar em vida com água líquida. Se vocês não acreditam em mim, eu sempre recomendo ver a era do gelo que mostra bem essas coisas do gelo e lembrar para vocês que nós já tivemos períodos glaciais, ou seja, em toda a Terra foi gelo. Mas talvez a anomalia que eu gosto de mais é a anomalia na difusão porque eu gosto de me mexer. Esses momentos de palestra remota são sofrimento para mim porque eu gosto de estar me movendo, pulando, etc. Essa anomalia na difusão significa o seguinte, aqui tem coeficiente de difusão, que é a mobilidade, versus a pressão. E o que mostra é que eu tenho uma região da água que eu aumento a pressão, aumento a junção das partículas e ela se difunde mais. E tem um máximo. Aqueles pontinhos que vocês estão vendo ali do outro lado é o máximo na densidade. Só para mostrar que o máximo na difusão é meio primo vizinho do máximo da densidade. As duas coisas devem ter alguma coisa em comum. Por isso que estão assinalados ali. Esse é um gráfico experimental do Austin Angel e ele trouxe esse desafio para a comunidade. Por que a água anda mais depressa quando eu ponho as partículas mais juntas? Quando eu aumento a densidade nesse aumento de pressão. Agora eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pode pensar essa e todas as outras anomalias da água. Qual é a coisa tchã da água? Bem, a primeira coisa tchã da água é que ela não é uma molécula linear. Ela é uma molécula nesse formatinho de V. Essa é a primeira coisa que é parte do processo. Quando ela formar esse formatinho de V tem tudo a ver com a distribuição dos elétrons na última camada do oxigênio. Ela tem seis elétrons, ela precisa formar mais dois, ela forma uma ligação covalente com os dois hidrogênios e essa ligação covalente meio que distribui a nível eletrônica de um jeito que a ligação tem que ser em V entre o oxigênio e os dois hidrogênios. De uma certa maneira vocês podem pensar que instantaneamente a nuvem eletrônica é tal que os elétrons querem ficar mais longe possível, pareados em spin. Então o jeito disso acontecer é os hidrogênios estarem apontando para o vértice de um hiper tetraeto. E isso explica a angulação, etc. Ele é quase um hiper tetraeto perfeito, não é perfeito. O outro quesito é que como o oxigênio tem muito mais prótico-hidrogênio, a nuvem eletrônica fica toda mais posicionada para o lado do oxigênio que gera uma região negativa enquanto o hidrogênio gera uma região positiva e isso faz a interação da ligação de hidrogênio. Como eu tenho essa distribuição tetraédrica, eu consigo formar até quatro ligações e isso é chave porque quase todo mundo que se liga com o hidrogênio termina podendo fazer ligação de hidrogênio porque o hidrogênio é um coitado que não consegue puxar os elétrons para o lado dele. Mas o fase quatro é chave porque isso estrutura a minha ligação. É muito difícil romper todas as ligações. Então tem aí alguma coisa chave. A ligação de hidrogênio tem um quesito, ela não é forte como a covalente, ela é destruível pela temperatura. O sistema vai para o mínimo de energia quando forma, mas ele é facilmente tirado. E é como se a gente ele tira, mas quando puder ele rearranja de volta, ele tira, e quando puder rearranja de volta. Ela precisa de uma distância, como é uma interação dipolar, se for próximo demais ela enxerga demais uma carga, se for longe demais ela perde a ligação. Então ela tem uma distância muito específica de atuação, um ângulo muito específico de atuação. Quando eu observo uma água líquida à temperatura ambiente, lá no meio o que eu vou ter instantaneamente são combinações. Está todo mundo instantaneamente com ligações de hidrogênio, eu dou uma que esse dia eu quebro algumas ligações de hidrogênio. Quando vocês veem, essa quebra instantânea pode gerar aglomerados que estão mais próximos. Então eu fico imaginando um sistema todo ligado, meio ligado, todo ligado, meio ligado, e eu passo dessas configurações. Facilmente com temperatura. agora eu vou tentar trazer essa imagem de OTT trâmeros que estão ligados e não estão ligados para tentar entender aqueles gráficos, aquelas anomalias que eu tinha falado antes. A primeira delas é o calor específico. Se vocês lembrarem lá do curso de mecânica e estatística que vocês devem ter feito na graduação ou na pós-graduação, e eu não estou aqui querendo fazer nenhuma propaganda, mas isso está bem explicado no livro de Salinas, eu posso relacionar o calor específico, a pressão constante, com a filtração da entropia. Eu vou tentar entender agora aquela subida que eu mostrei no gráfico, que era uma das anomalias do calor específico, utilizando essa ideia da filtração de entropia. Então eu olho agora a água, essa água que está no copo de vocês, ela instantaneamente tenta localmente estar organizada, mas como eu tenho essas quebras, o arranjo geral é como se fosse um monte de bloquinhos organizados, mas que estão desconectados instantaneamente. Então assim, a entropia local é muito baixa, porque ele está localmente organizado nos tetrâneos, mas a entropia global, que é do outro lado, é uma entropia mais alta, porque no todo ela tem um pouco de desordem. Então essa diferença entre a entropia local e a global cresce à medida que eu vou baixando a temperatura e eu vou tendo mais ordem local, até conseguir ter a ordem global. e esse número vai subindo e isso explica essa subida. Eu vou organizando, vou gerando mais ordem local, vou fazendo essa diferença ficar maior, até conseguir virar gelo e eu ter uma transição de fase. A mesma lógica aplica para a compressibilidade, que é a situação do volume, só que é o contrário agora. Agora o volume local é grande, o global é menor, mas quando eu vou organizando, essa diferença vai crescendo e eu posso explicar a compressibilidade. E o interessante desse jogo é que o alfa, aquele que fica negativo, é o produto das duas coisas. E notem que S menos S médio é negativo. Por quê? Porque a entropia local é baixa. Então isso explica o sinal negativo. Então desse jeito, mais ou menos a gente tem uma ideia com as mãos do que pode estar acontecendo aí. Mas é com as mãos isso aí, só dá publicação se eu for o Stang, que é quem o primeiro publicou isso aí. Se eu for publicar isso aí, onde estão os números, os dados, as evidências? Então para poder ir além do jardim, o que a gente fez alguns anos atrás? A gente olhou uma molécula, um modelo de água, aí quando eu vou fazer, eu vou fazer simulação, não é água de verdade, de laboratório, é água de simulação, que significa que eu monto um modelo. Que eu nem montei, eu peguei emprestado do Grigera, o modelo que ele tinha da água SPCE, que é bem famosa. Então eu peguei esse modelo, na época eu escolhi esse modelo porque ele é bem baratinho computacionalmente, eu tinha que rodar aqui na URGS, não tinha tanto computador, e a gente foi olhar a difusão. Lembra aquela difusão que o Austin-Nenheim tinha? Eu quero entender esse assunto. E eu plotei o gráfico da difusão contra a densidade. O que a gente descobriu? A gente descobriu que não só tinha um máximo que o Austin-Nenheim tinha descoberto, mas tinha um mínimo na difusão também computacionalmente. E por que ele não viu esse mínimo? Ele não viu esse mínimo porque ele trabalha no laboratório e esse mínimo só é obtido a pressão negativa. Pressão negativa em água é muito, é possível, é um experimento fora do equilíbrio, até hoje as pessoas tentam desesperadoramente, mas não chega a tão bons resultados, ainda ninguém enxergou esse mínimo. Mas na computação é muito fácil, só joga fora as configurações que tu não gosta, tu é Deus, tu diz, não cristaliza, e aí tu consegue baixar a temperatura até onde tu quiser e tu consegue ver coisas que são um pouquinho mais complicadas a gente ver experimentalmente. Aí vocês vão dizer grande coisa que tu fez, tu simplesmente fez a mesma coisa que o cara fez experimentalmente, só que tu fez na computação. O que é que tu ganha fazendo computação? Que é uma pergunta extremamente válida porque muita gente que faz computação acha que é meramente um trabalho como um trabalho experimental de computador. e eu discordo, eu acho que tu tem que ir um pouquinho além disso. O que a gente fez que o experimental não pode fazer? A gente fincou um vetor em cada oxigênio e a gente ficou olhando o oxigênio rodar. E por que eu tenho tanto gráfico? Porque eu finquei vários vetores para ver se fazia diferença que vetor que eu fincava nele e não faz diferença. O que a gente descobriu? A gente descobriu que o oxigênio ele não só andava mais devagar naquele mínimo mas ele rotava mais devagar. Também descobri que ele na parte que a difusão aumenta ele rotava mais depressa. Então tem uma associação entre andar e girar que faz todo o sentido porque a água quer fazer ligações de hidrogênio que são direcionais e angulares e ela quer sempre manter as ligações de hidrogênio. Então faz sentido que quando ela anda ela tenta fazer umas coisas assim para se adaptar. O genial disso é que obviamente tinha gente depois que a gente publicou esse artigo o grupo do Stanley jogou massivamente recursos computacionais e identificou numa simulação imensa que as águas que andavam mais depressa não eram as mesmas que as giravam mais depressa. mas eram vizinhas. Então é bem bonito o processo a água anda e as vizinhas giram para adaptar. Então não é que a mesma água anda e gira a água anda as vizinhas giram para adaptar essa ligação. Então tem tudo a ver com uma espécie de dancinha. Para entender agora agora vamos olhar por que que quando tem esse processo de andar ele ocorre quando o sistema tem mais densidade. Ao máximo da difusão está numa densidade que eu estou aumentando a densidade. Para entender isso o que a gente fez foi olhar não o número de ligações porque instantaneamente nessas simulações em média a água está fazendo as quatro ligações. Ela está sempre fazendo instantaneamente as quatro ligações. Mas eu quis olhar os números de vizinhos. E aí estava o pulo do gato. o número de... Quando eu comprimo o sistema eu vou ter algumas partículas que não vão estar instantaneamente ligadas e eu vou ter em vez de só quatro vizinhos aqui está a frequência de vizinhos eu vou ter no máximo na densidade que é naquele momento que tudo ali está cruzando eu vou ter moléculas de água com quatro com cinco e com seis vizinhos. E por que ter cinco e seis vizinhos ajuda se ela está fazendo quatro ligações? Porque eu tenho o vizinho próximo para fazer a transição da ligação. Entende? Eu brinco que a gente descobriu meu colaborador não gostou muito da brincadeira o Paulo Nets é muito sério eu disse que a gente descobriu o efeito Picardão que é o fato de que quando tem muita gente em volta tem opções de ficar compartilhando a ligação e aí a gente olhou a força da ligação ela ficava mais frata na hora dessa transição. Então a gente entendeu o processo então o número de ligações é quatro número de vizinho é cinco e o mecanismo são os vizinhos aqui é uma comparação entre o dado experimental acima e o dado da simulação abaixo os números não conferem porque não tem modelo perfeito de água mais ou menos funciona a gente só está entendendo o mecanismo. Aí o que a gente fez? A gente fez uma coisa para entender o processo então para entender realmente se o processo era esse eu preciso testar o processo o seu exagero. Então o que eu fiz? A gente desenvolveu um modelo em que em vez de eu ter quatro moléculas de água já que eu estou dizendo que esses tetrâmeros querem tanto ficar juntos eu vou dizer que os tetrâmeros são uma coisa e eles vão se ligar com outros tetrâmeros hora longe hora perto mas agora eu vou pegar os quatro tetrâmeros e vou chamar de uma coisa isso vocês notam me economiza quatro partículas na simulação que é muito bom para quem tem pouco recurso computacional e além do que me deixa fazer uma pergunta fundamental a gente aí desenvolveu um potencial que não é mais de oxigênio hidrogênio todas as coisas mas potencial tetrâmero tetrâmero a partir a gente usou algumas técnicas de mecânica estatística de pegar um potencial de verdade e reduzir através da equação de Ortsanzen que em uma equação integral favorita reduzimos a um problema de que quatro cortos viram oito cortos viram dois cortos esse é o potencial e a gente conseguiu mostrar que esse potencial funciona para reproduzir as anomalias da água da densidade da difusão então agora eu tenho uma coisa baratinha que funciona próximo desafio será que essa coisa baratinha funciona para coisas mais complicadas e nessa época já se começava a trabalhar com água confinada em nano coisas primeira coisa que fizeram foi pegar isso é uma simulação pegar um nanotubo colocar água um modelo de água qualquer aqui é o SPCE dentro de um nanotubo e olhar as partículas de água difundindo lá dentro o que que descobriram? descobriram que ia tudo de boas eu ia fazendo nanotubos menores menores e aí quando chegava em nanotubos muito pequenos a difusão ia zero controlava mas quando eu apertava um pouquinho mais a difusão subia então a coisa surpreendente aqui é por que que eu vou apertando apertando e chega um momento em que congele e logo depois a água começa a se difundir nota a primeira coisa legal é que confinamento leva a congelamento mesmo em temperatura mais alta já é legal mas o mais legal é assim por que que quando eu aperto mais um pouquinho a água sobe e de novo aqui a simulação como tinha todas as moléculas de água as pessoas olhavam a simulação e não conseguia entender o mecanismo mecanismo era difícil porque era um sistema complicado então a gente diz boa vamos olhar esse sistema vamos fazer uma simulação para esse sistema dois reservatórios um nanotubo vamos colocar a nossa água aqui ilustrada em azul que é aquele potencial de duas escadas tá então agora esqueça não tem oxigênio não tem hidrogênio não tem nada disso tem esse sistema de duas escadas tá que representa essa coisa ligada desligada ligada desligada então a gente colocou esse sistema e a gente obteve o mesmo comportamento da difusão no entanto a gente consegue deixa eu ver se eu tenho alguma ilustração a gente consegue entender o que que tá acontecendo porque agora em vez de ter aquele amaranhado de oxigênios hidrogênios eu tenho bolinhas muito específicas quando eu corto o meu tubo eu vejo que a água eu vou apertando ele a água vai formando camadinha isso aqui é estruturação da densidade ao longo do raio quando eu corto aqui tá o centro zero é o centro do tubo quatro é um tubo de quatro sigmas de raio eu vou apertando eu vou apertando e quando eu aperto o máximo a água toda se estrutura no centro do tubo então eu entendo porque ela passa de fugir porque ela passa deixa eu voltar aqui ela passa de duas porque isso aqui é o centro nesse caso aqui em um eu tenho uma camadinha de água e no lá se é o menos um eu tenho outra então eu tenho duas camadas de água dentro do tubo que estão congeladas estão congeladas porque elas estão na ligação de hidrogênio distância perfeita elas não querem sair daí quando eu aperto um pouquinho não é distância e ela se alinha com isso ele ganha uma mobilidade porque ele não tem ligação de hidrogênio lateral e aí a gente uau é isso ela forma uma linha uma fila indiana a gente descobriu a fila indiana e a água totalmente ligada assim mas não consegue ligar assim vamos lá difusão bombado e isso aqui de novo é a comparação entre o dado da simulação completa e o nosso vamos voltar agora a pergunta do começo que vocês já tinham esquecido será que eu consigo entender esse enhancement agora usando ainda esse modelito de modelo efetivo então primeiro eu vou explicar de novo a minha simulação os potenciais de duas escalas aqui eu vou usar uma família porque esses potenciais de duas escalas dá pra gente brincar criar outros mas não vamos entrar nesse assunto agora deixa eu explicar pra vocês o que é esse enhancement factor que a gente copiou lá do cara experimental que teve a ideia que eu achei bem legal a velocidade média de fluxo de qualquer coisa dentro do tubo de um cano etc está associada a um coeficiente a diferença de pressão e o comprimento do tubo esse gama hidrodinâmico ele tem a ver com o diâmetro do tubo e com a viscosidade do líquido e a viscosidade de líquido tem a ver com a constante de difusão todas as primeiras três equações é hidrodinâmica é um mundo hidrodinâmico que tem que funcionar assim então meio que eu consigo calcular a velocidade como vocês veem partindo da difusão indo para a viscosidade e indo para a equação de cima mas na simulação ou no experimento eu posso ir lá e calculo a velocidade e posso relacionar essa velocidade com a variação de pressão e o comprimento e aí eu ganho esse gama que eu estou chamando da simulação mas podia ser do experimento eu ganho esse gama e eu posso relacionar o gama da simulação do experimento com o gama hidrodinâmico que é esse o fator de nessa então eu posso medir ou posso fazer como eu faço calcular na simulação esses dois o gama da simulação e comparar com o gama hidrodinâmico e esse o fator e esse é o nosso resultado a gente obtém aquele mesmo eu tenho várias linhas porque eu utilizei vários potenciais para testar algumas coisas que eu não vou mencionar aqui mas a gente mostra que sobe desce e sobe de novo mas o que a gente consegue fazer na simulação porque eu tenho esse modelo efetivo é observar que os quinks que aparecem no experimento eles são decorrentes de uma mudança estrutural da água dentro do tubo ela passa de usar aquelas duas camadas lembra as duas camadas que eu falei na difusão para ela correr numa camada de novo de novo a fila indiana é o mecanismo que faz esse super frutos da água vocês notam que meus números não são iguais é muito mais baixo porque obviamente eu tenho um modelo que tem bilhões e zilhões de defeitos ele está mais interessado em entender o mecanismo e principalmente entender essa transição de duas camadas para uma camada fila indiana entra uma série de consequências a consequência de violar as leis da hidrodinâmica é que simplesmente a parte toda de atrito com as paredes muda totalmente nesses sistemas de relação de água com a parede então tem tudo a ver com atrito com condições de contorno por exemplo que é o que a gente diria dentro da simulação obviamente um monte de colegas disseram ai Nárcia mas o que tem isso deve acontecer com qualquer material isso que acontece com a água então já que eu não sou experimental não posso testar qualquer material o que eu fiz foi comparar o que que aconteceria com o fluxo da água modelada como esse modelo de duas escalas verso um sistema que pudesse ser modelado via Lennard Jones e o que a gente mostra aqui é que quando o potencial vira Lennard Jones porque a gente é Deus eu posso pegar o meu potencial de duas escalas e baixar ele assim e vira um Lennard Jones eu perco essa propriedade de aumento de fluxo com a diminuição do diâmetro então não a resposta eu preciso sim dessa dancinha de longe de perto longe de perto longe de perto pra ter esse comportamento a novo uma outra propriedade que eu quero chamar atenção pra vocês é o fato que a água ela ama os materiais e ela detesta outros materiais ela vai amar os materiais que tem qualquer polaridade porque como ela tem uma polaridade que leva as ligações de hidrogênio ela vai gostar onde tem carga ela gosta de sal se abraça no sal ela gosta de coisa onde tem carga se abraça nos pedaços da proteína que tem carga exposta ela gosta de carga e ela não gosta coisa que não tem carga por exemplo da fena ela não vai de boa a gente tem que colocar umas coisas mais interessantes pra gostar do hidrafeno ou nanotubo de carbono as paredes são puramente repulsivas esse bichinho que eu tô mostrando aí ele é genial de algum jeito a evolução bolou um jeito desse bichinho que vive no deserto bebe água ele tem nas costas uns tubinhos se vocês forçarem muito 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 o olho vão ver que tem microestruturas do topo que são hidrofílicas amam água e embaixo que são hidrofóbicas odeiam água de morte tá e aí de manhã cedo no deserto tem vapor d'água tipo o inverno de Porto Alegre e ele captura transforma esse vapor d'água em água líquida na região hidrofílica tipo o que acontece às vezes em saleiro na casa da gente e depois escorre pela parte hidrofóbica e com isso ele consegue tomar tem plantas na natureza milhões de sistemas da natureza fazem isso e eu pensei será que eu não posso brincar de um nanotubo besouro e o que a gente fez foi analisar a seguinte pergunta se eu quiser captar água quero captar então eu preciso de uma região hidrofílica que ame água mas eu preciso escorrer e para escorrer é melhor que seja hidrofóbica porque se eu fizer hidrofílica muito hidrofílica que a água fica lá e não sai de lá eu preciso vou ter que gastar muita pressão para ela passar então o que a gente fez a gente desenhou alguns nanotubos um todo hidrofóbico um metade hidrofílico hidrofóbico outro todo hidrofílico e a gente se perguntou em que balanço de hidrofóbico hidrofílico é o ideal para eu ter um bom fluxo e que diâmetro do nanotubo e aqui eu só vou mostrar alguns dados o dado da direita é um tubão que é 5 vezes o sigma aqui eu sempre trabalho com unidades reduzidas ou seja tudo em função do diâmetro do meu tetrâmero e o outro é um tubo de uma vez o tamanho do tetrâmero e o que vocês veem é que e o fi mede a fração de hidrofóbico hidrofílico vocês veem que em 50% se eu tiver um tubo em 50% eu tenho um fluxo quase tão bom em termos de atração que eu teria se eu tivesse só hidrofílico eu consigo puxar a água e consigo fazer ela fluir então sim eu pintar metade metade é uma estratégia interessante para a captura de água isso é um pensando em capturar água com esse jogo hidrofóbico hidrofílico pensando em outros materiais a gente trabalhou também com fosfato de alumínio que ele é um material que é nano naturalmente nano eu não preciso fabricar eu sei que é complicado fazer nanotubos todos nanotubos com menos de 2 nanômetros para funcionar essa ideia do superfluxo eu pensei será que eu tenho material naturalmente e tenho e esse material é super interessante porque ele é diferente do nanotubo de carbono ele não é todo hidrofóbico e aqui a gente fez simulações e essas simulações aqui como eu estou querendo olhar a estrutura já não são mais com modelo efetivo a gente está usando um modelo mais sofisticado de água que é o tipo 4P2005 e a gente está usando a estrutura a estrutura real o material tirado da pistoleografia e a gente observa nessas zonas mais vermelhas que a água se estrutura em alguns pedaços então uma estratégia diferente da do nano tubo em que tudo vai pelo meio é também aproveitar o fato de que a água vai ficar colada em tubinhos ao longo por exemplo da geometria que atrai mais a água e o centro tem um certo fluxo independente então eu vou ter dois fluxos um pelas paredes e um pelo centro que também pode ser uma estrutura interessante essa estrutura é muito robusta já tem pessoas fazendo experimentos em altas pressões porque precisa de altas pressões para fazer um fluxo interessante com esse tipo de material bem aí eu pensei nossa nanotubo é complicado da gente pensar em fazer membranas de dessalinização de água por exemplo utilizando malhas imensas de nanotubos de carbono porque eu preciso que todos tenham menos de dois nanômetros de diâmetro um nanômetro de raio e vão ter que ter todos iguais e eles não vão poder escapulir da membrana porque eles não fazem lá muito bem para a saúde então eu pensei se a gente agora em vez de fazer os nanotubos a gente pegar uma membrana e fizer furinhos nanométricos na membrana e as primeiras tentativas de pessoas fazerem esse tipo de trabalho foi com o grafé até que eu achei esse material mas eu já tinha aprendido com o fosso ácido de alumínio que é bom ter essa coisa de ter pedaços que gostam de água pedaços que gostam de água e aí a gente descobriu esse material que é o disulfeto de molibdênio que na verdade é usado bem para coisas da área de semicondutores eu tenho um colega aqui que cresce mas não cresce para nada a ver com líquidos porque a parte experimental do Brasil gosta muito mais de sólidos do que de líquidos mas ele me mostrou alguns crescimentos e eu descobri que é possível crescer esse material sem grandes dificuldades então o que a gente fez a gente pegou esse material a gente fez um furinho nanométrico nele e agora na minha simulação eu vou adicionar sal diferentes tipos de sal junto com a água porque meu objetivo é tentar passar pressão e ver nesse furinho quanto de sal passa e quanto de água vai passar eu quero que passe água e quero que sal fique do outro lado obviamente aí eu não posso usar mais aquele mesmo modelo vagabundo porque ele não comporta interações eletrostáticas eu vou ter que utilizar um modelo de água mais robusto e a gente no grupo desenvolveu um modelo de água que diferente dos demais dá a constante de elétrica correta para nós nesse momento é uma propriedade importante dá uma série de propriedades bem também quanto os outros modelos da literatura mas eu foquei em vamos dizer assim calibrar o modelo para dar a constante de elétrica certa da água e da mistura com sal porque eu quero as interações eletrostáticas são importantes nesse processo o que a gente descobriu a gente descobriu comparando o grafeno com o disculpeio de molibdenio que a performance deles é muito similar com compostos monovalentes mas o disulfeto tem uma performance um pouco melhor quando eu vou para sais divalentes ou trivalentes então isso e eu tenho uma boa rejeição de sal também nos dois casos desde que o furinho seja pequeno então o furo pequeno é a chave e aí claro assim eu acho que quem vai produzir as membranas já ficaria feliz em saber tudo bem que o disulfeto é bom mas eu não me satisfaço com isso eu quero entender qual é a diferença do mecanismo de entrada no furo do disulfeto do disulfeto e do grafeno e o que a gente descobriu a gente descobriu que enquanto no grafeno a água vamos dizer passa dá uma passada rápida pelo furo mas homogeneamente no disulfeto e molibdenio como eu tenho essas cargas colocadas a água entra dá uma paradinha caminha dá uma outra paradinha e vai em diante vai dar uma paradinha então ela encontra um enxofre para um pouquinho por ali mas segue porque ela vê entendeu como ela é um dipolo ela pode um lado atrai para o enxofre e o outro atrai para o mobilidade então ela faz uma dancinha na hora de entrar no sistema o que significa uma dinâmica diferente essa dinâmica tem um minúsculo problema se a água faz isso o sal também pode fazer isso então a gente tem que se preocupar muito que o sal pode vir carreado por essas cargas o que a gente viu tranquilamente na simulação que termina não acontecendo mas a gente tem que vamos dizer tomar cuidado com este mecanismo para concluir que eu acho que eu já falei muito aqui trouxe informações demais a água tem anomalias e a nossa ideia é utilizar essas anomalias ou seja o fato da água ter esse aumento de fluxo na nova escala aumento da difusão e esse enhancement para produzir filtros de desalinização que sejam mais eficientes eu não mencionei isso mas um dos eu atualmente tenho no grupo alguns engenheiros e que fazem simulação mas que fizeram alguns cálculos de eficiência para esse potencial filtro que ainda não existe perceberam se bem teórico o filtro que ainda não existe mas eles podem calcular a potencial eficiência de um filtro dentro de uma planta de desalinização que não trocasse nada do processo porque obviamente o próximo passo é eu pensar um jeito diferente de fazer o processo mas só trocando o filtro por filtro nanométrico eu vou ter um fator de redução do tamanho da planta significa a energia que eu preciso para produzir a mesma quantidade de água de até 10 vezes e isso é muito interessante obviamente isso ainda é teoria porque ainda não temos filtros esses filtros amétricos esses furos uniformemente distribuídos mas eu acredito que é uma ideia que não só é interessante porque usa uma propriedade anômala da água mas também tem uma função social interessante eu não gostaria de terminar essa palestra porque eu sou um ser multifacetário eu estou sempre pensando em muitas coisas sem dar uma mensagem de ânimo para vocês que eu imagino que tem um monte de estudante de pós-graduação graduação etc e até meus colegas professores para esse momento que a gente vive em profunda tensão luto ansiedade não só por causa da pandemia mas por esse movimento de corte de bolsas corte disso corte daquilo de atraso de visão super atrasada que tem não só aqui no Brasil mas no planeta Terra que a coisa está complexa vamos dizer assim e eu vou lembrar para vocês que eu como já disse eu sou jovem há muito tempo e eu sou do tempo que tinha uma ditadura nesse país e a gente se mobilizou se organizou e a gente terminou redemocratizando o Brasil então a minha mensagem é não vamos ficar chorando pelos cantos luto para mim é verbo obrigado bom dia pessoal muito obrigado professora Márcia a palestra foi bem enriquecedora para a gente deu para aprender muito sobre a água então a gente vai estar aberto agora algumas perguntas direcionadas para a professora Márcia e eu vou começar aqui a gente está vendo as perguntas do chat do YouTube e também estamos abertos a perguntas para quem esteja assistindo a gente pelo Zoom fica mais fácil que aí a gente não tem nenhum delay de transmissão a primeira pergunta então é do professor Leandro Malardi ele gostaria de saber se é possível usar também nanotubos de MOS2 ou outros TMDs se você sabe nos responder como seria a performance comparada com nanotubos de carbono vou te dizer a vantagem os nanotubos de carbono foi a primeira coisa que as pessoas pensaram porque era mais fácil crescer imediatamente eles descobriram que tinha um problema sério não mas o problema é um desafio a água não entra fácil no nanotubo depois ela flui mas ela não entra então tinha que fazer muita força gasta muita energia para entrar e aí eles começaram testar outras formas de nanotubo e todos esses outros que tem uma estrutura que tem um pouquinho mais de gostar da água são mais fáceis nesse aspecto então eles são melhores para entrar a água aí qual é o desafio depois que entra o fluxo no de carbono é melhor tá porque como a água ela se estrutura bem no centro se tu começa a colocar coisas que atraem mais água o fluxo fica diminuído então aí é um balanço percebe o balanço entre entra fácil flui fácil e aí é um monte de pesquisa as pessoas vão testando e retestando o que que fez com que as pessoas um pouquinho ficassem desgostosas vou dizer dos nanoturos então tu foi o primeiro boom todo mundo crescendo e loucura o problema é que tu tem que grudar para fazer uma membrana tu vai empilhar esses nanoturos tá todos sonhando né que tu consegue fazer todos com menos dois nanoturos e tu vai ter que ancorar eles numa membrana tá de maneira que eles não saiam e isso é difícil fazer tá e porque não sei se vocês entendem mas a dessalinização é uma membrana aqui a água com sal passa assim e ela a osmose é assim essa água é muito uma violência de pressão muito grande se os nanoturos ficarem começarem a se soltar e se misturar com a água nós vamos ter um problema tá então com o tempo as pessoas estão estudando ainda mas assim mais preocupadas de como é que eu vou ter um nanotubo que é um coro mais fácil tá então essa é uma questão importante até um pouco mais importante do que se o fluxo é maior ou menor isso levou as pessoas irem pro grafeno por quê? porque o grafeno ou qualquer outra de sulfeto tu já faz ele de um jeito já cresce ele de um jeito que ele é uma superfície homogênea o desafio vai ser fazer os furos depois tá mas ele já nasce assim do jeito que a gente precisa pra enrolar e fazer a membrana não sei se você sabe mas as membranas de salinização não são membrana tipo café elas são os tubos assim que a água passa dentro faz assim então sim todos os materiais são super bem-vindos pra estudo porque ainda é um problema que tá muito é muito balanço de coisas tá pra gente conseguir ter uma solução interessante beleza continuando as perguntas professora o Clóvis gostaria de saber se nesse contexto de transporte de águas em nanotubos a única especificidade do tubo seria o fator dele ser ou não hidrófilo e se existe já algum trabalho similar com nanotubos de siliceno que seria o grafeno do silício não não esse esse é o material que eu não vi ainda vou dizer assim teoricamente agora vou separar as coisas as pessoas acham que tudo importa tá o que o nosso modelinho aquele que eu chamo vagabundo mostrou é que no fundo tudo importa mas tamanho é a coisa mais importante de todas tá porque aquele modelo não tinha as cargas não tinha e deu o superfluxo então assim tamanho é chave o resto vai transformar os números em melhores maiores então assim todo o material é bem vindo só que vocês tem que lembrar que vou dizer alguns desafios quando eu olhei o disulfeto de molibdênio que eu posso simular fazendo assim eu fui para um experimental e perguntei é possível crescer disulfeto de molibdênio num polímero porque entende eu vou precisar segurar o disulfeto eu não posso segurar num material que não seja transparente a água e normalmente como eles estavam interessados em semicondutores eles cresciam em outros materiais super rígidos que não me adiantava e aí o cara foi pesquisar e cresceu num polímero eu digo não pode ir em frente que o que tu está pensando não é loucura vai crescer em cima de um polímero você entende que é uma pesquisa que tu tem que tem a pergunta física que é interessante de qualquer maneira mas ela está associada a alguns fatores adicionais na simulação eu solto meu grafeno fica firme onde você vai ficar firme eu sou Deus mas eu sei eu sou um Deus que sabe que existe a humanidade então eu já penso nossa vou ter que prender isso em alguma coisa será que é é factível então assim realmente tem desafios mas o desafio é que o material que a gente estiver pensando precisa estar preso em alguma coisa que a água passe porque não adianta nada eu ter o nanotubo e quem está ancorando o nanotubo é completamente não transparente a água aí não rola tá então o outro material que segura tem que ser transparente a água beleza deu para ficar bem claro deixa eu falar então da pergunta do Alexandre o Alexandre ele pergunta se há alguma diferença nos efeitos do fluxo no nanotubo com a escolha do modelo de água e outra coisa que ele também pergunta é se tem efeito de abordagem com modelos isotrópicos para esse problema tá vou dizer assim sim tem tudo importa em água tudo importa porque cada modelo deixa eu explicar porque tem então tudo importa cada modelo de água é desenhado para reproduzir exatamente umas duas ou três propriedades um bom modelo além dessas propriedades vai representar um monte de outras propriedades mas nenhum modelo é muito perfeito então quando eu vou usar um modelo de água dentro de uma superfície tão pequena eu tenho um problema porque ele foi desenhado para o bom então não tem cada vez que ficar mais pequeno eu tô saindo da zona de conforto do modelo e como cada modelo é diferente eu tô saindo por um caminho diferente de cada um dos modelos mas o resultado geral que é o fato de que o fluxo aumenta quando tu aperta é presente em todos os modelos por isso que eu digo isso é uma propriedade mais robusta que eu chamo de volumétrica ela é mais robusta do que o detalhe se o modelo tem o ângulo assim ou um pouquinho assim ou assim ela é muito forte tanto que nesse modelo vagabundo que eu chamo que é isotrópico ele consegue reproduzir embora eu saiba que numa interação com parede esse modelo vai gerar alguns defeitos mas não era defeito suficiente para perder o bebê com a água do banho ah então o bebê tá lá salvo que é o fenômeno mais importante quando eu caminho na direção de fazer perguntas mais quantitativas eu preciso me aproximar mais e mais em desenhar modelos específicos ah então por exemplo agora a gente quer entender a gente fez um buraco na folha eu quero entender exatamente o mecanismo do buraco na verdade a gente fez já dois buracos para entender se os buracos competem então eu preciso eu tenho que abandonar um pouquinho por um instante de tempo a física clássica ir para o sistema quântico onde eu vou poder fazer meia dúzia de partículas e quero olhar como é que essas partículas estão naquele localzinho porque naquele localzinho é importante lá longe não é importante mas naquele localzinho é importante aí a gente tem que calibrar que modelo eu vou usar se tem algum modelo bom e não tem já vou dizendo para essa condição então eu vou ter que construir um modelo construir um modelo você tem que fazer todas as contas gerar e gerar um modelo quântico bem localzinho a gente calcula todas as energias e gera uma coisa efetiva tem perguntas e perguntas onde diferentes coisas importam mas para coisa grosseira para aquele gráfico assim não precisa nem qualquer modelo que reproduz qualitativamente e até modelos isotrópicos que reproduzem qualitativamente mais uma pergunta então professora só para a gente encerrar uma pergunta do professor ele perguntou pede para explicar um pouco sobre a complexidade de se modelar teoricamente a água você já deu uma explicação boa aí nessa última pergunta e pergunta também se existe alguma relação entre o mínimo no calor específico e a temperatura de estabilidade do nosso corpo vamos dizer assim a primeira pergunta é fácil de responder tudo importa e agora a coisa mais chocante na água fazer um modelo melhor melhor quer dizer assim e se agora eu fizer um modelo que faça isso aqui isso aqui com as ligações de hidrogênio permita isso primeiro vai ser um inferno para simular porque a cada simulação eu vou ter que ficar fazendo isso aqui segundo ele não reproduz nenhum dos modelos flexíveis que a gente chama isso dão bem melhor do que os rígidos então às vezes melhorar pior agora a segunda pergunta é o seguinte imediatamente as pessoas olham aqueles mínimos e dizem nossa tem alguma coisa aí na água que está dizendo que a gente vive naquele lugar a gente vive naquele lugar do mínimo do calor específico e do mínimo da compressibilidade ninguém conseguiu fazer esse pulo porque esse pulo requer uma coisa que não é da nossa vamos dizer da nossa alçada como físico esse pulo requer entender que condições são essas condições perfeitas que necessitaria ter assim uma coisa muito interdisciplinar mas que chama atenção que as anomalias da água começam a ficar se aglomeram naquela região onde nós existimos isso realmente é surpreendente a única que a gente consegue entender mais ou menos porque que ela é importante é a da densidade as demais é ainda um grande mistério do porquê que a gente tem esse mínimo na compressibilidade mínimo no calor específico e vários outros mínimos que fazem essa subida justamente nessa neste local onde a gente existe aproveitando essa pergunta aquela subida sobe o calor específico e a compressibilidade levou pessoas no mundo a pensarem que existe um segundo ponto crítico da água lembra quando vai medir o líquido gás de qualquer material perto do ponto crítico o calor específico diverge a compressibilidade diverge a suscetibilidade diverge isso aqui é líquido gás esse está aqui assim no diagrama de fase num lugar escondidinho porque começa a subir e começa a ir na região que vai cristalizar então tu não consegue chegar lá então as pessoas dizem que aquela subida significa que a água começa a ter duas quase que duas fases líquidas duas estruturações líquidas pensando nesse nesse negocinho aqui que vai gerar duas fases líquidas esse assunto volta e revolta na comunidade porque ele significa que essas anomalias na água ou em qualquer material que possa ser desenhado com anomalias significa que no fundo a baixas temperaturas ele vai querer se separar em duas fases líquidas e eu posso pensar já que eu tenho esse meu modelo efetivo em desenhar materiais que tenham essas propriedades e que talvez outros materiais do universo que tenham essas propriedades de ter esses mínimos que somem e viram duas coisas possam ser outros mecanismos para a vida então tem vou dizer assim fantasias a partir daqueles mínimos tem várias mas ainda a gente não tem uma ligação assim linear entre vida e o fato de ter esses mínimos e esses aumentos no calor específico da compressibilidade muito obrigado professora excelente apresentação o povo também está agradecendo aqui no chat já pelas respostas todo mundo satisfeito e foi muito bom aprender sobre sobre a água não tem como mas palmas virtuais aqui obrigada e vocês estão me devendo uma visita quando a gente tiver vacina pessoalmente a minha querida BH pode deixar que a gente vai marcar sim e a gente vai te aguardar aqui para mais uma palestra para a gente aprender mais sobre sobre a física da água tá bom tchauzinho bom dia para vocês obrigado bom dia vou passar então aqui para para o professor Lucas que a gente vai começar as apresentações orais logo logo tá pessoal Lucas pode ficar à vontade aí Lucas só rapidinho é que seu microfone está mudo ainda a gente não está esqueci eu sou o cara aqui que bloqueei todo mundo e deixei o meu bloqueado então pessoal um minutinho para vocês tomarem uma água ir no banheiro e nós já vamos começar a sessão de apresentações orais tá certo seguindo a programação então a gente pede todo mundo aí que estiver no YouTube e for apresentar essa sessão pode entrar no Zoom no link do Zoom que vocês receberam por e-mail tá se tiver algum problema pode comentar lá no YouTube também no chat que nós vamos aí até os dois os dois chats tá ok só um minutinho só para a gente começar com a primeira apresentação oral voltamos então pessoal 10h15 já a gente vai ter a apresentação do Pedro ele vai falar para nós sobre superfície de perna em 2D em estados topológicos e a gente vai aí assistir então beleza Pedro você pode compartilhar a tela aí e começar a sua apresentação fica à vontade o Pedro nós vamos fazer um teste que é o seguinte eu vou deixar um timer aqui de 12 minutos na minha tela compartilhada só você vai ver tá no Zoom aí para você ter um controle legal de 12 minutos que a ideia é 12 minutos mais 3 minutos e pessoal quem estiver no YouTube assistindo pode mandar estou já mandando pergunta lá vou apresentar aqui para vocês hoje é o trabalho que eu desenvolvi no último ano no doutorado sanduíche na Universidade de Paris Sul na França o trabalho é sobre as superfícies de ferme 2D em estados topológicos no composto de ondas de densidade de carga telureto de tântalo até a 4 para começar eu ia vou dar uma introduçãozinha sobre a técnica que eu usei para medir essas amostras que é a técnica de ARPS que é Angle Resolved de FotoEmission Espectróscope ARPS é uma quando você a equação que gere o movimento dos elétrons no sólido é a equação de Schrodinger quando eu resolvo a equação de Schrodinger eu consigo recuperar a relação entre a energia e o momento dos elétrons dentro do material existem cálculos que você pode fazer para recuperar essa energia aqui eu tenho um exemplo por exemplo de um cálculo de DFT do isolante topológico B2SE3 mostrando a relação entre energia e momento dos elétrons dentro do cristal isso aí é uma maneira teórica de recuperar essa relação entre energia e momento a maneira experimental é usando a técnica de ARPS como que funciona a técnica de ARPS qual que é a geometria do experimento você tem uma amostra colocada no manipulador que pode se mover em várias direções inclusive rotacionar em todas as direções eu tenho uma fonte de luz que essa luz ela ilumina a minha amostra joga fótons na minha amostra e devido ao efeito fotoelétrico elétrons ou fóton elétrons que são assim chamados são escapam dessa amostra e usando um analisador de elétrons a gente mede o ângulo e a energia cinética com que esses elétrons chegaram no meu analisador usando a equação do efeito fotoelétrico a gente sabe que a energia cinética que a gente vai medir o K a energia cinética que a gente vai medir no nosso analisador ela está relacionada ao comprimento de a frequência da luz emitida da nossa fonte a função trabalho que é característica de cada material e a energia de ligação que o elétron estava ligado dentro do material e outra coisa e medindo o ângulo que esses elétrons entram no meu analisador com base na 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 conservação do momento dos elétrons que estão andando no plano paralelo à superfície da minha amostra se eu medir o ângulo eu tenho uma medição indireta do da do momento dos meus fotoelétrons que está aqui que é igual ao momento dos elétrons dentro do solo ou seja eu medindo eu medindo a energia cinética e o ângulo eu consigo recuperar o K paralelo e a energia de ligação dos elétrons dentro do sólido recuperando assim a relação entre a energia e o momento desses elétrons antes de mostrar meus resultados sobre o TAT4 eu gostaria de falar um pouco sobre dar um review da literatura sobre esse material que é importante para entender depois as nossas medidas o TAT4 ele é o que a gente chama de um cristal quase 1D o que seria isso se você olhar aqui nesses desenhos que eu tenho aqui da estrutura do material na direção C eu tenho esse átomo maiorzinho que é o telúrio e ele forma o que parece ser uma linha de átomos uma cadeia linear de átomos e cada átomo de tântalo desse ele é cercado por esses dímeros de telúrio ou seja eu tenho se eu considerando que apenas os átomos de tântalo eu tenho quase que um cristal unidimensional e isso aí cria alguns efeitos interessantes que são as charge density waves que são as ondas de densidade de carga essas amostras elas foram crescidas pela professora Paulo Geraldo lá da Universidade de Los Angeles na Colômbia uma coisa interessante também é que a clivagem dessas amostras a orientação preferencial quando a gente cliva quando a gente esfolia a amostra é fácil de esfoliar ela é esfoliada em uma direção perpendicular ao eixo ao eixo B que são iguais ou seja quando a gente olhar para a imagem de Arpes a gente vai ter numa direção a gente vai ter quando a gente olhar para a superfície de Fermi medido pelo Arpes a gente vai ter numa direção o γx e no outro o γz que o γz é o da na direção das das cadeias lineares e o γx na direção perpendicular ou seja a gente vai ter a gente não vai precisar do momento perpendicular porque ele é igual ao γx que a gente já já está medindo também na superfície de Fermi a gente tem na literatura uma medida antiga de Arpes de 1999 e eles observaram que esse material tem uma assinatura espectral de um cristal 1D e 3D ao mesmo tempo se você olhar na figura mais à esquerda você vai ver que você tem um estado ali que está mais ou menos em 1V que ele dispersa até mais ou menos ali 0.4 E1V e nas outras duas direções que são da esquerda para a direita na segunda e na terceira figura você vê que não tem dispersão e isso é característico de um material 1D outra coisa interessante é que se você for olhar nas duas figuras à direita tem uma característica de cristais 1D ou quase 1D quando você faz o experimento de fotoemissão é que eles não tem um corte de ferme bem definido e aqui no caso desse material a gente tem aqui o que a gente chama de uma região de espectro reduzido de peso espectral reduzido que é ele tem um decaimento ali muito forte perto de 0.2 E1V e tem ali o corte de ferme no zero normal ou seja ele tem a coexistência desses dois dessas duas assinaturas só que nessa medida você consegue ver esse peso espectral ali entre o 0 e 0.2 mas você não vê estados dispersando você não vê nada você vê só um borrão de sinal ali outro trabalho interessante foi experimento de magnetotransporte no material de 2017 você pode ver aqui na figura da esquerda que você tem perto da temperatura de 0 Kelvin mais ou menos lá por 10 ali você tem o que a gente chama um platô de resistividade e esse platô de resistividade a temperatura a baixa temperatura ele é característico de superfícies metálicas de estados de superfícies metálicas a figura da direita ela mostra também medidas de magnetoresistência para baixa temperatura para 2 Kelvin você tem ali no alto entre 12 e 18 Tesla você vê que você tem oscilações ali essas oscilações são chamadas de oscilações Chubnikov-derrass e quando você faz a análise dessas oscilações você vê que ela bate exatamente com uma superfície de ferme 2D ou seja você tem um trabalho que você mostra que você tem um nível de ferme que você não tem estados cruzando o nível de ferme só que esse trabalho aqui de 2007 fala que você deveria ter uma superfície de ferme 2D e deveria ter estados metálicos cruzando o nível de ferme e foi exatamente isso que a gente observou nas nossas medidas bom aqui essa primeira imagem das nossas medidas nas figuras A a gente tem na direção γx e na direção γz você vê que a gente tem aquele estado ali perto de menos um elétron volt aquele estado 1D ali que foi observado no outro o arps também se você fizer um corte nessa energia de um elétron volt você tem ali na figura B você tem relação entre o kx e o ky que seria o γz e o γx você pode ver muito bem esse canal de condução ali esses resultados batendo com o resultado anterior entretanto quando a gente é médio nível quando a gente faz o corte no nível de ferme que é o que a gente chama de superfície de ferme a gente consegue ver que a gente tem estados na figura D você pode ver que entre 0 e menos 0.2 a gente tem estados ali parecendo um cone ou uma parábola cruzando o nível de ferme e quando você vê a superfície de ferme na figura C você vê que você tem estados ali círculos bem definidos que são os que a gente chama de eletron pockets aqui eu tenho um desenho também da superfície da primeira zona de bilhoã disso a gente vê que a gente tem um eletron pocket por zona de bilhoã e tem outra coisa interessante que a gente observou esse estado aqui que a gente não esperava que é ligando esses eletron pockets e esse estado é interessante porque ele todo experimento de asas deveria ser simétrico em relação ao zero então ele aparece só de um lado e não aparece do outro e aqui a gente tem a gente foi atrás de medir esse estado ali e aqui na figura E a gente tem a mesma superfície de ferme só que aqui a gente fez uma derivada segunda para a gente conseguir ver mais detalhes da medida a gente consegue ver o estado lá conectando os dois eletron pockets da esquerda e na figura F a gente fez um corte ali perpendicular cortando esse estado ali e a gente consegue ver que esse estado ele não é um estado tipo arco de ferme que a gente está acostumado a ver em Zolange de Vail ele é um estado que dispersa também e deveria ser observado do outro lado talvez a gente não está observando por causa de elementos de matriz alinhamento da amostra essa parte do trabalho a gente ainda está é o que a gente está fazendo atualmente na análise de dados então para terminar fazer um sumário aqui do que a gente mediu os experimentos de Arpes eles revelaram a existência de uma superfície de ferme 2D composta por eletron pockets compatível com o estado de natureza topológica prevista por aquele trabalho de medidas de resistividade nós observamos também esse estado quase 1D conectando os eletron pockets de zonas de bilhões vizinhas e isso abre importantes discussões sobre esses materiais porque você tem um material similar ao TA-TE4 que é o TA-SE4-2I que ele tem esses estados que seriam parecidos com arcos de ferme e o que é o chamado de action insulators que é um negócio que ainda não está bem entendido ainda o que é mas ele foi observado nesse outro material que tem uma estrutura muito semelhante então a gente poderia caminhar nesse caminho para tentar entender melhor a existência desses estados de semimetais de díra que ou vai ou a gente não sabe exatamente qual que é transforma o TA-TE4 num material muito interessante para ser estudado nessa linha de isolantes topológicos e charse-dense-to-waves que são áreas que primeiramente seriam não relacionadas mas que estão relacionadas nesse material os nossos resultados fizeram uma combinação de resultados diferentes na literatura que são um prevendo uma superfície 2D com estados metálicos e o ápice que no antigo que não foi observado e a gente conseguiu observar e o que a gente está fazendo agora que a gente está colaborando com um grupo teórico está fazendo os cálculos para a gente da estrutura de banda do TA-TE4 para a gente ver se a gente consegue entender o que são aqueles estados ligantes ali e o que são nossos eletropockets são eletropockets mesmo são cones de DIR que a gente precisa desse input teórico para descobrir então gostaria para terminar gostaria de agradecer as agências financiadoras CAPS e CNPq que pagaram pelo trabalho a UFMG e a pós-graduação da física e também agradecer o laboratório que me recebeu lá na França o Instituto de Ciências Moleculares de Ossé e agradecer o Simcoton francês Soler e também foi onde a gente realizou as medidas esse aí muito obrigado Obrigado Pedro deu para a gente entender um pouquinho aqui da superfície de ferme e um pouco sobre o TA-TE4 pessoal então a gente está aberto a perguntas tanto no chat do Youtube quanto aqui no Zoom então vou aguardar aqui um minutinho para ver se a gente tem então já a primeira pergunta a pergunta do professorado Pedro você mencionou sobre as oscilações observadas que são consistentes com uma superfície de ferme 2D poderia dar uma elaborada maior nessa ideia e falar para nós qual que é a propriedade que diz que é consistente com essa ideia de 2D do material Pois é já me fizeram essa pergunta antes eu não tenho muito claro o que são essas oscilações do Binicópolis do Erras mas lendo o artigo esse artigo de 2017 você tem uma você tem uma uma equação teórica que faz que para descrever essas oscilações e ela bate exatamente lá você pode colocar um modelo 1D 2D e ela bate exatamente com o modelo de uma superfície de ferme 2D essa essa que é a questão a curva essa curva quando você faz a análise de FFT de FFT você ela bate exatamente com uma com uma superfície de ferme do tipo bidimensional Beleza é só para uma última perguntinha aqui que é a pergunta do Nicholas Hegel você tem alguma proposta para essa falta de simetria desses estados verticais que está ligando as duas partes da zona de virulano que você mostrou ali na esquerda já tem algo em mente? Essa falta de simetria olhando assim primeiramente o que a gente pensa é que quando a gente faz experimento de Arpes ele é muito dependente dos estados dos tipos de ligação que a minha que os meus elétrons tem no cristal então ele depende muito de simetria que são chamados elementos de matriz que quando a gente faz o cálculo da teoria de Arpes esses elementos de matriz são muito sensíveis à orientação da amostra e quando você acha uma coisa que não é simétrica geralmente você vai por esse caminho porque a física indica para a gente que isso deve ter simetria de um lado zero do outro lado deve ser igual então a gente olha nesse sentido de elementos de matriz a gente poderia fazer medir em outras orientações em outras energias mas esse cristal também ele tem uma energia muito específica para ser medido que é 75 eletronvolts e a gente medindo fora dessa energia a gente começa a perder sinal por isso que é interessante o input teórico para a gente descobrir isso mas geralmente a gente vai no caminho que são os elementos de matriz que estão inibindo um lado da curva do estado muito obrigado Pedro parabéns pelo seu trabalho feito na França está muito bom muito interessante e a gente aguarda então depois respostas sobre a sua pesquisa que tem tudo para alavancar muito então vou aproveitar e chamar o Vitor o Vitor vai apresentar agora a próxima palestra bom dia Vitor Vitor Assunção ele vai apresentar para nós sobre efeitos de interface estrutura eletrônica com abordagem a bem lixo você pode compartilhar sua tela fique à vontade Vitor obrigado vamos compartilhar aqui só Everton posso dar o confere se está todo mundo conseguindo ver e você está me ouvindo direitinho a gente está ouvindo e já está compartilhado aqui na sua tela Vitor boa apresentação obrigado bom dia para todo mundo hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho que a gente está fazendo eu e meu orientador Valber a gente está fazendo sobre uma interpretação uma abordagem abinitio de efeitos de interface na estrutura eletrônica do IBCO que é um supercondutor na fase orto-rômbica dele a gente pertence ao grupo de física de sistemas interagentes que é o grupo que estuda esse tipo de material e modelos teóricos vamos começar eu queria começar o seminário dando uma introdução a por que que esses sistemas por exemplo o IBCO que é um cuprato são interessantes e para a gente ver isso uma boa ideia é observar o diagrama de fase desses caras e a gente pode ver que é um diagrama de fase muito rico tem bastante fases e ainda tem muitas coisas em aberto para esses tipos de sistema porque como vocês podem ver a dopagem por elétron e a dopagem por buraco ela é assimétrica no diagrama de fase vocês podem ver que esse diagrama de fase comporta de maneiras diferentes para buracos e para elétrons e isso é uma coisa que ainda está aberta na área e coisas interessantes também que surgem desse fenômeno é que a supercondutividade ela acontece de maneira a temperatura crítica para a fase supercondutora ela é diferente para a dopagem por elétron e para a dopagem por buraco só enfatizando que esse diagrama de fase é um diagrama de fase modelo para esses materiais e o que a gente quer na verdade é olhar os efeitos nesse material que está à direita que é o IBCO que essa estrutura é uma estrutura que foi usada no artigo referência embaixo que foi um artigo que fala sobre as primeiras medidas de ARPs que foram feitas para interfaces com esse cara e para esse cara na verdade é esses ARPs para esses materiais é muito difícil porque você precisa ter uma interface muito limpa então acaba que é bem recente esse artigo se for pensar é de 2011 e foi o primeiro artigo que reporta isso uma coisa interessante também para a gente reparar nesse diagrama de fase é que essas fases que provavelmente vocês não estão mais acostumadas elas são fases previstoricamente e algumas demonstradas experimentalmente que é uma fase de metal normal que seria um metal que é considerado dentro de uma ele é descrito dentro da teoria de líquido de ferme então a resistividade dele quando o Cmed vai com o P² você tem uma fase de metal estranha que é uma fase que eles também chamam na literatura de não líquido de ferme porque você não pode descrever a resistividade a resistividade não se comporta daquela forma mais você tem uma fase supercondutora que por exemplo para o IBCO que está bem nessa fase a fase normal dele essa fase de metal e se a gente der essa temperatura o IBCO 7.0 se a gente abaixa a temperatura a gente entra na fase supercondutora e você tem uma fase pseudo-gap que é uma fase não muito bem compreendida que você tem a formação de alguns pares de Cooper que estão associados à supercondutividade mas você não tem supercondutividade propriamente dito e essas fases elas podem coexistir então a fase antiferromagnética em alguns rupratos pode coexistir com a fase supercondutora esse artigo de 2015 ele é muito interessante porque inspirado na ideia de que você com uma interface magnética você poderia alterar de alguma forma a supercondutividade os experimentais eles cresceram interfaces de stronstitânio-oxigênio que é um material uma perosquita que tem estrutura cúbica e cresceram um material uma manganita ferromagnética que é um óxido de manganês e um cuprato em cima desse óxido de manganês e aí fazendo os experimentos para medir magnetização e medir a temperatura supercondutora eles conseguiram ver que nessas estruturas que são estruturas determinadas nesses planos de cobre oxigênio e nas cadeias de cobre oxigênio são estruturas diferentes interfaces diferentes você você de alguma forma diminui a temperatura crítica da supercondutividade então acaba que o ferromagnetismo ele compete com a supercondutividade porque para um isolante essa fase antiferromagnética que seria a fase para o sistema não dopado ela é uma fase isolante de mote e isso é demonstrado experimentalmente então o que eles esperavam é que para esses isolantes de mote teriam um antiferromagnetismo no plano só que quando você coloca essa interface magnética você está induzindo um ferromagnetismo no plano você tem uma magnetização residual quer dizer uma magnetização total no plano diferente de zero e eles viram que de alguma forma estava afetando a supercondutividade nesses materiais nessas interfaces então em colaboração com dois pesquisadores do Paul Scherer Institute o professor Milan Radovich e a doutora Jasmine Yand eu acho que eu não sei se eu pronuncio o nome dela direito eles cresceram essa estrutura só que agora em vez com LCMO que está aqui eles cresceram com LSMO que é uma outra manganita que é dopada com estrôncio em vez de ser dopada com cálcio no caso do LCMO e eles viram que além desse efeito ferromagnético o tamanho da interface que você fazia ele influenciava a a temperatura crítica da supercondutividade então eles viram que quando você tinha interfaces que que são interfaces de filmes finos que o filme fino ele tinha determinado tamanho você matava completamente a supercondutividade e era para os filmes menores esse gráfico abaixo a figura 4 ela indica como que a temperatura crítica se comporta quando você mantém um parâmetro a espessura do LSMO fixo em 15 unidades cristalinas e controla em céus limitários e controla a espessura do IBCO eles viram que quando você ele é muito fino ele tem esse comportamento não supercondutor e quando você aumenta a espessura do filme ele retoma as propriedades de bulk dele que seriam as propriedades desse material isolado e outra medida que eles fizeram que é muito interessante também é que eles conseguiram tirar as perfícies de ferro para esse material para alguns para algumas espessuras de IBCO e isso mostra um comportamento muito claro que a supercondutividade nesse material é um bom exemplo para mostrar que a supercondutividade nesse material é uma supercondutividade tipo D-Wave a supercondutividade tipo D-Wave ela pode ser vista porque quando você está observando a superfície de ferro e você olha a direção diagonal dela nesse plot aqui você vê que só na diagonal que você tem estados atravessando o nível de ferro isso quer dizer que os estados fora dessa direção diagonal que seria um ângulo de 45 graus se você plotasse a energia em função do espaço dos momentos se você fizer um corte no nível de ferro você vê que os níveis fora dessa direção eles estão abrindo um gap que é um gap supercondutor então baseado nisso você tem a supercondutividade D-Wave nesse sistema e esses sistemas supercondutores são muito interessantes estudados até hoje e esse gráfico é muito importante porque ele mostra a evolução histórica da temperatura crítica da supercondutividade em diversas classes de materiais então você começa com os materiais mais simples como mercúrio chumbo nióbio e vaná de filício nióbio estroncio e nióbio estranho e quando você vê nas datas mais recentes você tem temperaturas críticas muito altas que normalmente estão associadas a pressões muito altas e é interessante que alguns desses materiais são descritos segundo a teoria BCS principalmente esses primeiros os mais antigos e até os copratos esses materiais foram previstos até o magnésio boro 2 eles foram descritos eles foram descobertos de maneira experimental e o interessante é que esses mais em cima que estão a altas pressões eles foram previstos teoricamente e só foram possíveis ser descritos segundo técnicas computacionais e os copratos também já são amplamente estudados de maneira computacional então acaba que a computação em física ajudou a desenvolver a teoria de supercondutividade e ajudou a prever os supercondutores novos e eles foram observados então isso era uma coisa que não era esperada os cientistas antigamente não achavam que isso fosse acontecer só que hoje em dia a teoria consegue propor alguns modelos e alguns materiais para estudar a supercondutividade e um material muito interessante de ser estudado recentemente é porque ferromagnetismo e supercondutividade é um fenômeno que compete em cupratos ele é um fenômeno que o ferromagnetismo está associado à morte da supercondutividade em cupratos mas em outros supercondutores como no urano telúrio 2 você pode ter a coexistência de uma fase tripleto de spin seria um ferromagnetismo e uma supercondutividade p-wave então você teria um comportamento ferromagnético e supercondutor coexistindo para esses materiais inclusive esse urano telúrio 2 esse artigo é do ano passado e esse ano saiu um artigo de um supercondutor a temperatura ambiente que é muito importante e uma coisa que eu tinha esquecido vale ressaltar é que o IBCO é o primeiro supercondutor que eles descobriram que ele era supercondutor acima da temperatura do nitrogênio líquido então acaba que esse cara supercondutor a 90 Kelvin e o nitrogênio líquido ele fica ali que dá 77 Kelvin então acaba que esse foi o primeiro cara que possibilitou você conseguir fazer usar nitrogênio líquido para refrigerar ele para a fase supercondutora ah e um fato importante mencionar também é que eles encontraram recentemente supercondutividade no grafeno quando você tem uma esse TB quer dizer tilta de bilayer que você tem duas camadas de grafeno você roda elas no ângulo que eles chamam de mágico e aí você tem uma fase supercondutora que não é muito bem descrita ainda a maior parte desses supercondutores os mais novos eles não são muito bem descritos e ainda são amplamente estudados principalmente os de urânio os copratos esses supercondutores com hidrogênio então para a gente conseguir modelar aquelas aquelas estruturas a gente criou aquela interface no nosso de maneira computacional no nosso sistema e criou duas interfaces diferentes a interface 1 que é uma interface com as cadeias de oxigênio de cobra oxigênio então aqui e a interface 2 que é a interface com os planos de cobra oxigênio porque como a gente viu anteriormente a magnetização era afetada de maneira diferente pelas interfaces e reportando nesse artigo também está falando que a temperatura crítica ela sofre influências diferentes dessas interfaces diferentes então o que a gente fez foi trabalhar no modelo abinitio de DFT incluindo a interação colombiana U então a gente usou o modelo do EFT mais U a técnica do EFT mais U e essa técnica só para dar uma introdução teórica ela tem origem no modelo de Hubbard que considera um hopping entre sítios e uma interação colombiana local no sítio então você teria um parâmetro de mobilidade para os seus elétrons é um âmbito para os elétrons e um parâmetro de interação entre os elétrons que seria uma interação local e aí o que você faz para adicionar esse comportamento ao seu modelo DFT é você pega a energia da DFT ou funcionar a energia total você tira dele uma uma correlação que já estaria intrínseca nele que no limite exato teria essa cara de U vezes N N-1 sobre 2 sendo N o número de elétrons no orbital correlacionado que você quer considerar e se adicionaria um termo análogo ao termo de Hubbard e esse meio aqui e os índices diferentes é para você evitar dupla contagem e autointeração o Vitor e aí o que acontece é que o Vitor você evita esse Hamiltoniano para os sistemas não interagentes quer dizer para os orbitais correlacionados são orbitais DIF e a gente criou as estruturas magnéticas para esses sistemas a gente criou várias fases magnéticas possíveis tentou minimizar a energia a partir da análise dessas fases magnéticas deu três minutos obrigado analisar a energia a partir dessas fases magnéticas e ver qual era a configuração mais estável aí a gente se a gente for olhar a estrutura eletrônica para o BCO a gente tem um comportamento das cadeias muito presente perto do nível de ferme assim como o comportamento dos planos já era esperado e é por isso que esse material é muito interessante porque para analisar a fase supercondutora a gente tem que entender qual o comportamento dessas cadeias na supercondutividade porque elas também atravessam o nível de ferme então de alguma forma elas estão associadas e quando a gente confinou essa estrutura que seria a estrutura experimental aos parâmetros do STO que é esse cara que está descrito anteriormente a gente vê que a gente tem um magnetismo induzido no sistema se a gente colocar uma fase magnética ela se mantém e você tem um ordenamento ferromagnético nas cadeias o que era esperado acontecer somente para as interfaces só que a gente viu que só de confinar o sistema a gente já tem esse ordenamento magnético e quando a gente faz a análise magnética das interfaces a gente vê que a gente tem um ordenamento magnético muito parecido para o LCMO e a gente tem um acoplamento ferromagnético nos planos e nas cadeias e ele se acopla antiferro magneticamente de acordo com a interface e a gente vê que você tem um acoplamento antiferro na interface para os dois sistemas e aí vocês podem ver que tem uma magnetização até expressiva nesses cobres nesses sistemas e aí isso vai levar a gente a poder tentar discutir e descrever como esse ferromagnetismo está influenciando a superquantividade de maneira teórica então a gente a nossa conclusão é que a gente tem um ordenamento ferromagnético nas cadeias só que ele pode ser gerado apenas pelo confinamento estrutural do nosso sistema para o STO na interface 2 o o o LCMO ele tem um efeito análogo ao LCMO na interface 1 ele tem um efeito um pouco diferente mas o ferromagnetismo nos planos é observado a gente está acabando de analisar essas interfaces via DFT mais U e tentando calcular para estruturas maiores e nossos próximos passos eles implicam em utilizar métodos de muitos corpos mais sofisticados que levem em conta a repulsão colombiana de maneira mais presencial porque como esses materiais são isolantes de morte você tem ele é um sistema correlacionado então a interação colombiana tem que ser tratada de forma mais mais precisa e mais sofisticada eu queria agradecer ao pessoal da POS ao CNPq que é a agência de fomento e deixar um contato para se alguém quiser possíveis colaborações para mandar um e-mail é isso obrigado desculpa por passar um pouco do tempo cabe que eu me empolguei valeu Vitor não, mas a gente entende a empolgação porque seu trabalho é muito interessante a gente vai ficar aguardando aí questão de seu estudo sobre o supermagnetismo então ainda não chegou perguntas Vitor aí só para a gente manter o tempo tem algumas perguntas no chat aí eu vou pedir para você para você e para os outros apresentadores conforme o Florent apresentando entrar no chat do YouTube na nossa streaming e responder porque a gente está tendo algumas perguntas lá e a gente está conseguindo ter uma interaçãozinha boa que a gente consegue manter nosso tempo entendi, então eu abro o YouTube e respondo por lá isso, por favor pode ser Vitor? claro e peço para os outros palestrantes também acho que para o tempo fica melhor também que a gente consegue responder todas as perguntas dessa forma então beleza mas tem perguntas lá no chat do YouTube? tem, tem perguntas já, tem uma pergunta que o professor abre no chat do Zoom eu vou colocar ela lá no YouTube também ah tá, obrigado Everton lembrando que a proposta é 12 minutos de palestra e 3 de conversa mas se por um acaso estender que nem aconteceu com o Vitor aí a gente manda as suas perguntas e respostas só para o chat mas quem quiser manter os 12 minutos para ter o tempo de 3 minutos essa é a proposta inicial ok? ok a Jordana já está aí? eu estou se preparar? preparar de compartilhar beleza Jordana você já pode compartilhar sua tela tá, está escutando direito sim, estou escutando já estou te vendo aqui sua tela também já apareceu boa apresentação Jordana fica à vontade aí obrigada bom dia meu nome é Jordana vou apresentar hoje o trabalho de pós-doutorando que eu fiz sobre a supervisão do professor Pascar sobre os diagramas de fase e propriedade termodinâmica de triângulos isósceles de spin meio Heisenberg vou farei uma pequena introdução em seguida vou mostrar alguns resultados desse trabalho e nossas conclusões nós sabemos que o estudo do magnetismo em baixas dimensões tem sido amplamente investigado na literatura tanto experimentalmente quanto teoricamente pois esses sistemas apresentam propriedades magnéticas e termodinâmicas interessantes isso torna o estudo de moléculas magnéticas mais atraentes pois se tratam de um vasto campo de fenômenos quânticos e nanossistemas nessas moléculas magnéticas a interação intramolecular é muito mais forte do que a interação intermolecular fazendo com que se comportem principalmente como conjunto de moléculas independentes existem espécies de moléculas folioshovanadatos que contém spin-meio originado de íons de vádio por exemplo usa a molécula V3 V6 V12 e V15 o nosso foco deste trabalho foi na molécula V6 onde a gente tem essas duas fórmulas químicas que representam elas essa molécula V6 nós podemos ver melhor a estrutura dela nesta figurinha onde eu tenho ela é composta por dois triângulos onde há uma interação antiferromagnética muito forte intratriangular e entre os dois triângulos essa interação eles são quase independentes magneticamente um do outro embora haja uma interação pequena entre esses triângulos que possa ser relevante para o estudo das propriedades dele então temos aqui dois triângulos A e B onde a gente pode descrever esses triângulos como hamptoniano de spin-meio tipo Heisenberg onde a gente tem que as linhas pretas representam a interação antiferromagnética J1 que é entre o sítio 1 e 2 1 e 3 a linha vermelha representa a interação antiferromagnética J2 entre o sítio 3 e 2 e a linha tracejada verde representa a interação antiferromagnética entre os sítios de cada triângulo do sítio 1 com o sítio 2 e 3 do sítio 2 com o sítio 1 e 3 o sítio 3 com o sítio 1 e 2 além disso a gente tem um campo magnético aplicado ao longo do eixo Z nessa molécula para a gente poder estudar as propriedades desta molécula primeiro podemos resolver esse Hamiltoniano escrevemos ele em forma matricial onde a gente faz uma diagonalização direta dele ele tem uma matriz 64 por 64 e a gente pode obter os alto valores e alto vetores deste Hamiltoniano com os alto valores a gente constrói todo o espectro de energia do nosso sistema e com os alto vetores a gente consegue saber a orientação de cada um desses spins na molécula relacionando ele com a energia do sistema assim primeiro a gente começa estudando todas as propriedades que podemos obter em temperatura igual a zero a gente investiga a energia através do gráfico de energia em função de campo magnético e também os diagramas de fase com o espectro de energia a gente conseguiu obter que esse sistema tem quatro tipos de alinhamento a gente tem que os seis spins da molécula eles podem estar ligados antiferro magnético que seriam três spins no eixo alinhados ao longo do eixo Z e três antiparalelamente a esse eixo Z duas fases ferro magnética onde uma nós temos quatro spins alinhados com o eixo Z paralelamente e dois spins antiparalelamente uma fase ferro magnética onde eu vou ter cinco spins alinhados com paralelamente ao eixo Z e um spin antiparalelo e uma fase ferro magnética onde eu tenho três spins alinhados paralelamente e três antiparalelamente assim a gente consegue olhar o que que cada olhar de acordo com esses parâmetros o que que está acontecendo em cada sistema a maneira mais simples da gente observar isso são através dos diagramas de fase onde a gente colocou nós colocamos aqui J2 que é uma das interações intratriangular em função do campo magnético na primeira figura nós consideramos que esse sistema eu tenho dois triângulos desacoplados eles não tem interação onde eu posso observar que aparece só três fases nele a partir da figura B nós colocamos uma interação uma interação pequena em B um pouco maior em C e bem maior em D então nós podemos observar que aparecem mais fases quando os dois triângulos estão acoplados e uma coisa interessante que a gente analisa aqui em temperatura igual a zero é a entropia do sistema então temos que em todas as transições de fase existe entropia residual mesmo sendo temperatura zero e cada triângulo quadrado estrela e asterisco nós temos uma entropia residual diferente por exemplo aqui no asterisco a gente tem um ponto nono onde aparecem três fases nove fases nesse ponto então ele dá uma entropia residual bem grande para a gente após isso a gente analisa esse sistema com temperatura para ver o que a temperatura faz nele para obter todas as quantidades termodinâmicas e magnéticas a gente faz aquele cálculo bem simples da função de partição canônica onde eu tenho a constante de Boltzmann T é a nossa temperatura absoluta e Y são os altos valores do Hamiltoniano que no nosso caso vai de 1 a 64 a gente obtém a energia livre por molécula e a partir da energia livre nós podemos estudar a magnetização susceptibilidade entropia e calor específico nós analisamos primeiro a magnetização em função de B para diferentes temperaturas uma coisa interessante que a gente pode observar aqui é que quando eu tenho os dois triângulos desacoplados a minha magnetização está de acordo com a magnetização obtida experimentalmente então quer dizer que os nossos cálculos teóricos podem prever vários fenômenos dessa molécula e aí uma coisa interessante é que à medida que você acopla os triângulos nessas três figuras aparecem mais fases nesse sistema antes eu tinha uma fase ferromagnética e uma fase ferromagnética agora eu já tenho eu tenho fase antiferro dois tipos de ferromagnética e ferromagnética outra propriedade que analisamos foi a entropia em função da temperatura onde eu tenho aqui que ômega são meus é o meu número de estados então a gente pode observar que pra temperatura quase zero nosso sistema tem entropia e isso aqui então quer dizer que o nosso sistema é um bom candidato pra gente fazer o estudo do efeito magneto calórico porque ele possui entropia em temperatura igual a zero à medida que a gente aumenta a temperatura essa entropia satura ela vai saturar então um estudo interessante desse trabalho foi o efeito magneto calórico sabemos que quando o material magnético é submetido a um campo magnético suficientemente alto os momentos magnéticos dos átomos são reorientados se esse campo magnético for aplicado adiabaticamente no material a temperatura desse material aumenta mas se a gente remover o campo essa temperatura diminui esse aquecimento e resfriamento em resposta da aplicação ou remoção do campo magnético externo é um efeito magneto calórico e ele está relacionando diretamente relacionado com as mudanças de entropia magnética e mudança de temperatura desse sistema nós podemos quantificar através das derivadas esse efeito e podemos também fazer uma análise em função da mudança de entropia que quando a gente tem que menos a mudança de entropia for maior que zero esse sistema possui um magnético calórico convencional e quando essa mudança de menos a mudança de entropia for menor que zero o nosso sistema possui efeito magnético calórico inverso então para isso a gente analisou a entropia que são essas linhas em função do campo magnético e da temperatura podemos observar aqui que quando eu tenho estes picos isso aqui são as minhas regiões próximas às regiões de transição de fase então se eu tiver transição de fase no sistema eu tenho efeito magnético calórico ou esse material pode esfriar ou esse material pode esquentar ok então nós concluímos que os nossos diagramas de fase apresentam entropia residual então ele é um bom candidato para ter efeito magnético calórico os nossos dados da magnetização estão de acordo com os dados experimentais outra nós analisamos também outras propriedades como susceptibilidade calor específico e vimos também que essas batem com os resultados experimentais e a nossa molécula é uma boa candidata para ter efeito magnético calórico obrigada obrigado Jordana então só a gente certinho pontual muito obrigado pela palestra Jordana seu trabalho é muito interessante e deixou algumas dúvidas aqui eu já vou fazer as perguntas que a gente querendo saber mais a primeira pergunta do professorado ele queria entender mais ele falou que não sabe se ouviu certo mas queria entender mais sobre essa entropia em zero absoluto e o que que está indefinido e se esse é um efeito histórico do processo de resfriamento ok a entropia a gente tem deixa eu ver se dá para ver melhor deixa eu dar uma parada aqui como que para aqui não é que pausa só você apertar no zoom em share screen ok você consegue parar dá para ver a minha cara o meu rosto tá a gente está conseguindo ver você na câmera ok meio perdida aqui é a entropia a gente tem três tipos de entropia que tem entropia devido à rede entropia termodinâmica e entropia magnética como nós temos um triângulo consegue enxergar o triângulo sim ok como a gente tem um triângulo quando eu olho o alinhamento dos spins se eu tivesse um material por exemplo ferro magnético ele estaria todo alinhadinho bonitinho para cima certo mas como esse material é antiferro eu vou ter se eu tiver esse esse spin alinhado para cima esse vai estar para baixo e esse vai brigar porque ele vai querer ficar para cima e para baixo esse essa dúvida do spin ele vai me dar a entropia do sistema então essa entropia aparece devido à configuração do nosso sistema da rede dele e aí a gente apresenta a entropia residual nesse sistema e quando a gente tem essa entropia quando a gente brinca com o campo magnético e com a temperatura eu posso fazer essa entropia como ele tem entropia integral a zero eu posso jogar o campo magnético e fazer essa entropia ir para zero e eu posso jogar a temperatura e aumentar essa entropia então quando a gente fica brincando com isso ele vai variando a entropia do sistema ver se eu consigo aqui um gráfico mais bonitinho para mostrar essa entropia seria este aqui por exemplo que a gente tem a variação da entropia para B igual a zero então para B igual a zero eu tenho entropia mas quando eu vou brincando com B e brincando com a temperatura ele vai aumentando e diminuindo essa entropia eu acho que entendeu ou não bem claro Jordana muito obrigado viu muito sucesso aí na sua pesquisa na continuação e muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente ok parabéns obrigado vocês obrigado Jordana então vamos para a próxima apresentação que agora vai ser o José Roberto de Toledo está aqui na sala já pronto por isso apareceu aí pode ficar à vontade está ótimo o áudio só compartilhar sua tela pode começar aí boa apresentação a apresentação está ok os slides estão aparecendo né está tudo aparecendo aqui para nós bem então eu vou apresentar aqui o último trabalho que estou fazendo no meu doutorado na reta final que o resumo geral todo seria trabalhar com identificação e caracterização de defeito pontual em nitria de boro que a gente consegue produzir usando radiação de nêutrons né então para começar uma revisão bem rápida né só para dar um estalo porque que a gente está estudando nitria de boro ele é esse material aqui né hexagonal né você consegue arranjar os átomos de nitrogênio de boro nesse arranjo hexagonal em camadas e a gente consegue esfoliar essas camadas aqui porque elas são mantidas por elas são ligadas por alterações de Van der Waals que são fracas para defeito pontual né por exemplo eu vim aqui tirar um átomo de nitrogênio da rede eu trocar um nitrogênio e um boro de lugar para fazer esse estudo de defeito pontual do material o interessante do HBN é que ele tem um gap de banda tão grande que prova muito facilmente você vai conseguir produzir um defeito e colocar o nível de energia dele dentro do gap eu passei dentro do gap do material então você pode com um gap grande você tem essa facilidade de conseguir colocar o nível do defeito dentro do gap e isso pode habilitar a transição ótica né no meu caso que é ressonância paramagnética eletrônica estudar os níveis de spin desse defeito e ele tem tem um charme ultimamente porque o pessoal conseguiu observar a emissão de fótons únicos em defeitos nesse material justamente por causa desse gap gigantesco que ele tem aqui de 6 elétron volts que você produz o defeito ele introduz o nível de energia dentro do gap e o nível fica isolado de toda a rede de defeitos ao redor bem no meu caso qual que é o objetivo então usar a radiação de nêutrons que é uma técnica bem conhecida para você produzir defeito em material principalmente vacância usar a radiação de nêutrons em amostras cristalinas e em pó de nitria de boro e fazer a caracterização desses defeitos todos usando EPR ressonância paramagnética eletrônica para identificação e caracterização de algumas propriedades e nesse trabalho em específico também a gente focou muito em estudar a estabilidade térmica do defeito ou do seu estado paramagnético a gente pega a amostra e radia com nêutrons aqui no CDTN no reator nuclear deles mede o espectro de EPR da amostra depois submete a amostra a um tratamento térmico por exemplo 500 graus durante 15 minutos mede de novo o espectro de EPR e vê o que modificou e com isso você vai montando o seu modelo tentando propor alguma estrutura microscópica para o defeito que você está observando e assim por diante as amostras desse trabalho a gente pode dividir em dois grupos só amostras em pó uma das amostras em pó são esses floquinhos aqui comercial dessa empresa 2D Semiconductors e a outra amostra é um pó ultra fino também comercial dessa outra empresa Grafino Supermarket e uma amostra cristalina que a gente conseguiu em colaboração com o professor Igor Haranobst lá da Austrália e apesar de ser um cristal de HBN macroscópico que tem uma fotinha dele já irradiada ele fica com essa corzinha laranja meio rosa ele tem um probleminha que só um eixo cristalográfico dele é bem definido que é o eixo C na direção que você vai empilhando essas camadas então você tem as camadas muito bem empilhadas como se fosse um caderno vamos imaginar assim só que as folhas elas estão torcidas entre si então dá esses quando você faz a difração de raio-x no plano do material dá esse espectro de difração de raio-x aqui bem distorcido mas para o eixo C está muito bem definido então isso para a EPR já foi já ajudou bastante para construir o modelo bem e o que a gente tem de radiação de nêutrons no material até hoje pode definir assim que o primeiro resultado mais interessante mais forte foi esse PRB aqui foi o primeiro do meu trabalho que eu fiz no doutorado que a gente pegou essas amostras irradiou com nêutrons não tinha muita informação do que estava acontecendo e falei beleza vamos estudar então resumidamente o que a gente conseguiu observar nesse primeiro estudo que você irradia a amostra ela muda de cor está bem evidente aqui nessa foto ela é um pó branco um cristalzinho meio branco porque ele está com caráter policristalino fica rosa meio laranja essa cor está associada com a sabana de absorção no visível que é criada com irradiação e ela vai aumentando de intensidade à medida que se aumenta o tempo de irradiação e o espectro de EPR do material fica bem interessante tem essas três linhas aqui menos intensas bem separadas e essa linha central larga e o primeiro estudo foi caracterizar o defeito associado com essas três linhas como a gente fez o estudo num pó a gente não conseguiu falar o tipo de defeito isso é uma vacância isso é uma impureza não tinha resolução suficiente mas a gente conseguiu montar todo o Hamiltoniano de spin para descrever os níveis de spin desse sistema e o interessante foi a gente conseguiu modelar muito bem esse dado experimental falando que é um sistema de spin 1 que não tinha sido observado ainda em 3 de boro um centro de spin alto que para a parte ótica futuramente pode ser bem interessante e a gente falou esse centro de spin 1 produzido ele atua como centro de cor ele que cria essa coloração rosa no material posteriormente pouco mais de um ano um ano mais ou menos depois teve essa nature aqui que o pessoal basicamente repetiu esse estudo só que em uma amostra cristalina e conseguiu enxergar direitinho agora o sinal de EPR desse centro de cor e falou olha isso daqui é uma vacância de boro porque conseguiu enxergar os núcleos atômicos da vizinhança da vacância e as transições de EPR associadas a ele você consegue identificar muito bem que você irradiar metereia de boro com nêutrons você vai produzir uma vacância de boro no estado de spin 1 e o Hamiltoniano de spin que eles obtiveram foi exatamente o mesmo que a gente conseguiu na amostra em pó só que agora com informação extra de que se trata de uma vacância identificou conseguiu construir um modelo microscópico para ela dúvidas que restam é essa linha central aqui bem intensa a gente propôs um modelo no começo mas está errado e no cristal a gente também fez essa medida aqui em BH essas três linhas aqui também estão precisando de alguma explicação então é aqui que a gente entra então começando na amostra cristalina focando naquelas três linhas que eu mostrei ali no começo a gente pegou o material radiou produziu os defeitos e focou só na só em estudar essas três linhas do sinal de EPR aqui do lado tem esse videozinho aqui rolando então o que que a gente fez nessa amostra nesse experimento a gente pegou o cristal montou na cavidade ressonante aplicou o campo magnético numa direção e foi girando o cristal então girava 10 graus mediu o espectro de EPR girava 10 graus mediu o espectro de EPR depois pegava o cristal montava ele deitado com as camadas agora empilhadas aqui aplicava o campo magnético de novo e girando só que nessa orientação o sinal não muda ele fica isotrópico com essa linha única aqui e na outra orientação que eu começo paralelo ao eixo C e termino perpendicular ao eixo C o interessante foi essas três linhas do sinal de EPR elas vão se juntando até quando B fica perpendicular ao eixo C torna-se uma linha só e está de acordo com o que a gente observa no outro plano e depois elas se separam e aqui está só a ilustração do que acontece no sistema e a gente consegue montar um modelo montar uma metoneana de spin para reproduzir todas essas transições que estão acontecendo aqui quando você plota os gráficos juntos você vê que dá a impressão que as linhas estão andando elas estão afastadas elas se aproximam depois se afastam de novo e três linhas no espectro de EPR é uma com a mesma intensidade elas são bem parecidas é uma assinatura muito forte de você ter um sistema de spin eletrônico meio interagindo com spin nuclear 1 então a gente montou um metoneano de spin e falou olha ok então eu vou ter desobramentozinho eletrônico por causa do spin meio do meu sistema porque tem que ter um spin eletrônico diferente de zero para ser medido em EPR e esse spin vai interagir com esse spin nuclear 1 através de interação hiperfino e a gente conseguiu montar esse um metoneano de spin aqui inteiro que reproduz relativamente bem todas as posições experimentais aqui das linhas então o que a gente tem de mais importante paralelo ao eixo C a gente tem uma interação hiperfino muito intensa 94 MHz e no plano das amostras essa interação cai muito então isso já é um primeiro indicativo de como que quais propriedades do defeito pontual que a gente vai caracterizar que tem que apresentar fator G aqui basicamente axial no plano ele varia muito pouco e fora do plano ele dá uma reduzida então e o primeiro modelo que a gente pensa é falar nitrito de boro tem boro e nitrogênio eu estou estudando um sistema de spin nuclear 1 eu vou propor então inicialmente que essa interação se deve a um elétron e um nitrogênio então eu já consegui fechar bem o meu meu escopo de escolhas eu tenho que definir um defeito pontual que envolva a interação de um elétron e um nitrogênio e com isso a gente recorre à literatura teórica para isso mas como eu tinha falado no começo um outro estudo também que a gente fez foi de estabilidade térmica então eu já tenho um modelo para explicar o espectro de PR a interação hiperfina entre nitrogênio e um elétron e a gente pegou a amostra fez o tratamento térmico mediu o espectro de PR e foi repetindo isso em temperaturas cada vez mais altas o que a gente observou foi aqui nesse primeiro gráfico o letra A essas três linhas aqui elas ficam relativamente estáveis até 400 graus 450 a partir dessa temperatura o espectro de PR perde muita intensidade até que por volta de 550 graus ele suma só sobre uma linha aí você fala beleza destruiu o defeito ou ele perdeu o estado paramagnético a partir daqui eu não meço mais nada não vou ter mais defeitos ou estados paramagnéticos na minha amostra para conseguir medir só que com o aumento da temperatura a gente começou a observar esse alargamento na linha aqui e o reaparecimento dessas três linhas que tinham que tinham desaparecido um pouco atrás então a gente fala beleza então vamos modelar esse sistema tentar reproduzir agora a forma de linha desses espectros de PR para isso a gente usou dois sistemas um sinal D1 que é a hiperfina de nitrogênio com o elétron um sinal D2 bem genérico uma linha só e a gente somava os dois sinais para tentar reproduzir o dado experimental isso para todas as temperaturas e o comportamento geral que a gente pode resumir é esse sinal D1 que a gente associa com a hiperfina de nitrogênio ele é estável até 550 graus depois dessa temperatura esse sinal D2 ele se alarga muito ele se alarga e fica muito intenso e o sinal D1 reaparece então a gente propôs um modelo Flávio possivelmente esses dois efeitos estão trocando carga entre si então em 550 graus o D1 que é hiperfina de nitrogênio perde o estado para magnético mas com o aumento da temperatura esse sinal D2 ele doa um elétron para o defeito D1 e os dois recuperam o estado paramagnético o D2 na verdade ele modifica ele fica bem mais intenso mas é um modelo ainda que precisa de muito estudo é bem especulativo ainda nesse começo tá então eu tenho um defeito que é um hiperfina de nitrogênio com uma estabilidade térmica boa 550 graus se eu for pensar em se aplicar um dispositivo você pode aquecer seu dispositivo se eu for fazer até uns 500 graus que ele ainda vai estar funcionando então resumindo as informações deu 12 minutos tá dá 12 nossa então deixa eu correr aqui então juntando as informações que a gente tem estabilidade térmica hiperfina de nitrogênio ao longo do eixo C e o valor da hiperfina que a gente mediu a gente conseguiu chegar à conclusão comparando com o resultado de DFT da literatura que a gente pode modelar isso com esse defeito o VNNB que é vacante de nitrogênio ao lado de um nitrogênio no sítio de boro e é interessante que esse defeito aqui ele é apontado como um candidato para emissão de foto único no material então a gente conseguiu uma observação experimental direta dele possivelmente pode auxiliar em outros estudos nas amostras em pó a gente repetiu esse procedimento medir EPR aquecer a amostra medir EPR aquecer a amostra então assim apareceu o defeito VNNB de novo que a gente chama de D1 o defeito genérico D2 que apareceu no cristal a gente reproduziu aqui só que nas amostras em pó aparece esse defeito D3 que ele é composto por cinco linhas e ele não aparece no cristal então você pensa pode estar associado com uma impureza é um carbono alguma coisa assim que está lá na amostra que também gera um defeito pontual paramagnético e ele é bem estável a tratamento térmico você consegue aquecer a amostra até 800, 850 graus e ele está presente então como a gente mediu isso em uma amostra em pó e são poucas informações a informação principal é é um espectro de PR composto por cinco linhas numa amostra muito rica em nitrogênio e boro e uma impureza muito comum no HBN é carbono então revirando a literatura você vê que existe a proposta de que esse defeito aqui o CNBB que é a vacância de boro ao lado de uma impureza de carbono num sítio de nitrogênio ele tenha um estado paramagnético meio que é o que a gente observa nos espectros anteriores desde que ele esteja carregado positivamente ou negativamente e ele a princípio ele pode ter essa interação super hiperfina que a gente enxerga porque cinco linhas no espectro de PR como está aparecendo aqui com a intensidade variando ela começa fraca fica um pouco mais forte bem mais intensa fraca e fica mais fraca esse número de linhas com essa razão de intensidade a gente consegue explicar em EPR com devido a interação de um spin eletrônico meio com dois núcleos de nitrogênio por exemplo spin 1 que dá esse número de linhas com essa com essa razão de intensidade a gente montou esse modelo aqui bem mais especulativo do que com o outro defeito no cristal porque a amostra em cristal a gente teve dados bem mais robustos e isso é observado na amostra em pó possivelmente por causa de existência de impureza de carbono como a gente modelou aqui então concluindo aqui para não estourar muito tempo a gente conseguiu identificar com medida de EPR e auxílio de trabalho de DFT que o pessoal publicou em defeitos em HBN que o VNNB pacan de nitrogênio ao lado de um nitrogênio substitucional ele pode foi produzido por irradiação de nêutrons no material e a gente propôs que esse outro defeito VB CN esteja presente em amostras em pó também mas ainda precisa de mais estudos amostras cristalinas possivelmente e tem esse terceiro centro aqui aquele sinal D2 é uma linha larga só que eu falei no começo que carece de estudo uma outra hipótese interessante que a gente levantou foi que o VNNB ele pode estar trocando carga com a vacância de boro quando você faz o tratamento térmico em 550 graus os dois defeitos desaparecem possivelmente também esses dois defeitos interagem entre si durante o tratamento térmico bem isso aqui foi publicado recentemente no Journal of Physics D então para quem quiser ver mais detalhes toda a argumentação que a gente construiu para ficar comparando SPECT-EPR com DFT tem detalhes aqui também pode me perguntar não tem problema nenhum então é isso agradecer a todo mundo após que organizou o evento e desculpar pelo tempo que eu estourei muito obrigado Zé Roberto parabéns pela sua pesquisa a gente está esperando ainda mais resultados bons dessa pesquisa vou pedir então para você dar um pulinho lá no YouTube para dar uma olhada nas perguntas no chat por favor aí a gente já vai passar para Maria Isabel eu estou apanhando então parei de compartilhar minha tela e eu vou lá para o YouTube agora responder as perguntas obrigado Zé Roberto obrigado falou gente sucesso aí falou então Maria Isabel fique à vontade boa apresentação obrigada bom dia a todos bom o projeto que eu vou apresentar é a análise de estabilidade térmica de sequência de DNA TNA via modelo mesoscópico meu orientador Gero de Weber bom então inicialmente vou definir estrutura de ácidos nucleicos que os mais conhecidos são DNA ácido deoxiribonucleico e RNA ácido ribonucleico ambos são formados por nucleotídeos que são compostos por um grupo de fosfato e um nucleocídio que esse nucleocídio consiste de uma base nitrogenada podendo ser do tipo purina adenina e guanina ou pirimidina citosina timina e uracila e um anel de pentose o açúcar que para o DNA é a deoxiribose e para o RNA é a ribose então aqui eu tenho a representação do nucleotídeo o grupo de fosfato que é ligado ao carbono que é rotulado como 5 linha da pentose que para esse caso aqui é a ribose a representação da deoxiribose é só trocar esse OH por um H e aqui no carbono C1 linha é ligado via ligação beta beta-glicocítica ou a pentose é ligada à base nitrogenada que embaixo só a estrutura geral para a pirimidina e purina bom só que DNA e RNA são classificados como ácidos nucleicos naturais só que tem um grupo chamado de XNA chama nucleic acid que consiste de modificações químicas podem acontecer tanto na base nitrogenada no backbone que seria a estrutura formada pelo grupo de fosfato e a pentose o açúcar ou só na pentose aqui eu tenho exemplos disso o DNA ao lado o TNA ácido nucleico de treose a modificação dele está no açúcar que é uma treose que tem um carbono a menos do que o DNA ele não tem esse grupo metileno aqui o LNA que é um ácido nucleico bloqueado que consiste de um RNA com uma modificação de que no carbono rotulado como C2 linha tem um oxigênio que tem uma ponte que liga o oxigênio a esse grupo metileno e por último beta-HNA que é beta-ácido nucleico excitol cuja modificação também se dá no açúcar bom um fenômeno importante de definir que acontece com dupla fita de DNA é quando há o rompimento das ligações de hidrogênio que conectam os pares de base de fitas opostas que é a desnaturação isso leva ao invés de ter o DNA enovelado passamos a ter duas fitas separadas aqui é um esquema para quando a solução contendo o DNA ela é esquentada então tem a dupla fita e ela é desnaturada totalmente todas as ligações de hidrogênio são rompidas bom o modelo utilizado para os cálculos vem do modelo perabixo que foi desenvolvido em 1989 que basicamente define o potencial de Morse como responsável em conectar as ligações de hidrogênio que conectam os pares de base de fitas opostas então para esse caso aqui eu tenho esquema da 5 linha 3 linha orientação da fita de DNA ligada a complementar 3 linha 5 linha e esse D é justamente o parâmetro do potencial de Morse que nós obtemos nos cálculos que é basicamente o potencial suficiente para romper as ligações de hidrogênio além disso tem o potencial harmônico que representa o empilhamento na mesma fita entre os pares de base vizinhos que são representados pelos cálculos constantes de acoplamento bom nesse modelo é descrito esse simultaneano que divide na parte dependente de X e a coordenada dependente de Y que então tem os termos de energia cinética energia potencial harmônica e aqui também energia cinética e potencial harmônica porém a parte de Y ainda depende do potencial de Morse com aquele Hamiltoniano é possível calcular a função partição desse tipo da desnaturação do DNA e além disso um outro parâmetro importante que eles determinam no modelo é o chamado de estiramento médio relativo das ligações de hidrogênio com esse parâmetro é possível determinar a distância entre os pares de base no momento do rompimento das ligações de hidrogênio analisando ele também é possível entender um pouco mais sobre a estabilidade térmica da sequência de DNA e outros ácidos do corpo bom então fala do DNA como eu já disse anteriormente é um ácido nucleico de treose que é um tipo de ácido nucleico artificial aqui também tem um comparativo das estruturas aqui o DNA então dá pra ver aqui de novo que ele tem um açúcar de treose que tem um carbono a menos do que RNA e DNA e diferente da orientação das fitas de DNA e RNA que é 5 linha 3 linha pro caso de DNA é 3 linha 2 linha então dos resultados foram calculados 20 parâmetros 4 referentes ao potencial de Morse para os pares de base AT, TA, C, G e GC e 16 constantes de acoplamento que é daquele potencial harmônico de empilhamento então aqui nessa tabela eu tenho os dados dos potenciais de Morse que é a variável D aqui DT eu estou indicando que são os híbridos os híbridos do tipo DNA e DR DNA e RNA e na notação aqui Y significa base do tipo pirimidina são citosinas uracila e aqui o U seria do tipo adenina e guanina que eu primeiramente eu consigo comparar DT e DR é que os valores para TA AT e aqui para o caso do RNA o AU os valores dos potenciais são muito parecidos são muito próximos agora para C, G e GC ambos são maiores do que AT e TA o que é previsto já que eles têm uma ligação de hidrogênio a mais do que AT e TA só que comparando o DT com o DR eu consigo ver que os valores para o potencial para o caso de DR são maiores ou seja isso confere ao DR uma estabilidade maior do que o DT bom aqui são os resultados para as constantes de acoplamento que para o caso do DT elas variam de 1.48 até 3.77 contra o DR que vão de 0.8 até 4.3 o que dá para notar que apesar do DR alcançar valores maiores em comparação o DT ele se mantém com valores superiores mais estáveis do que o DR já que o menor dele é superior ao valor de DR o que compensaria a questão do potencial de mostro do DR ser maior bom aqui eu tenho o esquema da perfície de abertura média que é aquele a média de Y a distância entre os pares de base no momento do rompimento da ligação de hidrogênio para DD que é DNA-DNA DR e DT aqui nesse eixo Y em azul eu tenho sequências ricas em purina que para esses casos aqui aqui eu tenho uma fita simétrica então eu tenho um D rico em purina aqui é um R rico em purina e o T rico em purina na parte de cima é a mesma coisa só que ricos em pirimidinas além disso esses quadrados os cálculos foram realizados a 200 Kelvin e as bolinhas são a 150 Kelvin para o caso de DNA-DNA eu tenho um comportamento semelhante entre as fitas tanto de purina quanto de pirimidina as mesmas temperaturas até porque eu estou tratando de uma fita simétrica agora para o caso de DR eu tenho um valor superior quando a fita de RNA ela tem sua maioria pirimidinas e isso tudo aqui é que fica mais evidente é para o cálculo de 200 Kelvin e as pontas eu consigo ver que elas abrem mais porque elas têm mais contato com o solvente isso quer dizer analisando nesse contexto para esse tipo de sequência que para essa composição eu tenho uma instabilidade térmica maior do que para os outros casos porque a abertura é muito grande aqui contra a dipurina que é mais baixa então mais estável do que só pirimidinas e a 150 Kelvin como o DNA tem um comportamento muito semelhante o DT por sua vez também parece muito com o comportamento de DNA e RNA sendo que para ter rico em pirimidinas eu tenho uma abertura maior uma instabilidade maior comparado aos outros casos aqui purina são mais estáveis a essa temperatura e a 150 Kelvin é aquele mesmo comportamento bem parecido tanto para purina quanto para pirimidina bom aqui eu vou tratar do caso de variação de pirimidina nas fitas de DNA então eu vou de 0 até 100% de pirimidina nessas fitas de DNA para o caso de DNA-RNA e DNA-TNA bom aqui então aquele mesmo perfil de abertura e em X eu tenho a posição de cada um daqueles pares de base o que eu consigo ver claramente é que aqui para o DR variando de 0% de delta-pirimidina até 100% de delta-pirimidina na fita de DNA eu confiro uma maior estabilidade para essa sequência aqui para o caso de DNA-TNA eu tenho algo parecido com o que tem no DNA-RNA só que um comportamento mais constante eu tenho também o aumento da quantidade de pirimidina na fita de DNA e uma estabilidade maior da fita por isso porque eu tenho aberturas menores bom para entender se aquele comportamento do DNA é realmente foi uma coincidência entre sequências as condições de temperatura então foi feito outro gráfico de abertura contra a sequência que é essa sequência tirada dessa referência 9 que é justamente um artigo que trata de DNA-RNA DNA-TNA um estudo e aqui eu aumentei a temperatura dos cálculos o que eu sempre consigo ver é que o comportamento da desnaturação do DNA-TNA é muito semelhante ele é de certa forma analisando em relação a DNA-RNA e DNA-RNA ele é mais estável bom então das conclusões aqui os resultados obtidos demonstram que o híbrido do tipo DNA-TNA eles têm diferentes propriedades termodinâmicas quando nós analisamos em relação aos conteúdos de urina e pirividina que parece muito aos híbridos de DNA-RNA por conta da análise do potencial de morse para os pares de base do tipo CG o DNA-TNA tem valores inferiores aos valores de DNA-RNA porém nas interações de destaque nas constantes de acompanhamento do híbrido DNA-TNA elas são superiores aos valores de DNA-RNA é isso aqui tem um artigo que foi publicado esse ano se o pessoal tiver interesse em olhar depois e os agradecimentos obrigado Isabel parabéns pelo seu trabalho parabéns pelo artigo publicado a gente vai dar uma lida depois que é muito interessante e por enquanto ainda não chegou pergunta mas se você puder por favor ir lá no no YouTube dar uma olhadinha no chat a gente está tendo uma dinâmica bem legal lá no chat está tendo uma conversa e discussão de perguntas muito boa aí você pode ir lá a galera vai fazendo a pergunta e já já aguardando sua resposta lá beleza muito obrigado Maria Isabel parabéns pelo trabalho então vou começar já chamando o Moalisson que vai ser o próximo a apresentar o trabalho realizado aqui no departamento beleza Moalisson pode compartilhar a tela aí fica à vontade e boa apresentação estou te ouvindo bem boa apresentação valeu está dando para ver aqui está legal a gente está vendo certinho aí sua tela pronto então vou começar está aparecendo essa mancha preta aqui do zoom ou não a tela toda está dando para ver está na tela toda só na sua apresentação pronto então está bom meu nome é Moalisson certo eu sou orientando da professora Maria Carolina e sou estudante doutorado e hoje eu vou apresentar aqui um trabalho que a gente está fazendo em colaboração com Rodrigo Pereira professor lá da UFRN do Instituto Internacional de Física e com a Helena Bragança que também foi uma ex-aluna aqui do da UFMG também do programa doutorado e o título do meu seminário será Dinâmica Pós-Currente no Efeito Cundo basicamente o seminário vai ser dividido nessas etapas eu vou falar vou revisar de início o efeito de um líquido de ferme depois eu vou falar um pouco do que seria um líquido de luring e aproveitando isso eu já introduzo um pouco de bosonização que seria a técnica que a gente utilizou para ajudar o problema falo do problema em si o quente no efeito de um efeito de um efeito depois comparo o meu resultado com resultados numéricos via DMRG e por fim coloco algumas conclusões a gente tirou até então bom o efeito quando o efeito quando já é um efeito conhecido há bastante tempo e basicamente ele se dá nas propriedades de transporte de metais quando esses metais são dopados com impurezas magnéticas tipo ferro cromo manganês entre outras só para deixar contextualizar aqui na esquerda eu tenho essa figura aqui de resistência em função de temperatura esse gráfico eu tenho esses três comportamentos para metais a curva verde que é essa curva mais de baixo seria o comportamento de um metal supercondutor que em baixas temperaturas a resistência vai para zero abruptamente essa curva do meio a curva azul seria digamos assim um metal convencional certo por falta de um nome melhor e essa curva em vermelho seria um metal topado com pureza magnética certo seria o efeito quando esse mínimo aqui acentuado a resistência ela apresenta esse mínimo aqui em baixas temperaturas certo e aqui na direita tem um gráfico experimental certo que mostra o surgimento desse mínimo quando eu for mudando a concentração a figura cortou um pouco aqui certo mas aqui são ligas de molibdênio e nióbio e eu vou a concentração vai sendo modificada aqui de nióbio e molibdênio certo mas quem faz o papel das impurezas magnéticas aqui é o ferro cortou aqui mas é o ferro que faz o papel das impurezas bom do ponto de vista teórico certo a descrição do desse sistema de um sistema que uma descrição teórica para descrever essa interação de um metal com impurezas magnéticas se dá pelo Hamiltoniano do Anderson certo pelo modelo de um impureza do Anderson o Hamiltoniano basicamente é esse esse primeiro termo H0 que seria um termo de energia cinética simplesmente dos elétrons do metal os elétrons livres aqui isso aqui seria a dispersão de energia dos elétrons mais especificamente das quase partículas certo esse segundo termo seria um termo que hibridiza ou melhor dizer ele faz a interação dos estados localizados que seria os estados da impurezas magnéticas descrito pelo operador D aqui com os estados delocalizados que seria os estados dos elétrons no metal operador C esse terceiro termo seria um termo de energia um site energia no sítio da impureza magnética e esse termo aqui seria um termo de repulsão eletrônica nesse sítio veja que o modelo do Anderson ele não considera uma repulsão elétron elétron no metal certo que basicamente a gente está tratando aqui um modelo do ponto de vista da teoria de líquido de ferro certo então eu posso as interações eletrônicas elas podem ser tratadas perturbativamente os efeitos dela não são tão relevantes nesse caso e aqui embaixo dessa figura tem como se dá esses processos descritos por VK por esse potencial que hibridiza aqui os estados localizados com os estados delocalizados se eu considero que essa energia no sítio da impureza ela é muito maior que esse potencial de hibridização certo ou seja se eu considero que a energia para a dupla ocupação na impureza é muito alta isso favorece o surgimento de um aumento magnético local certo ou seja isso favorece uma ocupação simples lá no sítio da impureza a dupla ocupação não vai ser permitida porque o D é muito grande então eu posso pegar esse Hamiltoniano do Anderson expandir certo expandir nessa razão o D sobre V de forma que eu chego nesse seguinte Hamiltoniano aqui onde aquele termo lá de hibridização V o segundo termo ele ficou simplesmente um termo interação spin-spin onde SD aqui é o operador de spin da impureza e S aqui é o operador de spin dos elétrons seria uma densidade de spin na vizinhança da impureza somando sobre todos os elétrons do metal a escala de energia desse acoplamento agora muda certo é uma escala de energia J aqui que seria a energia de exchange e essa escala de energia ela é inversamente proporcional àquele UD certo então eu vou usar esse fato mais à frente no regime Kondo que é esse regime aqui de UD muito grande veja que esse J é pequeno certo então eu vou usar esse fato mais à frente bom o Kondo partindo desse Hamiltoniano certo não fazendo esse processo de partindo do Anderson mas partindo exatamente do Hamiltoniano desse tipo ele propôs isso o Kondo mostrou que esse termo SD escala S ele contribui para a resistividade do sistema da forma menos LNDT certo se eu levo em consideração a parte vibracional da rede que seria a parte vinha dos fonos que tem uma resistência do tipo T à quinta se eu levo em consideração esses dois mecanismos eu consigo reproduzir aquele mínimo acentuado na resistividade certo na resistência dos metais se eu levo em consideração essas duas contribuições e aqui nessa fechadura direita para do ponto de vista assim se a gente olha para o espaço se a gente olha para os espinhos do sistema certo se eu tenho se eu estou em uma escala de energia muito maior que essa que a temperatura quando esse mínimo aqui define a temperatura quando certo uma escala de energia temperatura quando se eu estou em uma temperatura muito maior que essa temperatura certo eu tenho todos os espalhamentos possíveis lá dos elétrons com a impureza certo a impureza seria essa bolinha preta aqui mas se eu estou em uma escala de energia menor do que a temperatura quando a interpretação dada é que os elétrons de condução eles formam um estado um estado singleto com a impureza certo ou seja o spin total na vizinhança da impureza ele passa a ser zero então seria um estado singleto aqui esse fato aqui do spin total na vizinhança da impureza eu também vou utilizar logo à frente para caracterizar o efeito condo no sistema que a gente está interessado pronto isso foi um pouco do líquido que seria o efeito condo certo o líquido de ferro agora eu vou falar um pouco do que seria o líquido de loading certo só revisar um pouco aqui que seria o análogo de um líquido de ferro para um sistema unidimensional para um metal 1D um fio metálico devido à diminuição do espaço de fase em 1D certo as excitações desse sistema elas tem um caráter diferente das excitações em altas dimensões 2D ou 3D certo em 1D essas excitações tem um caráter praticamente coletivo certo então não é fácil essa conexão mas as interações elétron a elétron em uma dimensão ela tem um caráter muito relevante certo então a gente não pode tratá-las perturbativamente como um líquido de ferro então é necessário a gente introduzir ela no nosso modelo e um modelo que descreve essa interação certo esse sistema um sistema de elétrons em uma dimensão que se chama metálico seria o modelo de líquido de loading certo que numa notação aqui um pouco bem compacta seria dado por esse Hamiltoniano certo esse primeiro termo aqui é um termo cinético um termo que mudou os campos nesse sinético esse termo que seria um termo de interação quatro campos aqui bom esses campos aqui tem índices Iα seriam índices de spin índices de viralidade enfim esse seria o modelo que leva em conta interação falando um pouco do modelo ainda certo esse modelo como eu falei descreve uma fase sem gap que seria uma fase metálica que é o que a gente está interessado esse modelo apresenta uma propriedade muito interessante que sistemas unidimensionais apresentam que seria separação spin carga que também não apresentam em dimensões maiores as funções de correlação nesse nesse modelo elas são renormalizadas pela interação certo esse K aqui num X elevado a 2K K aqui é a interação está relacionada com U aqui com esse parâmetro U então as interações tem um papel relevante veja que elas renormalizam as funções de correlação certo e isso é um fato interessante e uma das coisas mais interessantes do modelo ainda é que é a conjectura do Haldane certo o Haldane conjecturou que o setor de baixas energias de qualquer sistema umidimensional ele pode ser se chama umidimensional sem gap ele pode ser descrito por um líquido de loading certo então o sistema 1D na fase metálica ele propriedade de baixas energias elas são descritas por um líquido de loading essa conjectura ela é vista em alguns modelos exatos certo tem soluções exatas tipo o modelo de Huber empreenchimento menor que meio que é a fase metálica ele é descrito por um líquido de loading e a cadeia XXZ também de Heisman nesse intervalo de parâmetros de anisotropia ele também é descrito por um líquido de loading certo bom agora falando um pouco da técnica que a gente usou certo para tratar esses modelos unidimensionais tem uma técnica bem poderosa digamos que seria a bosonização certo que basicamente ela constitui que eu faço um mapeamento dos graus de liberdade fermionicos em graus de liberdade bosônicos certo eu vou escrever meus operadores meu espectro de energia tudo em termos de quantidades bosônicas basicamente essa técnica só funciona em uma dimensão certo devido ao espectro de quase partículas do sistema multidimensional basicamente devido ao fato de que a superfície de ferme em uma dimensão ela simplesmente são dois pontos desconectados certo então isso isso permite a gente fazer esse mapeamento e aqui aqui nessa equação dois eu coloquei como é que fica tem todo o procedimento certo mas não faz sentido falar agora nem teria tempo aqui nessa equação dois eu tenho como explicitamente como eu escrevo o operador de campo fermionico esse psi em termos de um operador de campo bosônico esse campo fi aqui certo então eu vou sempre vou mapear todas as minhas contadas fermionicas e contadas bosônicas aquele modelo de Lurkin que eu mostrei ele é mapeado ele pode ser mapeado certo então quando eu faço um mapeamento eu consigo diagonalizar exatamente aquele Hamiltoniano certo eu achei que o Hamiltoniano de Lurkin passa essa expressão aqui em cima mas aqui ele vai ficar mais claro que ele é diagonal nesses operadores de campo só tem dois operadores aqui com essa energia aqui com essa expressão o aqui seria oi deu 12 minutos tá deu 12 minutos nossa então deixa eu cuidar aqui que eu nem falei bem vou falar aqui um pouco do problema certo o problema que a gente estudou basicamente foram considerar duas cadeias dois fios unidimensionais certo que estão e no meio desses fios eu tenho uma impureza magnética eu tenho um estado de espinlar e eu vou modelar esse sistema do ponto de vista vou fazer um protocolo de quente certo para estudar a evolução temporal desse sistema eu vou considerar que em tempos negativos digamos assim o sistema está desconectado e em tempos positivos eu conecto as duas cadeias certo por meio do Hamiltoniano condo que seria o Hamiltoniano que eu mostrei inicialmente bom posso o Hamiltoniano quando seria esse aqui certo eu posso bosonizar aqui eu só escrevi para mostrar como é que fica bosonizada as coisas e a quantidade que a gente foi analisar seria o spin dessa impureza certo a evolução temporal do spin da impureza eu posso fazer um cálculo perturbativo naquele parâmetro JK quando eu falei inicialmente que ele era pequeno certo então é razoável fazer uma expansão perturbativa e até segundo a ordem a expressão para SZ fica sendo essa certo onde esse correlator F os F estão sendo dados por isso se eu calculo esse correlator eu obtenho essa expressão aqui para o valor esperado da componente Z do spin da impureza em função do tempo certo e aqui está esse caso aqui seria a interação dos elétrons nos fios certo a interação eletrônica nos fios aí aqui eu tenho esses dois comportamentos dele certo bom deixa eu mostrar a parte de comparação aqui bom a gente tinha alguns resultados numéricos para esse sistema aqui certo foi a Helena que simulou esse sistema aqui ela construiu duas cadeias e uma impureza no meio disso no meio delas ela simulou e ela obteve entre outras quantidades essa quantidade S e Z certo o valor esperado do operador de spin e a gente fez esse aqui são as quantidades dela certo essas curvas aqui estão variando em relação à interação na impureza e a gente fez um fit das curvas dela com os meus dados certo em função desses parâmetros aqui alfa e lambda que são parâmetros livres na teoria e o fit ficou bem razoável certo os parâmetros ficam na escala que a gente esperava e esse aqui seria a impureza no meio certo e esse outro seria só a impureza na borda e só um fio só um lado do fio a gente também fez essas comparações as taxas também bateram bem razoável bom passei um pouco do tempo mas as conclusões é que mesmo a gente pode tirar algumas conclusões mesmo com o calco numérico sendo feito num sistema finito certo num sistema com pouco sítio a gente conseguiu uma boa concordância dos meus resultados com o dela numa escala de tempo intermediária que a gente esperava e diferentemente de um líquido de férmio as correlações aqui nas cadeias se você interessa na cadeia modifica totalmente a escala de energia do efeito condo bom é isso desculpa aí que eu passei muito tempo felizmente Alisson obrigado parabéns pelo seu trabalho tá muito legal muito interessante valeu aí eu vou te pedir também pra dar um pulo lá no youtube pra dar uma olhadinha lá vai surgir algumas perguntas no chat tá pra você responder lá e a gente conseguir fazer uma dinâmica boa obrigado no Alisson sucesso aí até mais obrigado até então Rafaela de Oliveira agora vai apresentar é Rafaela já tá aqui na sala é bom dia Rafaela bom dia gente fica à vontade aí na sua apresentação e boa apresentação todo mundo me escuta bem estamos escutando só começar o compartilhamento da sua tela e você pode começar todo mundo vê minha apresentação aparecendo aqui já tema bonito bom dia meu nome é Rafaela de Oliveira e eu comecei o doutorado esse ano aqui na física da UFMG sobre orientação dos professores Claus e Ângelo e o objetivo da minha pesquisa pelos próximos anos será estudar a família dos minerais filossilicatos explorando suas propriedades para aplicá-los como materiais bidimensionais alternativos bom então quem são os filossilicatos os filossilicatos eles são um subgrupo de minerais da família dos silicatos que os silicatos por sua vez eles são determinados basicamente por uma estrutura de silício né petra coordenado ou seja um silício central com oxigênio nos vértices né do tetraedro os oxigênios dos vértices eles podem ser compartilhados com outro tetraedro formando uma rede né nem todos os oxigênios dos tetraedros vão ser compartilhados e dessa forma para cada oxigênio que não for compartilhado haverá uma contribuição de uma carga negativa no balanço de cargas da estrutura que ela vai ficar sobrando né a folha de óxido de silício dos filossilicatos é determinada pelo compartilhamento de três vértices formando uma folha tetraédrica esse seria a projeção no plano né tal que a cada dois silícios eu tenho cinco oxigênios certo e dois desses oxigênios eles não vão ser compartilhados então eles vão contribuir com duas cargas negativas para a minha estrutura nos filossilicatos entre as folhas né de óxido de silício eu também vou ter folhas octaédricas que podem ser de dois tipos é com o átomo central do meu octaedro sendo trivalente como é o caso do alumínio né três mais ou bivalente como é o caso do magnésio dois mais com hidroxila nos vértices do meu octaedro a junção das folhas octaedricas eletricamente neutras com as folhas tetraédricas dos óxidos de silício que não são eletricamente neutras né e burto e só não vão conseguir formar estruturas estáveis ela é feita pela substituição de algumas hidroxilas no meu octaedro por átomos de oxigênios na estrutura do meu material repare ainda que o preenchimento da folha octaedrica ele é menor quando o átomo central é trivalente para o caso do alumínio né justamente por conta desse balanço de cargas que tem que ser feito a estrutura dos filossilicatos é basicamente essa e o mineral dessa família vai se distinguir de outro por pequenas alterações nessa estrutura base dois exemplos conhecidos dos filossilicatos são o talco e a muscovita né o talco é um exemplo de um filossilicato cuja a folha octaedrica folha que vai ficar ensanduichada pelos óxidos de silício é do tipo central bivalente no caso magnésio enquanto a muscovita ela tem uma folha octaedrica do tipo átomo central trivalente como com alumínio como átomo central as micas como a muscovita por exemplo elas são formadas quando um silício na minha folha tetraédrica é substituído por um alumínio e isso surge um desequilíbrio de carga né com excesso de uma carga negativa uma vez que o silício ele é tetravalente e o alumínio é trivalente então de forma que o balanço de carga na estrutura desse filossilicato é feito pela presença de cátions alcalinos como o potássio que vai surgindo entre as camadas e por camada eu vou considerar essas três folhas né as duas tetraédricas e a octaédrica no meio outras estruturas mais complexas vão surgir com a substituição variável do alumínio e do magnésio então esse tal que esse balanço de cargas né que vai precisar ser feito na estrutura em geral vai parecer com a presença de cátions hidratados nesses espaços intralamelares né e dessa estrutura base nós vamos ter pontos de partidas vai ser o ponto de partida interessante do nosso trabalho que é justamente o fato de que essas ligações de silício oxigênio alumínio magnésio são fortes enquanto as interações eletrostáticas entre as camadas né onde eu tenho os cátions e tudo mais elas são fracas bem como quando eu não tiver cátions essa ligação entre as camadas vai ser do tipo Van der Waals né que vai manter as camadas unidas e isso vai conseguir dar aos filicatos a capacidade de esfoliação né então eles podem ser esfoliáveis até poucas camadas como já foi relatado inclusive pro talco esfoliação mecânica até monocamada então a exploração de materiais bidimensionais né ou seja que são constituídos de poucas camadas atômicas ela é motivada por pela necessidade atual de se reduzir cada vez mais as dimensões de um sistema né de um dispositivo de um hardware né pra eu conseguir fabricar nanossensores ou aumentar a densidade de processamento de informação enfim e essa redução né física ela esbarra em limites físicos sendo acompanhada por exemplo pelo surgimento de efeitos quânticos que podem modificar o comportamento do material de forma interessante e contribuir em aplicações tecnológicas né igual o o MOS2 ele troca de gap indireto pra gap direto quando eu reduzo até poucas camadas né então apesar da pesquisa de materiais 2D ter sido desencadeada né pela esfoliação de minerais de grafite né sendo o grafeno um dos materiais bidimensionais mais explorados essa gama de minerais naturais explorados com essa finalidade desde então tem sido mínima né comparado aos materiais bidimensionais sintéticos é importante lembrar que os minerais filossilicatos são constituintes essenciais de muitas rochas né metamórficas magmáticas sedimentares do solo então eles são extremamente abundantes e tem disponibilidade imediata na natureza com baixo custo de extração a muscovita por exemplo né na qual se concentra a maioria dos estudos existentes nos filossilicatos ela é um isolante com gap de energia de 5 eletrovolt né bem alto e um módulo de ONG alto também né se mostrando interessante pra aplicação como complemento no grafeno e quando eu quero aplicar ele como um material isolante flexível ou como reforço estrutural em nanocompósitos enfim flocos de palco esfoliado mecanicamente também tem sido usados como substrato no encapsulamento de dispositivos eletrônicos à base de grafeno enfim isso nos mostra o que que os filossilicatos são potenciais materiais bidimensionais que podem atuar tanto como uma alternativa aos materiais convencionais de baixo custo como um material bidimensional em conjunto né trabalhando em conjunto com os materiais bidimensionais já existentes e uma vez que os silicatos os filossilicatos são minerais naturais o estudo de suas propriedades e viabilidade das suas aplicações esbarra principalmente compreender o papel que as impurezas vão desempenhar nesse contexto porque elas aparecem de maneira significativa nesses minerais então pra isso a gente precisa mais e mais de estudos sistemáticos tentando correlacionar as propriedades desses minerais esfoliáveis até poucas camadas e é isso que meu estudo vai pretender desenvolver junto com os outros do mundo todo né então assim em especial a gente vai concentrar o nosso estudo daqui pra frente em três filossilicatos naturais que são da região de Minas Gerais né um deles o cloritoide onde eu tenho um empilhamento em forma onde a folha octaédrica do tem como átomo central alumínio e e uma outra folha octaédrica com átomo central de alumínio onde aí você fala é a mesma folha não nessa outra folha eu posso ter a substituição de alguns alumínios por átomos de ferro magnésio ou até manganês né e isso vai provocar algumas alterações nos tipos de cloritoide né nos tipos de clorita sendo essas folhas intercaladas pelas folhas de silício tetraédricos né vou também estudar a flogopita que é aquela estrutura conhecida do talco mas com um silício a cada quatro trocado por um átomo de alumínio então gera um desbalanço de carga na estrutura que é corrigido pela presença de potássio entre as camadas né e a flogopita por exemplo tem a estrutura de eletrônica de bandas nela né para spin up e spin down calculada por teoria de densidade funcional que tem um gap de energia estimado de oito eletron volts então é um excelente semicondutor na sua forma ideal né sem níveis de energia introduzidos dentro do gap do material pela presença de impurezas então assim você vê que são potenciais isolantes muito bons ainda vou estudar a vermiculita que tem um alumínio para cada silício na folha tetraédrica né sendo que a folha octaédrica né a folha ensanduichada vamos dizer assim tem como átomo central magnésio e com a possibilidade de ferro e alumínio como sítios substitucionais né todos esses três sistemas são monoclínicos com clivagem perfeita então ou seja eles são esfoliáveis na direção 001 e de início foi feita uma análise elementar por EDS e em dez pontos arbitrários e dentro da confiabilidade das medidas né do do equipamento de uns 2% foram confirmadas as presenças dos elementos constituintes esperados para o cloritoide era esperado ainda observar a presença de manganês que não foi detectado então isso pode indicar por exemplo que o cloritoide é na verdade uma variação né um outro mineral da família das clorites provavelmente clinocloro na chamosita que é quando eu tenho material rico em ferro 2+, mas isso ainda precisa ser mais explorado a fundo como por exemplo outras análises estruturais como medidas de difração que ainda vão ser feitas vale ressaltar que a presença de potássio na vermiculita que a gente vê aí por EDS ela é esperada uma vez que vermiculita são uma variação de flogopita então eu posso ter alguma hibridização algo do tipo e também a presença de titânio não é fora do comum já que titânio é uma impureza comum nesses minerais então na intenção de investigar a homogeneidade das amostras se há alguma diferença de composição hibridismo também foram feitas assim 100 espectros Raman em pontos distribuídos uniformemente numa área de 50 por 50 micrômetros quadrados sob a excitação de um laser de 633 nanômetros de comprimento de onda os espectros que estão sendo mostrados são a média total de todos os 100 espectros medidos nas respectivas áreas indicadas e eles ainda serão melhores analisados tentar identificar as bandas os picos e etc mas o que a gente pode dizer de primeira análise é que as amostras se mostraram homogêneas então assim desses 100 espectros medidos a forma do espectro era sempre a mesma com uma leve oscilação de intensidade as bandas eram comuns entre os espectros também investigando a homogeneidade e topografia das amostras foram feitas imagens de microscopia de força atômica a FM e para todas as amostras é possível ver a possibilidade de esfoliação até poucas camadas porque se a gente observar esses perfis todos eles tem degraus de 1 2 nanômetros e isso corresponderia a monocamadas mesmo do meu material as amostras se mostraram homogêneas a flogopita inclusive é a amostra onde se observam os maiores flocos na flogopita você consegue ver algumas dobras pelos perfis e mais caracterizações preliminares ainda serão feitas nessas amostras os próximos passos por exemplo que a gente tem em mente é fazer medida de difração de raio-x para confirmação estrutural espectroscopia ramando infravermelho para estudo das hidroxilas que são muito comuns nesses materiais análise elementar quantitativa por WDS para a gente conseguir identificar as impurezas elementos traços para guiar os nossos estudos em cima desses possíveis efeitos pontuais e paralelamente por esse motivo serão feitas medidas de ressonância paramagnética eletrônica que é PR para estudar justamente os diversos centros paramagnéticos que com certeza vão existir nas amostras devido à presença de íons possíveis vacâncias átomos substitucionais impurezas dentre outros até porque são esses efeitos pontuais comuns e minerais que vão ditar as propriedades interessantes do material como luminescência mobilidade elétrica até mesmo cor quem são os centros que trapeiam carga enfim então compreendendo o papel de cada defeito e de como manipular eles eu consigo otimizar o meu material para suas possíveis aplicações inclusive eu posso entender quais defeitos prejudicam o caráter ideal de ser um bom isolante dos meus materiais por exemplo com gaps acima de 5 eletrovolos e como que eu contorno isso dentre outras coisas então é uma pesquisa bem promissora com bastante coisa a ser feita e por enquanto é isso no caminho de explorar essa aplicabilidade dos filosilicatos com materiais bidimensionais alternativos se alguém tiver alguma pergunta pode ficar à vontade obrigado Rafa vou fazer só uma perguntinha para a gente misturar o tempo que é do Andrei ele pergunta se você tem plano de fazer radiação nos filosilicatos sim tratamentos térmicos e radiação provavelmente com partícula gama até porque é muito comum presença nos minerais troca de cargas entre impurezas então você consegue mapear essa troca de carga se você vai estudando isso com EPR junto com irradiação dentre outras coisas beleza aí eu vou te pedir também igual os outros participantes para dar um pulinho lá no YouTube para dar uma olhada nas perguntas a gente vai encerrar aqui para não passar muito tempo e obrigado pela sua palestra parabéns pela pesquisa a gente vai ficar ansioso aqui pelo desenvolver dela e a gente vai espera se encontrar de novo para poder ver para onde que ela foi beleza tchau Rafa o pessoal a gente vai ter uma pausa agora para o almoço a gente vai voltar duas horas a tela tanto a sala do Zoom quanto o YouTube vai continuar conectado a gente só vai ficar numa sala de espera e a gente vai voltar com mais algumas palestras de os alunos e no final logo após as palestras dos alunos a gente vai ter uma palestra com o o professor Ângelo Cortelados que ele vai falar para nós sobre a pós-graduação na formação do professor universitário então vamos dar aquele almoço infelizmente a gente não tem o coffee break nesse formato digital mas a gente faz cada um o seu e depois a gente volta valeu pessoal boa tarde pessoal vamos retomar então as apresentações vai continuar com as apresentações horárias dos alunos da nossa quadradoração a gente teve um pequeno imprevisto na primeira apresentação então a gente vai começar pela apresentação do Túlio o Túlio já está na sala Tô sim vocês estão me ouvindo? opa estamos ouvindo sim para que você quiser compartilhar a tela para começar fique à vontade boa apresentação para você obrigado só um minuto vocês conseguem ver aí a tela? sim está dando para ver certinho aqui tá beleza quando eu puder começar vocês me avisam pode ir lá então boa tarde sou estudante de doutorado da UFMG na área de astrofísica vou apresentar para vocês o meu projeto que eu desenvolvi no mestrado intitulado de modelagem da topologia magnética da estrela V819 tal sobre orientação da professora Silvia Helena Paixão Alencar estrelas tetáureas são o tipo de estrela que eu trabalho são estrelas jovens de baixa massa com idade em torno de 1 a 10 milhões de anos essas estrelas tem massa menor que duas massas solares e temperatura efetiva gira em torno de 3 mil a 7 mil kelvin essas estrelas por elas serem jovens elas estão produzindo energia apenas por contração gravitacional e elas possuem um disco de poeira e gás ao redor delas que é formado em estágios anteriores a esse estágio que ela está nessa idade de 1 a 10 milhões de anos o mecanismo de transporte de energia é feito por convecção e devido a essa convecção ela vai produzir um campo magnético muito forte e esse campo magnético vai acoplar ao disco de poeira e gás que ela possui e esse campo magnético ele tem em torno de 1 a 1 kilogalso é isso beleza é a direita que a gente tem uma imagem feita pelo alma é a imagem de uma poeira do disco de uma estrela T-taure a estrela HL-taure e estudar o campo magnético dessas estrelas ele é fundamental para entender os processos que estão acontecendo nesses estágios de formação estelar então como eu falei o campo magnético ele é ele é forte nessas estrelas devido a convecção então ele é o principal responsável para fazer a interação entre o disco e a estrela à direita a gente tem aqui uma imagem do modelo de acreção magnetosférica onde a gente tem a estrela uma seção reta do disco e em vermelho são as linhas de campo magnético na região que esse campo magnético interage com o disco se o gás que está aqui nessa região tiver suficientemente ionizado ele vai ser transportado pelas linhas de campo magnético para a superfície da estrela gerando a creção de massa para a estrela além disso devido a rotação diferencial essas linhas de campo podem ser torcidas e se romper em algum momento gerando ejeções de massas onde se esse rompimento dessas linhas de campo ocorrer próximo à superfície da estrela a gente chama de ventos estelares se ele ocorrer próximo ao disco a gente chama de vento de disco por esse campo magnético ser muito forte ele acopla o disco e além de gerar a creção de matéria para a superfície da estrela ele também a estrela também consegue transportar momento angular para esse disco então além de da creção ventos estelares e ventos de disco o campo magnético também é responsável por controlar a evolução do momento angular da estrela como que a gente mede o campo magnético dessas estrelas o campo magnético é medido devido ao efeito zima aqui à esquerda a gente tem a equação do desobramento zima em termos de comprimento de onda ele é proporcional ao fator de lander que é específico de cada linha espectral ao comprimento de onda e à intensidade do campo magnético na figura a a gente tem uma representação aqui de uma transição atômica onde gera uma linha espectral sem a presença do campo magnético a gente vai observar apenas uma linha espectral com a presença do campo magnético aí vai ter efeito zima esse campo magnético ele vai desobrar essa linha espectral em três componentes que é a componente sigma vermelho pi e sigma azul e para observar essas componentes de polarização devido ao efeito zima depende da direção de observação com relação à direção do campo magnético na figura B se a gente fizer uma observação perpendicular à direção do campo magnético a gente vai observar a componente pi que ela é sempre linearmente polarizada e a gente vai observar as componentes sigma linearmente polarizadas se a gente fizer uma observação paralela à direção do campo magnético a gente não vai observar a componente pi mas vai observar as componentes circularmente polarizadas para a direita e para a esquerda e para caracterizar essas componentes de polarização a gente utiliza os parâmetros de Stokes nesse trabalho a gente utilizou os parâmetros de Stokes I e Stokes V Stokes I vai ser usado para modelar o mapa de brilho da estrela e o Stokes V para modelar o mapa magnético da estrela a estrela que eu trabalhei nesse projeto ela chama V819 Tau é uma estrela tetáure localizada na região de formação estelar do touro possui uma massa solar com a idade de 3,2 milhões de anos e está a distância da gente em torno de 131 parsecs o que equivale a uma hora de grandeza de 10 a 15 quilômetros de distância esses resultados foram feitos obtidos por Donati em 2015 utilizando modelos de evolução estelar do Cies ela foi observada no óptico durante 15 dias e observar essas estrelas por vários dias é importante para a gente tentar mapear a maioria de toda a sua superfície foi utilizado o telescópio CFHT de 3,6 metros utilizando um equipamento chamado Spadon que é um espectro polarímetro de alta resolução que é responsável para captar as componentes de polarização devido ao efeito O tratamento dos dados foram iniciados determinando os parâmetros atmosféricos dessa estrela como temperatura efetiva velocidade radial e velocidade rotacional a gente utilizou um código de síntese espectral para fazer isso utilizamos o código LMA do Colin Falls tendo esses parâmetros bem determinados eles vão ser usados como entrada para fazer a modelagem do campo magnético e também da distribuição de brilho tendo eles bem determinados a gente utiliza a técnica LSD que é a técnica least squared decovolution onde essa técnica possibilita calcular perfis médios para cada dia de observação de uma grande quantidade de linha do espectro observado que a gente seleciona isso retorna para a gente um maior sinal ruído dos perfis de Stokes I e de Stokes V possibilitando a caracterização das estruturas magnéticas na superfície da estrela para esse projeto aqui a gente utilizou 2.579 linhas espectrais para cada dia de observação utilizando o código SUM da EVLINE à direita a gente tem um exemplo de um dia de observação perfil de Stokes V em vermelho e de Stokes I em azul então como ela foi observada durante 15 dias teremos 15 perfis desse tipo aqui tendo esses 15 perfis de Stokes I e V a gente utilizou o código de imaginamento Zeman Doppler o código escrito por Colin Foss esse código ele divide a estrela a superfície da estrela em vários elementos de área de aproximadamente o mesmo tamanho e para fazer o mapa de brilho o código analisa a variabilidade dos perfis de Stokes I inserindo mancha na superfície da estrela e encontrando um melhor modelo que melhor ajuste a superfície observada de Stokes I para fazer o mapa magnético ele analisa a variabilidade dos perfis de Stokes V decompondo o campo magnético em harmônicos esféricos e tenta encontrar a melhor combinação dos coeficientes de harmônicos esféricos que melhor reproduzem os perfis observados de Stokes V e o critério que esse código usa é de máxima entropia então para a gente escolher o melhor modelo de mapa de brilho e mapa magnético a gente escolhe um modelo que teve a maior entropia e o mínimo de informação possível que melhor ajusta aos nossos perfis observados então a gente eu tenho aqui um GIF com vários perfis de Stokes I apenas em fase à medida que a estrela gira se a estrela possui uma mancha próxima ao Equador essa mancha ela vai perturbar toda a gama do perfil de Stokes I diferente de uma mancha próxima ao Polo onde ela vai perturbar apenas a parte mais profunda da linha então com essa diferença de variabilidade é possível estimar a localização das manchas na superfície da estrela de forma parecida cada componente do campo magnético gera um sinal de Stokes V diferente então um campo radial ele vai gerar um sinal desse tipo diferente do campo do campo toroidal onde a medida que ele vai aproximando e se afastando da linha do observador ele vai gerar um sinal diferente então com essa diferença de sinal entre o campo toroidal e poloidal então é possível recuperar a topologia magnética da estrela então utilizando o código de imaginamento aqui a gente tem os 15 perfis de Stokes I e de Stokes V onde a curva preta é o nosso dado e o modelo é a curva em vermelho aqui os perfis de Stokes I e de Stokes V estão dispostos em fase então à medida que a estrela gira dá para perceber nos perfis de Stokes I que é perturbado basicamente a parte mais profunda da linha então isso já dá a informação que as manchas possivelmente podem estar mais próximas do polo do que do equador da mesma forma analisando os perfis de Stokes V à medida que a estrela gira dá para perceber que existem regiões com mais intensidade do campo magnético do que outras então com esses modelos o modelo que a gente encontrou para o Stokes I a gente encontrou um mapa magnético que representa 16% de mancha na superfície da estrela onde em vermelho a gente tem a mancha fria e em azul a mancha quente e para efeito de comparação o Donatim em 2015 fez essa mesma modelagem para essa mesma estrela utilizando códigos diferentes e encontrou um resultado de 15% de mancha na superfície o que mostra que mesmo utilizando códigos diferentes a gente encontrou resultados que estão de acordo com o esperado utilizando os perfis de Stokes V foi possível reconstruir as componentes latitudinal longitudinal e radial do campo magnético onde as escalas de cores estão dadas em Gauss e a topologia que a gente encontrou para essa estrela ela é predominantemente poloidal em torno de 77% e uma topologia toroidal de 23% para efeito de comparação com o trabalho de Donatim em 2015 ele encontrou uma topologia em torno de 80% poloidal e 20% toroidal então novamente isso reforça que mesmo utilizando outros códigos de modelagem a gente encontrou resultados satisfatórios para o nosso trabalho eu quero agradecer ao laboratório de astrofísica a pós-graduação a CAPS a CNPQ e FAPEMIG e a vocês que estão me assistindo obrigado valeu tudo excelente trabalho parabéns obrigado deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta o pessoal fica à vontade para fazer pergunta eu vou te pedir para o mesmo esquema de manhã se você puder dar um pulo lá no YouTube dar uma olhadinha lá no chat que a galera está dando uma entrosadinha lá fazendo algumas perguntas e aí se puder responder eu vou aproveitar que não tem nenhuma pergunta então eu vou te fazer uma pergunta eu sou meio leigo na área a questão quando você fala de mancha fria mancha quente o que seria em relação ao campo magnético as manchas frias elas estão intimamente ligadas com regiões de campo magnético forte porque o campo magnético ele interrompe ele atrapalha a convecção nessas regiões que tem grande campo magnético então isso gera uma região com temperatura mais baixa que a temperatura média da superfície da estrela então isso que a gente chama de mancha fria devido devido a essa essa região de campo magnético que causa essas manchas frias e as manchas quentes tem tipos de mancha quente a mancha quente ela pode ser dada devido à creção mas essa estrela ela não tem mais a creção é uma estrela um pouco mais velha mas são regiões que de variação de temperatura mesmo com relação à temperatura média da estrela mas as manchas frias estão intimamente ligadas com as regiões de campo magnético por isso que a gente faz esses mapas de brilho para tentar encontrar modelos melhores da topologia magnética da estrela beleza valeu respondeu ótimo então é isso brigadão vamos para a próxima apresentação a apresentação do Renan Renan já está aqui na sala se você estiver pronto Renan aí você já pode compartilhar a tela para a gente começar a apresentação beleza vocês estão me escutando? estão me escutando sim deixa eu ver como é que eu faço aqui que eu apanho nesse negócio de zoom cara beleza beleza tem um botãozinho aí provavelmente embaixo escrito share screen é só compartilhar a tela com a gente que todo mundo vai ver sua apresentação eu tenho que clicar primeiro na apresentação né eu ia escolher aqui isso o que está aparecendo é a apresentação ou ou é o slide só apareceu o slide a apresentação certinho você fala o full screen não é o slide não apareceu o full screen boa apresentação então Renan tudo certinho aqui peraí deixa eu só vou pegar meu cronômetro aqui também mas vocês me dão um toque né eu vou avisando na hora que der 12 minutos eu aviso beleza eu vou pôr só pra eu só pra eu não me perder também que aí também fica fica mais fácil só fazer um tá mudando ou não? o que que aconteceu? acho que você parou de compartilhar a tela tenta compartilhar aí agora foi alô alô eita deu ruim a gente tá te ouvindo tá dando ah vocês tão me ouvindo? tamo tamo sim então deixa eu tentar de novo aqui o que tá aparecendo é a tela tá aparecendo a apresentação já vi se é parcial slide uma vez aí acho que tá funcionando beleza ah, então ótimo deu certo aí? parece que agora fui parece que agora fui fazendo um teste aqui qualquer coisa eu te interrompo eu acho que mas tá funcionando a gente tá vendo parece que agora foi então vamos lá vamos tentar então deixa eu iniciar o meu aqui bom, boa tarde pessoal eu vou apresentar esse pequeno aqui muito rápido seminário sobre microscopia não linear e vibracional pra caracterização de placa amiloide em modelo animal da doença de Alzheimer tá meu nome é Renan eu sou aluno do professor Leandro faço parte do laboratório de nanospectroscopia tá então vamos começar com a definição rápida e superoperacional de doença de Alzheimer ela é uma patologia neurodegenerativa progressiva tá que é muito bem conhecida pelo estágio clínico ou seja quando os sintomas já estão presentes por exemplo esses sintomas incluem impedimentos cognitivos impedimentos motores impedimentos comportamentais tá e são esses que muitas vezes a gente conhece interage e por muito tempo o diagnóstico da doença foi baseado na análise de alterações quando alguns sintomas já estavam instalados porém a pesquisa básica mostrou que existe um longo estágio subclínico isso é um estágio onde os sintomas ainda não estão presentes só que já existe uma série de eventos moleculares que geram lesões e alterações estruturais no cérebro tá de forma que permite que a gente que nesse estágio subclínico a gente faça uma distinção entre o cérebro normal e um cérebro Alzheimer e aí a maior alteração talvez seja a formação de placas amiloide elas são essas bolinhas aí representadas um desenhinho né são estruturas que são compostas por um núcleo aí como vocês veem a bolotinha de dentro um núcleo rico em proteína e essa coroa aí que provavelmente eu vou chamar de halo durante a apresentação mas eu não vou falar muito nem de um nem de outro né é um halo rico em lipídios tá e acredita que a formação dessas placas tá ligado assim muito ao mecanismo de origem dessa doença porém essas placas elas não são restritas ao cérebro tá elas são alterações ali no cérebro que permite a distinção mas elas não estão restritas ao cérebro elas também são observadas no olho e em particular em certas camadas da retina e isso sugere uma maneira de usar física para estudar a doença de Alzheimer porque pensa só o olho afinal de contas é feito para receber luz então nada mais sugestivo do que usar ótica para caracterizar essas placas amilóide então fazendo um resumão aqui considerações e motivações de como estudar e porquê a localização e caracterização de placas amilóide por diferentes métodos óticos pode permitir uma melhor compreensão do mecanismo de origem da doença e a localização e imaginamento de alta resolução das placas por meios não invasivos e sem marcação química já vamos falar mais disso pode contribuir com o diagnóstico precoce da doença devido as placas serem marcadores neuropatológicos característicos do estágio subclínico da doença quando não tem sintomas então vamos lá usualmente na literatura se observam estudos óticos de sistema biológico por meio de marcação exógena agentes externos compostos xenobióticos são todos sintomas para dizer que é um cara de fora que entra para fazer alguma coisa e o que essa coisa que ele faz é você introduz um composto fluorescente na amostra a amostra então esse composto se liga ao objeto de interesse e o sistema fica marcado então a imagem é produzida pela fotoluminescência ou fluorescência desse marcador e por exemplo aqui nessa imagenzinha isso aqui é uma é uma imagem de uma placa marcada por um marcador chamado tioflavina que só deixa visível o núcleo aqui ele não permite a visualização desse álago só que isso pessoal não é o que a gente quer hoje em dia se procura fazer imagens são chamadas de label free são imagens sem a presença desses marcadores então a ideia aí é como é que a gente faz o nosso objetivo é explorar propriedades físicas que são intrínsecas do sistema por exemplo no nosso caso está listado aqui transições eletrônicas de biomoléculas nativas ao tecido simetria modos vibracionais então quando a luz incide a luz incidente ela interage com o material diferentes sinais com diferentes características são produzidos por uma interação que no caso que a gente vai usar aqui são interações não lineares entre a luz e a matéria tá certo então como mostram esses diagramas a interação é mediada por diferentes estados infelizmente não dá pra falar muito dele porque o tempo é bastante corrido mas a ideia é fazer isso com tecido de cérebro e de retina de camundongo beleza pra que? pra implementar técnicas de imaginamento sem marcação xenobiótica agentes externos etc localizar placas amiloide com alta resolução e estudar biomarcadores fotônicos fornecidos por essa placa deixa eu tomar uma água aqui esses biomarcadores eles são sinais de luz que nos dão informação sobre as placas por isso biomarcadores fotônicos então eu vou falar muito rapidamente aqui por conta do tempo sobre um experimento eu vou só sobrevoar assim alguns resultados de um experimento que a gente submeteu há duas semanas na PNAS a ideia do experimento é o seguinte a gente usa um modelo animal que é um camundongo modificado geneticamente pra expressar a doença de Alzheimer e um acúmulo de placa amiloide no cérebro são feitos os cortes do cérebro essa é a setinha são feitos os cortes do cérebro e depositados numa lamínula normal de laboratório e aí a gente leva essa lamínula pra um microscópio essa montagem essa coisa esse emaranhado é basicamente um microscópio de varredura laser e a gente pode detectar vários efeitos não lineares de uma vez só nós implementamos aqui basicamente alguns efeitos de segunda e de terceira ordem em particular geração de segundo harmônico fluorescência por excitação de dois fótons espalhamento ramã espontâneo espalhamento ramã estimulado que provavelmente eu vou chamar de SRS ao longo do seminário e espalhamento ramã de Stokes coerente que talvez eu chame sempre de CARS aqui e aí olha só combinando tudo isso o que a gente fez foi fazer um imaginamento multimodal dessas placas anilóide todas as técnicas são combinadas pra permitir diferentes informações sobre a placa na figura aqui o que a gente tem é uma imagem ótica então você não enxerga nada aqui a tal da marcação com a tio Flavina que eu falei lá atrás isso foi feito só depois dos experimentos mas a partir da C aqui o que a gente tem é essa fluorescência de dois fótons que acessa a auto fluorescência de biomoléculas que são nativas então são as transições eletrônicas de biomoléculas que permite a gente ter essa auto fluorescência repara que a gente vê o núcleo da placa amilóide só que a gente também vê outras estruturas aí já na figura D que a gente explorou simetria a gente usou a geração de segundo harmônico então a gente explora a emissão devido a materiais ali moléculas que quebram a simetria de inversão na placa e isso permite veja bem que a imagem aí que até parece um ratinho a imagem do núcleo ela é mais específica nesse caso nessa linha de baixo aqui as técnicas que a gente tem são as que são baseadas em ramã a gente tem o ramã espontâneo aí da amida 1 o SRS da amida 1 essa amida 1 é uma também é um sinal aí de proteína eu acredito que eu vou falar mais na frente um pouquinho e o sinal do CARS todos eles permitem a visualização tanto do núcleo quanto do halo aqui a gente tem uma imagem mais eu só coloquei do SRS e do CARS aqui e o que a gente viu assim além então note que a informação do multimodal é isso nós temos diferentes técnicas que enxergam diferentes informações e a gente consegue visualizar diferentes estruturas e aí o que a gente viu é que o SRS e o ramã espontâneo ou ramã normal muita gente chama assim oferecem imagens muito parecidas como vocês veem a amida 1 de SRS e ramã mesmo eles sendo detectados com geometrias de espalhamento diferentes isso é ótimo porque o ramã ele oferece para quem está por dentro o ramã oferece uma quantidade de informação enorme faz um mapa bioquímico da sua amostra só que ele é um efeito que tem baixa probabilidade então a intensidade não costuma ser alta para vocês terem uma ideia essas imagens de ramã espontânea levaram cerca de 20 horas mais ou menos e a de ramã estimulada alguns segundos só que é muito bom poder as duas serem tão parecidas porque a gente pode combinar as duas técnicas a espectroscopia ramã com o imaginamento SRS o ramã espontâneo com o ramã estimulado e foi o que a gente fez basicamente a gente combinou essas duas técnicas para explorar biomarcadores que ainda não tinham sido reportados na literatura eu vou mostrar só um aqui todas essas imagens aqui são SRS e a gente fez essa combinação de ramã estimulado e ramã espontâneo para poder encontrar esse biomarcador em magenta nós temos a amida 1 que já é um marcador do núcleo bem estabelecido na literatura e na figura B o que a gente tem é o sinal do núcleo baseado em azul baseado na amida B que é esse novo biomarcador e vocês reparem que os dois permitem o imaginamento do núcleo essa imagem C é só o merge dos dois e em verdinho é a imagem só do núcleo oferecido pela amida B a gente viu que essa imagem ela é mais intensa então permitiu o imaginamento rápido e isso é bom tem potencial para aplicações diagnósticas porque nesses casos o tempo de aquisição é importante o tempo de exposição ali a outra coisa que a gente fez a gente viu que tem uma melhoria na resolução em relação ao que a literatura mostra na esquerda aqui nós temos imagem SRS da literatura é a única que existe hoje e à direita nossas imagens da placa então existe uma melhoria mostrando que essas técnicas são promissoras para se usar no futuro conclusões e perspectivas muito rápidas aqui nós fizemos um imaginamento multimodal explorando propriedades intrínsecas do tecido de cérebro de modelos animais da doença de Alzheimer e mesmo sem marcação química obtivemos imagens com resolução superior permitindo identificação clara de várias estruturas nós também explorando explorando os novos biomarcadores utilizando espalhamento ramâneo estimulado um deles com esse potencial de aplicação diagnóstica pelo fato de permitir o imaginamento rápido e aí para falar da retina ela aparece aqui como perspectiva a gente ainda não consegue ver beta-amiloide na retina mas a gente já faz boas imagens que permite a gente identificar estruturas então está aqui uma imagem de células ganglionares é uma das primeiras camadas ou primeira camada ali da retina a gente tem aqui que é uma das últimas camadas que são os fotorreceptores que recebem a luz ali faz a transdução do sinal isso aqui é uma imagem inteira da retina das várias camadas usando SRS então a gente já reconhece e essa imagem aqui que eu acho que é a minha favorita que a gente tem um vaso sanguíneo aqui na retina e a gente pode ver as hemácias aqui bem legal elas aí no vaso e uma última perspectiva nossa aí muito legal que o grupo tem participado e trabalhado muito nisso é nesse protótipo de olho optomecânico no lugar da retina é feito esse modelo esse protótipo optomecânico aí e lá no fundo ao invés de assim para simular ao invés de você ter uma retina de fato você coloca um tecido ali e pode ser de qualquer material aqui a gente usou um material de referência que é o polistireno e essa imagem é a imagem de CARS desse vamos dizer assim da retina desse olho optomecânico e no caso aqui nós temos um tecido de cérebro que foi colocado lá essa imagem de excitação de dois fótons fluorescência por excitação de dois fótons e aqui a gente tem imagem de CARS também ainda tímida mas avançando de uma maneira muito bacana então essas são as duas perspectivas encontrar beta-amiloide na retina e a gente progredir com esse protótipo então é basicamente isso fim e aí Renan parabéns pela apresentação minha internet caiu aqui mas voltei já tem algumas perguntas lá no chat do YouTube se você puder ir lá responder para a galera está todo mundo ansioso e sucesso aí na pesquisa que é algo que aperta todos nós diretamente parabéns aí vamos começar então já com a próxima apresentação o Andrei já está aqui é isso o Andrei fique à vontade pode fazer sua apresentação e boa apresentação obrigado o Renan preciso que você desligue a sua apresentação cara saia do eu estou tentando você acredita peraí que vai vai dar é só você chegar colocar em leave lá embaixo acho que estou tentando achar o lá embaixo bem lá embaixo acho que fica em cima também fica em cima é você tem um stop chega o o mouse lá em cima que eu acho que vai aparecer uma aba ah maravilha ele está falando só para xariar ah tem um stop aqui obrigado valeu Renan pode ir lá Andrei vocês conseguem ver minha apresentação está dando sim beleza boa tarde a todos meu nome é Andrei Gadeira sou pós-doc aqui no FMG e trabalho com o professor Aldo Jório eu vou falar sobre fenômenos de localização e cristais mágicos aqui a gente faz manipulações da matéria e observa de uma forma tão peculiar que podemos dizer que nós estamos driblando duplamente a natureza para entender isso eu gostaria de revisar algumas estruturas da matéria como por exemplo os átomos aqui temos exemplo de um átomo de carbono cujos níveis de energia são da forma discreta ao aglomerar esses átomos em molécula nós temos aqui uma estrutura de energia um pouco mais complexa porém ainda é do tipo discreta assim como as vibrações dessa molécula que chamamos de modo normal de vibração porque elas são também do tipo discreto porém ao arranjar esses átomos e moléculas em estrutura periódica a gente forma os chamados cristais aqui como grafeno e há uma grande diferença porque os cristais não possuem nem energia nem vibração de forma discreta e sim contínua formando bandas e dispersão e no caso da vibração aqui a gente pode chamar de fono uma característica importante do cristal é que ele possui simetria de translação quer dizer que todas as propriedades do material elas vão ser homogêneas no espaço e eu vou falar para vocês que é possível fazer um cristal mágico um cristal artificial que possui propriedades similares a dos átomos e de moléculas e esse cristal mágico é a bicamada de grafeno rodada ou PBG que é nada mais que girar uma camada de grafeno em cima da outra formando esses padrões que chamamos de padrão de moirret cuja distância entre eles é dado por essa forma e é função do ângulo além disso as propriedades dessa TBG elas também variam com ângulo como por exemplo em 1.1 grau também chamado de ângulo mágico foi possível observar um efeito de supercondutividade não convencional além de outros fenômenos também não convencionais fora isso a habilidade de girar duas camadas de um material indimensional uma em relação a outra de forma precisa fez surgir uma nova área que é a turistrônica vocês podem enxergar aqui essa reportagem mais recentemente foi mostrado que para ângulos menores que 1 grau um efeito de relaxação de rearranjo atômico acontece na TBG esse artigo teórico mostra que próximo de 1 grau temos aqui uma estrutura rígida da TBG e ao deixar essa estrutura relaxar os átomos de carbono se rearranjam em uma estrutura energeticamente favorável que aqui chamamos de bicamada de grafino rodada reconstruída ou RTBG aqui é uma imagem de microscopia de microondas da RTBG e aqui eu mostro um diagrama para melhor entendimento vejam que a RTBG possui domínios senagulares alternados aqui em preto e em cinza que nada mais é do que empilhamentos do tipo AB e BA há uma predominância de solitons aqui em verde que chamamos também de empilhamento SP e nesses pontos brancos temos empilhamento do tipo AA isso aqui é um cristal mas é um cristal especial porque ele possui propriedades previstas de localização mas ainda não tanto medidas então ele pode se comportar como moléculas e como átomos assim temos o nosso primeiro drible que é a modificação da matéria de uma forma controlada e como é que a gente faz para estudar esse material aqui a gente usa a espectroscopia Raman que é uma espectroscopia óptica baseada no espalhamento inelástico da luz que dá muita informação física aqui temos um espectro típico de uma camada de grafeno em que a gente observa a banda D que é associada a defeito a banda G que é associada a essa vibração de estiramento dos átomos de carbono e a banda 2D que é um processo de segunda ordem associado a esse tipo de vibração aqui é importante salientar que através desses picos a gente consegue extrair muita informação física por exemplo através da frequência desses dois picos a gente extrai carga e strain através da largura da banda G a gente pode estudar acoplamento eletrofono e através do formato da banda 2D tipos diferentes de empilhamento e podemos fazer também mapas Raman por exemplo podemos fazer um mapa da intensidade da banda G para observar o nosso floco podemos fazer o mapa da banda D para procurar os defeitos e vemos que eles são predominantes nas bordas e também não por que não o mapa da largura da banda G podemos estudar assim o acoplamento eletrofono no espaço é uma técnica versátil mas possui uma limitação porque a sua resolução é limitada pelo limite de difração que no nosso caso é por volta de 500 nanômetros sendo que os elementos finos pequenos da nossa TBG são da ordem de 10 nanômetros então não temos resolução suficiente aqui nesse caso e aí a gente lança a mão de um artifício que é utilizar uma nano antena que faz um acoplamento plasmônico com o laser e assim é aumentado o sinal Raman apenas o ápice da ponta que tem um tamanho de 10 nanômetros assim a gente tem uma resolução favorável e aqui temos o nosso segundo drible que é a modificação entre aspas da luz e através desses dois dribles nós fomos capazes de obter um resultado extraordinário que foi a primeira imagem de uma estrutura cristalográfica utilizando luz visível então perceba que essas imagens são da RTBG obtidas através da intensidade Raman da banda 2D e verificam e verifiquem que ela tem uma estrutura similar ao que observamos ao que discutimos anteriormente além dessas belas imagens a gente pode também estudar efeitos de elétrons de fônus de acoplamento eletrofônico e a gente vai falar a seguir começando pelos fônus que eu chamo de fônus reconstruídos porque são da RTBG e aqui eu mostro um diagrama de dispersão de fônus para bicamada Bernal que é quando os átomos estão alinhados e para a RTBG que está aqui em azul e esse espectro foi calculado pelos nossos colaboradores percebam que nessa região aqui que é onde surge a banda G há um split há um deslocamento desses ramos para a RTBG e a gente agora mostra os resultados experimentais aqui temos espectros locais da RTBG próximo da região da banda G para os pontos AA em vermelho a região SP em azul e ABBA em preto na região ABBA a gente observa apenas um pico que é a nossa banda G enquanto que na região AA a gente descobriu um novo modo de vibração que é a GR- que a gente denominou tem uma menor frequência já para SP a gente observa um modo com maior frequência que a gente chama de GR- e percebe a semelhança entre esses novos picos e o que foi proposto teoricamente agora eu vou mostrar como são esses novos picos no espaço a teoria ela nos diz ela nos diz que a intensidade de Raman do modo GR- é maior nos pontos AA isso foi confirmado experimentalmente então aqui eu posso e a gente vê intensidades maiores nos pontos AA assim como na teoria podemos fazer o mesmo procedimento para o pico GR- e aqui tanto a teoria quanto o experimento mostra que esse modo ele é mais intenso no sólito na região SP bom pessoal aqui esses resultados mostram que esses novos modos eles estão vibrando de forma diferente no espaço o que quer dizer que a gente observou um efeito de localização de fomos podemos também estudar os elétrons através da observação da forma da banda 2D e aqui temos o espectro Raman da banda 2D na região ABBA e veja que ela tem uma forma similar à bicamada Bernal e ao fazer a contribuição desse espectro no espaço a gente observa maiores contribuições nas regiões ABBA como esperado porém a gente fez uma outra descoberta que foi o primeiro espectro Raman local da região SPAA e veja que a forma dele é muito diferente da anterior e ao fazer contribuição espectral no espaço a gente vê maiores contribuições nas regiões SP e AA e esses dados todos eles mostram que a gente observou um efeito de localização de elétrons agora iremos estudar o acoplamento elétron-fono através desse parâmetro que é a largura da G e veja que ele varia muito no espaço de 14 cm a menos 2 nas regiões ABBA até 18 cm a menos 1 na região AA e para entender esse resultado eu mostro um diagrama de energia perto do nível de Fermi em que fonos da banda G podem ser absorvidos e quanto maior a absorção menor o tempo de vida do fono e maior a largura de linha desse fono assim como seu acoplamento elétron-fono porém isso não explica essa modulação espacial e para isso a gente pediu a outros colaboradores para protar a densidade de estados eletrônicos locais em função da energia para a nossa RTBG nas regiões AA, SP e ABBA e percebam que há uma faixa aqui cinza clara mostrando a energia aproximada do fono da banda G e há uma probabilidade de alta de absorção desses fonos aqui na região AA porque é um pico de densidade de estados e picos menores na região SP mostrando que há uma absorção um pouco menor e nenhum pico na região ABBA mostrando que há baixa absorção isso mostra que o acalculamento do eletrofono é mais alto nas regiões AA depois nas regiões SP e depois nas regiões ABBA assim como observado experimentalmente isto indica que o acalculamento do eletrofono também é localizado bom pessoal aqui eu acabo a parte da localização e do non-raman e como a cereza do bolo eu apresento aqui resultados de micro-raman em busca de uma impressão digital óptica da TBG então eu faço isso em termos da largura da G em função do ângulo aqui os dados em azul e em vermelho eu proto referências para a bernal e a monocamada repare que quando a gente decresce o ângulo a largura aumenta até um valor máximo e passa a decair chegando a valores próximos da bicamada pernal note que esse valor máximo ele é próximo de 1.1 grau que é o nosso ângulo mágico então esse resultado aponta que no ângulo mágico o acalculamento eletrofono é também muito forte mostrando que o acalculamento eletrofono pode ter uma influência na supercondutividade do grafino eu chego às conclusões então que a gente conseguiu manipular e observar a matéria de uma forma muito inovadora através de um sistema novo que é a RTBG e de uma técnica chamada nano-raman eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos os colaboradores desse projeto e especialmente o professor Ado Jó obrigado pessoal muito obrigado Andrei valeu aí parabéns pela sua apresentação seu trabalho obrigado espetacular mesmo deixa eu só ver se vai surgir alguma pergunta aqui a gente tem alguns minutinhos alguém tem alguma pergunta para direcionar para o Andrei sobre o trabalho dele Andrei então vou te pedir um favor igual estou falando com os outros apresentadores se você puder dar um pulinho lá no YouTube tem muita gente conversando lá tem muitas dúvidas surgindo aí se você puder ir lá no chat dar uma olhadinha para responder as perguntas e dúvidas com certeza a gente tem a gente consegue ter uma dinâmica boa lá e conseguir essa ideia de resposta e pergunta só um minutinho que o Mário vai fazer uma pergunta aqui não desculpa tem uma pergunta aqui do Clóvis ele queria saber como foi feita a rotação das folhas de grafeno para os vários ângulos eu posso compartilhar minha tela rapidinho de novo claro bom para esse caso pessoal existe uma forma que já foi feita anteriormente que você utiliza um material bidimensional chamado entreto de boro com uma estampa para cortar o grafeno em dois pedaços alinhar e colocar de novo só que esse método ele faz com que o grafeno seja encapsulado e isso é um problema para a gente que estuda near field então a gente desenvolveu aqui no meu trabalho também no nosso projeto uma pirâmide de PDMS que ela faz esse trabalho então a gente vem com essa pirâmide corta o grafeno em dois então você tem duas metades que são alinhadas gira a base certo com o que você quer um grau dois graus três graus e você pesca a segunda metade da folha então você vem com essa pirâmide com as duas camadas de grafeno e transfere isso para um floco no indireto de boro ou para qualquer outro substrato que você quiser então você forma sua TBG que é limpa em qualquer substrato certo? beleza a gente tem mais um tempinho vou aproveitar para fazer a pergunta do Eliel Silva aqui no YouTube ele está perguntando por que a intensidade da 2D cai nas regiões A isso seria uma pergunta para ele mesmo responder mas eu acredito que a 2D está fazendo aqui é mudando de forma quando você olha por exemplo nos dois espectros que a gente botou aqui a forma da 2D é bem diferente na região A do que na B eu acredito que ela possui um pouco mais ela é um pouco mais larga a intensidade que a gente vê que varia é a intensidade máxima e não a intensidade integrada agora por que a intensidade máxima está variando eu não sei dizer apenas a variação da forma que é devido à modificação da estrutura eletrônica da TBG se for interessado tem um um archive pré-print da gente que é esse site e tem alguns resultados teóricos da estrutura eletrônica que também podem interessar a todos muito obrigado Andrei parabéns muito obrigado então a gente vai terminar as sessões dos alunos os avaliadores que vão ter que escolher depois uma sessão para premiar vai ter uma dorzinha de cabeça boa porque hoje a gente só teve a apresentação ótima eu vou passar então para o Lucas que ele vai começar a apresentação para a gente começar a palestra com o professor Ângelo Lucas Beleza valeu Everton então pessoal dando continuidade a nossa programação agora nós vamos ter mais uma palestra e é uma palestra vamos dizer na área de ensino aprendizagem com foco na pós-graduação o tema vamos colocar o tema em geral é a pós-graduação na formação do professor universitário que é um tema a gente sabe do ciclo quem forma o professor que vai lá para a escola ou as licenciaturas quem forma as licenciaturas os professores de física quem são os professores de física que estão na pós-graduação então o ciclo de formação que é bem amplo e a gente está aqui conversando com vocês na pós-graduação vocês vão ser os futuros professores muitos de vocês vão ser futuros professores universidade vão estar formando os estudantes vão estar indo para a escola então é um ciclo super gigantesco super complexo de formação e para a gente conversar um pouquinho e refletir um pouco sobre sobre essa questão do ensino e aprendizagem o papel da pós-graduação a gente vai convidar o professor Ângelo Cortelazo vou fazer uma breve apresentação dele o professor Ângelo já quiser ligar sua tela o seu vídeo o pessoal já ir vendo aí fazer uma breve apresentação do professor ele ele dedicou toda a sua vida a Unicamp na área de biologia vegetal certo na Unicamp além da sua pesquisa em biologia vegetal ele percorreu um caminho bem variado nas diversas instituições vamos colocar assim ele foi pró-reitor de graduação ele foi assessor acadêmico da Univesp Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi membro do Conselho de Educação membro da diretoria do Fórum de Pró-Reitores Câmara de Educação do Conselho de Estadual de Educação avaliador institucional do INEP ele possui publicações nas áreas biológicas de educação ou seja ele tem uma experiência muito ampla e hoje ele está aqui topou estar aqui para a gente compartilhar um pouco do conhecimento com a gente aqui nesse workshop da Pós-Graduação professor Ângelo a palavra está contigo obrigado Lucas é um prazer enorme estar participando do evento de vocês eu agradeço muito ao seu convite para mim é uma honra revisitar o FMG agora de forma virtual de forma remota mas é sempre um prazer falar aí com vocês da UFMG eu preparei uma apresentação com slides então posso colocar? pode colocar a gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo Youtube naquele esquema que você já está acostumado então nós temos agora 90 pessoas lá no Youtube te acompanhando e qualquer pergunta que eles fizerem a gente vai encaminhar para você no final perfeito a tela apareceu está tudo sob controle? está sim perfeito então está bom bem então o tema Pós-Graduação na formação do professor universitário e eu começo o tema falando um pouco da educação superior e dizendo o seguinte bom na verdade o tema é quase redundante porque pela LDB a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional o artigo 66 fala que para o exercício do magistério superior eu vou ter que ter pós-graduação e vou ter que ter prioritariamente formação em mestrado e doutorado tá então se admite para dar aula no ensino superior um especialista mas se prioriza um mestre e um doutor nas universidades mais tradicionais e mais voltadas para pesquisa principalmente mais consolidadas como é o FMG como é a Unicamp raramente você tem um concurso em que se exija uma titulação inferior a doutor então normalmente você já começa a carreira com doutorado e portanto pós-graduação estrito senso então é claro que a importância da pós-graduação quer dizer a pós-graduação já dá uma importância enorme também para a formação do professor universitário porque é a pós-graduação para requisito para que esse professor possa atuar nem sempre isso acontece parece que a gente acha que só o fato da tese ser realizada isso já garante uma formação para que o futuro professor universitário consiga efetivamente exercer a sua profissão então os professores de educação superior são todos egressos dos programas de pós-graduação e ainda que esses programas não queiram como eu falei ou não priorizem essa formação é assim que está determinado na lei bom e quem é o aluno né o aluno se ele entrar na universidade em fase vamos dizer recomendada pela legislação né pela lei LDB novamente ele vai entrar na universidade com 18 anos né uma pessoa que entrou em 2020 com 18 anos é porque nasceu em 2002 e portanto já é da geração Z não sei se vocês sabem as gerações são classificadas e uma das formas de classificação da geração é a partir de décadas normalmente duas décadas estabelecem uma geração e eu sou da geração Baby Boomer que é o pessoal nascido nos anos 40 a 60 mais ou menos que é o resultado da segunda guerra teve um boom de nascimentos aí em função da volta das pessoas da guerra depois vem geração X geração Y geração Z e já há quem classifique os nascidos a partir de 2010 de geração alfa que é uma nova classificação e a geração Z ficaria só com 10 anos mas enfim 10 ou 20 anos geração Z entra portanto nasce no finalzinho do governo Fernando Henrique um pouco depois do ataque das torres do World Trade Center em Nova York em 2001 quando tinha 6 anos esse aluno ele isso era 2008 ele ingressa no ensino fundamental que já tinha nessa época 9 anos já estava na presidência do Lula no segundo mandato e um ano depois do lançamento do smartphone que aconteceu em 2007 quer dizer uma geração totalmente conectada se pra mim isso é tecnologia pra eles já nasceram com isso aí à disposição aos 15 anos 2017 ingressa no ensino médio já na presença do Temer o impeachment da Dilma foi em 2016 e aí com alguns brindes o Trump dos Estados Unidos tomando posse polêmica obviamente até atualmente é quando os Estados Unidos então saem do acordo sobre o clima de Paris em função justamente dessa presidência meio intempestiva atentados terroristas aos montes Inglaterra decide sair do mercado comum Uruguai legaliza maconha enfim é nesse ambiente que esse aluno entra no ensino médio e aos 18 anos em 2020 ingressa no ensino superior na presidência já do Bolsonaro novamente polêmicas parece que há aí quase uma ligação genética atentados novamente o governo é feito pelas redes sociais tem denúncia de fraude eleitoral por perdedores de eleição menos de um mês de aula esse aluno tem a aula suspensa por conta de uma pandemia fato que não acontecia desde a década de 20 com a gripe espanhola e portanto uma situação totalmente inusitada esse é um aluno que chegou na universidade se chegou em fase escolar normal e qual a missão do ensino superior pela declaração aí da conferência mundial sobre o ensino superior é de educar formar e realizar pesquisa tá eu vou deixar a apresentação com vocês então não vou ler totalmente as coisas né mas pra deixar registrado então engano quem pensa que só tem pesquisa na universidade ensino superior todo tem que ser feito a partir da pesquisa porque é a partir da produção de conhecimento que eu me aproprio da metodologia da carreira que eu escolhi desempenhar e socialmente falando né seja na indústria seja na escola seja na vida no dia a dia né eu vou me apropriar do ferramental metodológico e é isso que vai me dar a competência e os conhecimentos pra ter uma flexibilidade e me adaptar me adequar aí as as situações que a vida vai me impor e que tipo de curso eu tenho no ensino superior bom os mais conhecidos são os cursos de graduação né apesar de ter alguma confusão aí os cursos de graduação são três as terminalidades da graduação né e é graduação que a gente cola grau no final do curso né então o grau acadêmico é que garante o exercício de algumas profissões que são regulamentadas em lei e exigem nível superior bacharelado tem de três a seis anos licenciatura três a quatro anos agora só quatro pela nova legislação ainda está em implantação e os cursos tecnológicos que tem dois a três anos alguns até quatro anos são cursos mais focados por isso são mais rápidos né bom é antes quem fazia curso superior fazia uma graduação depois da LDB depois de 96 ela introduziu outro tipo de curso que chama curso sequencial que não são cursos de graduação mas são cursos superiores são cursos mais rápidos né que vão garantir por exemplo um ciclo básico pode ser um curso sequencial tá um curso de vinicultura pode ser um curso sequencial e a lei acabou com aquela história de quem entrava na faculdade e fazia uma graduação agora chama ensino superior qualquer curso que exija o ensino básico concluído então curso sequencial é curso superior um curso de extensão em que se exige o diploma do ensino médio é um curso superior também e é claro que quem faz graduação pode fazer ah perdão todas as disciplinas que eu faço em qualquer curso superior podem ser interaproveitáveis se o conteúdo e a carga horária assim permitir se houvesse similitude e tudo mais e que pra quem faz graduação pode aproveitar então disciplinas de um eventual curso sequencial por isso que o ciclo básico pode fazer esse papel e pode então fazer uma pós-graduação e a pós-graduação tem dois tipos os cursos que são chamados também de pós-graduação lato-senso que pode ser de aperfeiçoamento com 180 horas ou de especialização com 360 e programas que conduzem ao título de mestre ou doutor que são os programas de mestrado e doutorado tá que tem uma duração aí que às vezes a própria concessão de bolsa de estudos é que determina o quanto vai durar mas em média um a três anos pra mestrado dois é o mais comum e de três a cinco anos pra doutorado três é o mais comum bom e como eu falei pra dar aula no ensino superior tem que ter mestrado ou doutorado prioritariamente apesar de se aceitar especialização a ideia da LBB lá em 96 era que com o tempo a especialização saísse de cena pra deixar só mestrado e doutorado que é onde tem efetivamente um trabalho de produção de conhecimento no caso doutorado conhecimento novo mas até hoje continua se aceitando especialização nas escolas privadas principalmente ainda grande o número de especialistas que eu tenho atuando até por economia de salário digas de passagem mas é o universo de uma das possibilidades de trabalho de inserção social pra vocês que fazem a pós-graduação né trabalhar no ensino superior tá ou na indústria na pesquisa e tal mas pesquisa no Brasil normalmente é feita nas universidades e normalmente nas públicas em maior quantidade com toda certeza bem e que escolas que pode oferecer então um curso superior bom primeiro fala que as instituições podem ser públicas ou privadas e vão ter diferentes graus de abrangência ou especialização está no artigo 45 da LDB e depois está regulamentado e se fala em faculdade pode ser isolado integrado instituto de educação centro universitário que tem que ter excelência de ensino uma faculdade com excelência de ensino pode pleitear a mudança pra centro universitário e com isso ganhar autonomia pra criar cursos algumas autonomias que a universidade toda ela tem e pra ser universidade tem que ter pós-graduação instituto senso consolidada em pelo menos alguns programas diferentes ter todas as áreas do conhecimento coisas desse tipo tá isso está bem regulamentado só estou colocando porque muitas vezes a gente só confunde né que é só na universidade que eu tenho que ter ensino pesquisa e extensão não é no ensino superior como um todo por quê porque se eu tiver um ensino apenas de reprodução do que já existe eu vou ter a formação de bons técnicos inclusive mas eu vou estar no ensino médio e não no ensino superior né pra ter uma profissão no ensino superior a pessoa tem que se apropriar e conhecer a metodologia a ponto de poder utilizá-la pra produção de coisa nova tá bom e qual é a estrutura então das instituições de graduação eu coloquei essa frase que eu gosto muito que é do professor Rubem Alves a escolas que são gaiolas e a escolas que são asas né a gente tem que dar asa pros nossos alunos a escola tem que funcionar como um um pregador de asas pra que os nossos alunos consigam fazer seus voos sozinhos né e com competência bem o que mudou depois da LDB já tá velha né 96 garanto que muitos de vocês nasceram depois disso mas vejam a LDB coloca que o ensino de graduação vai ter normas gerais até 96 tinha um negócio chamado currículo mínimo o MEC estabelecia quantas horas de cada disciplina o curso tinha que ter falava em horas mínimas mas que estavam acontecendo horas totais né porque principalmente numa instituição privada você dá um mínimo você cumpriu a lei então ok então tinha cálculo tem que ter tantas horas física 1 tantas horas física ótica e com isso eu tinha uma grade curricular aí o MEC acabou com isso e fala agora eu só vou colocar diretrizes para que as escolas possam ter mais liberdade de criar em função do entorno em função do que ela pretende para os seus egressos desde que respeite diretrizes gerais daquele curso então o curso de física tem uma diretriz curricular nacional todo mundo tem que seguir mesmo as instituições estaduais municipais que em tese não pertencem ao sistema federal mas tem que cumprir também e nas diretrizes eu tenho desde as linhas gerais do curso até a organização formas que eu vou acompanhar formas como eu vou avaliar a lei trouxe uma flexibilidade maior mas deu uma importância muito maior para avaliação e uma outra coisa que a lei fala é que os credenciamentos das escolas que antes era uma coisa perene deixam de ser perene e passam a ter períodos determinados e uma escola só é recredenciada se houver uma avaliação positiva a mesma coisa os cursos tinha curso que funcionava desde 1900 e que nunca tinha sido renovado o seu reconhecimento com essa flexibilização da legislação isso passou a acontecer e ter períodos bem mais curtos de 3 a 5 anos mais ou menos e alguns termos eu acho gozado eu já era professor na época em que a LDB foi foi sancionada e algumas palavras a gente que não é da área da educação PDI PPI PPC aquilo soava super estranho mas agora está todo mundo mais ou menos familiarizado e se vocês não estão então é o momento de começar PDI é um plano de desenvolvimento institucional já que eu vou avaliar a escola se autoavalia também e depois recebe avaliadores ad hoc de fora para fazer então relatórios que vão recredenciar isso acontece com a FMG normalmente e tudo mais e esse plano de desenvolvimento é o que a escola pretende para si mesma nos próximos normalmente 5 anos há um projeto pedagógico institucional que é um projeto então que é feito a partir da da ideia que a escola tem dos cursos que ela vai oferecer e da vocação que ela tem então um curso de física da UFMG não precisa ser obrigatoriamente idêntico ou não deve ser obrigatoriamente idêntico a um curso de física da federal do Acre não só pela diferença de necessidades regionais mas também pelo próprio projeto pedagógico que a instituição se coloca se a UFMG tem como missão também formar pesquisadores de ponta em áreas de ponta ela vai entrar numa pesquisa com concorrência mundial e não apenas local regional uma outra universidade pode optar por ter uma influência mais regional mais local e cada curso também passa a ter o seu projeto pedagógico que é o PPC projeto pedagógico de curso alguém fala em projeto político pedagógico faltou um P para ter o político e eu acho que qualquer escolha que a gente faça na vida é uma escolha política política no bom sentido é uma política partidária então assim o meu projeto é político porque ele reflete o que a comunidade quer para si própria e comunidade incluído professores funcionários alunos e a sociedade do entorno aí da onde a escola se situa e finalmente há uma lei aí que institui um sistema nacional de avaliação que é a lei 10.861 já teve outras regulamentações anteriores e essa lei então fala de autoavaliação fala da avaliação por assessores adioc fala em exame nacional do ensino superior né fala do no ENAD e estabelece então essas avaliações como parâmetros para aferir a qualidade e permitir renovações de credenciamento ou recredenciamentos e renovações de reconhecimento de curso tá bom na federal de minas gerais após a projetura de graduação tem os passos né os componentes que devem constar no projeto pedagógico de um curso e isso para ajudar então os professores das diferentes unidades para fazer a elaboração desse documento que é claro tem que respeitar o PPI né o projeto pedagógico da instituição e também o PPI que é o plano de desenvolvimento que a federal de minas gerais tem para si própria e que foi aprovado nas instâncias colegiadas aí competentes né o conselho universitário com toda certeza ok aqui está o endereço para quem quiser e a estruturação atual então vai permitir que a instituição tenha então um projeto pedagógico institucional esse projeto então orienta os cursos de graduação esses cursos tem um projeto pedagógico de curso é esse projeto vai estabelecer entre objetivos que regresso que eu quero tudo mais uma matriz curricular que dê conta de formar aquele profissional pretendido e essa eu chamo de matriz curricular não grade porque tem além das disciplinas né outras atividades curriculares como estágio tem trabalho de conclusão de curso tem disciplinas que são optativas tem trabalhos disciplinas complementares disciplinas complementares atividades complementares uma série de diferentes atividades que não são obrigatoriamente disciplinas uma vez integralizado tudo que é pedido há uma colação de grau então a outorga do grau acadêmico e com esse grau a pessoa pode então desempenhar aquela profissão que é uma profissão de nível superior então o biólogo o físico o engenheiro o médico o regente de orquestra né e se tiver um conselho profissional há um registro para licença para o exercício profissional a física felizmente ainda não optou por isso espero que continue não optando mas liberdade para que não haja esse corporativismo tão acentuado como os conselhos normalmente tem e com isso a inserção do profissional na sociedade e no mundo do trabalho não obrigatoriamente no mercado mas no mundo porque ele vai ter que ter uma flexibilidade na formação que possibilite que ele ocupe diferentes locais às vezes sequer ainda previstos nesse momento até aqui tudo bem? tudo ótimo pode continuar legal bom e na escola moderna houve uma mudança do paradigma do ensino para o aprendizado então antes a escola tinha a obrigação de ensinar então o professor se orgulharam e falaram assim eu vou lecionar essa disciplina e lecionar significa eu vou ensinar eu vou transmitir o que eu conheço a respeito e esse paradigma está mudando para o aprendizado por que para o aprendizado? porque o ensino ele não garante obrigatoriamente nenhuma aprendizagem eu posso ensinar ao Léo principalmente se eu tiver pouca percepção ou pouca sensibilidade para perceber se os alunos estão ou não aproveitando aquilo que eu estou fazendo eu faço preleções e no final eu dou uma provona quem passar legal quem não passar me ature novamente semestre que vem era muito comum esse tipo e eu exagerei um pouco não é bem ature mas enfim o professor ele queria ele tinha como obrigação lecionar agora a obrigação do professor é o aprendizado do aluno por que? para ter aprendizado tem que ter ensino e não precisa nem ser ensino do professor pessoa física presencial pode ser um livro que o professor escreveu pode ser alguma coisa que ele se aproprie que esteja disponível aí nos meios de comunicação que ele tem acesso mas sem ensino não tem aprendizagem já aprendizagem perdão já o ensino a recíproca não é verdadeira quer dizer o ensino não garante a aprendizagem obrigatoriamente por isso que eu acho melhor falar em aprendizagem tá e a nossa língua infelizmente é muito pouco pouco precisa nisso né no inglês a gente fala em e-learning é aprendizagem à distância aqui a gente traduz para ensino à distância né a gente fala em blended learning quer dizer aprendizagem híbrida e no Brasil a gente fala em ensino híbrido né a gente gosta mais de ensinar né quando na verdade é importante que a gente faça com que o aluno aprenda e nisso os ingleses os franceses também é o único verbo que é muito parecido é a conduz que é aprender mas eu posso aprender alguém ou seja eu vou ensinar e eu posso aprender com alguém ou seja eu vou aprender tá mas é o mesmo verbo e a gente fica né gastando aí tempo com com essas coisas bom algumas características da aprendizagem eu coloquei essa frase diga-me eu esquecerei ensina-me eu poderei lembrar envolva-me e eu aprenderei frase atribuída a Benjamin Franklin perdão do século XVIII tá já mostrando que o envolvimento leva a um aprendizado muito mais consolidado do que simplesmente alguém ensinar alguma coisa e eu queria comentar dois ou três pontos aqui sobre essa fundamentação primeiro uma fundação metodológica tem um negócio super famoso chamado Cone de Dale que foi feito aí na década de 60 e recentemente uma publicação do professor Lito da Associação Brasileira de Educação à Distância foi já tomado e nesse Cone o Dale fez um experimento e demonstrou que duas semanas depois a gente só lembrava em média as pessoas lembram de 10% daquilo que lêem 20% do que ouvem 30% do que vê 50% do que ouvem ou vê 70% do que diz e escreve e 90% do que faz quer dizer a medida que eu tenho mais envolvimento e aí o Benjamin falou que ele tinha total razão eu consigo me apropriar mais daquele conhecimento eu consigo perenizar mais aquele conhecimento e tem uma taxonomia chamada taxonomia de Bloom em que ele coloca realmente os ensinamentos das coisas mais conceitos de definição e tal são a base do conhecimento é a que está no topo da pirâmide mas é uma base e avaliar criar projetar já são conhecimentos mais sofisticados que formam então a chamada taxonomia de Bloom que é interessante para quem se interessa pela área de educação e veja que legal essa frase eu vejo eu esqueço eu ouço eu lembro eu faço eu entendo e isso falado por Confúcio lá antes de Cristo há muito tempo atrás então já se tinha esse conceito maior e tal bem fundamentação fisiológica porque a aprendizagem na verdade ela acontece a partir da memória e hoje a neurociência já mostra que é o hipocampo uma região do cérebro que parece geralmente um cavalinho marinho que seleciona e consolida as experiências que eu vou adquirindo e essa seleção e consolidação é que é armazenada e que forma a minha memória tá e essa consolidação é legal porque eu tenho várias regiões do cérebro que funcionam captando diferentes sensações então eu vou num casamento eu vou ver eu vou ouvir eu vou degustar se tiver alguma recepção depois eu vou sentir eu vou ouvir música vou ouvir a cerimônia então são sensações que são captadas por diferentes regiões do cérebro e que o hipocampo consolida como uma única lembrança e isso é guardado então e é guardado no cérebro e é lembrança porque ela pode ser evocada por isso que é memória se for para o cérebro desaparecer eu perdi aquela informação mas essa evocação permite dizer que isso ficou guardado na minha memória e se sabe também já aos 20 30 anos que aquilo que a gente aprende né e que adquire enquanto memória é chamado aprendizado e que esse aprendizado ele em situações com emoção ele é mais duradouro olha a dica importante né justamente para que a gente enquanto professor utilize né a emoção é um fator importantíssimo para perenizar a memória de algum fato então realmente né se eu evocar minha memória eu vou lembrar de fatos que normalmente estão associados a emoções que eu tive sejam emoções boas ou ruins por isso aí as caretinhas de diferentes expressões tá olha alguma coisa que eu vou mostrar e também a gente tem que ter cuidado porque uma coisa que me emociona não obrigatoriamente emociona um colega ou um aluno e mais do que isso a emoção ela normalmente é vivenciada então eu falo assim olha que legal a minha aula como eu vou querer motivar meus alunos vocês se lembram da imagem do homem chegando na lua isso aconteceu em 1969 eu tinha 14 anos eu me lembro tá eu tava no sofá da sala dos meus pais ouvindo a chegada do da Paulo 11 na lua né com a descenda do armstrong primeiro depois os astronautas e isso foi transmitido ao vivo mais ou menos ao vivo né via satélite e tal pela Embratel que tava inaugurando tá isso também foi uma emoção que marcou agora essa emoção só vale se alguém lembrou também é porque tá aí beirando ou já tem mais de 60 anos porque em 69 né pra ter aí uns 10 15 anos né pra poder lembrar aquilo como emoção vai ter que ter por aí uns 60 eu tenho 65 né aí assim eu pergunto talvez essa seja mais tranquila pra vocês o que vem memória quando se fala em 11 de setembro eu lembro imediatamente de 2001 né o ataque das toros gêmeas lá do World Trade Center né que aconteceu em 2001 acontece que não é essa imagem que eu lembro não eu lembro de uma imagem de um avião se chocando muita fumaça tragédia né e aquilo fica gravado na nossa memória como um aprendizado perene tá e aí eu pergunto o que será que gera e claro isso pra maior de 30 anos né porque 2001 e pra esses nossos alunos chegam com 17 18 anos o que será que emociona quais são os eventos que são de emoção pra eles pra que a gente possa evocando isso ou usar isso em favor da aprendizagem né é um desafio outra coisa é claro que aprender é muito mais que memorizar né a gente tem que ter a capacidade de mobilizar conhecimento e se apropriar dele foi o que eu falei agora há pouco quer dizer eu tenho que ter o conhecimento mas a apropriação dele que me leve a que ele transite que ele seja mobilizado pra situação esse problema que eu não posso prever hoje ou porque não existam ou porque não dá pra prever todas as situações com as quais eu vou me deparar ao longo do meu exercício profissional ou da minha vida tá então eu só vou saber se o conhecimento é mobilizável e se está apropriado nessas situações que vão me colocar situações absolutamente diferentes porque fica fácil eu responder 30 exercícios de cálculo que vão com grau de abrangência crescente e acabar aprendendo a fazer esse cálculo por ou por repetição ou até por e um exercício que não está ali será que eu vou conseguir se eu conseguir é porque eu aprendi aquele conteúdo tá tá chegando alguém aqui eu estou com bastante gente em casa desde cachorro novo até mãe com mais de 90 anos bom e por isso qualquer outra atividade social laboral pessoal deve ter um planejamento porque se eu preciso ter muito mais de memorização eu preciso planejar como é que vai se dar esse aprendizado e aí veja essa frase é necessário desenvolver um método de ensino em que os professores lecionem menos para que os alunos possam aprender mais isso foi falado pelo que é considerado o pai da pedagogia moderna foi o tratado de pedagogia que é o comemios né lá em 1600 e quase nada tá século XVII portanto podia ser falado hoje por qualquer professor que está me ouvindo qualquer pessoa que estaria com pertinência também eu peguei um esqueminha da UDESC estadual de Santa Catarina que eu acho legal os caras colocam o planejamento que é a transformação de uma atividade curricular num plano de ensino eles colocam aí uma uma um semi quase um círculo que tem os conteúdos ou que tem os itens do plano de ensino veja que a gente fala plano de ensino né não fala plano de aprendizagem emenda objetivo geral objetivo específico e todos esses três itens estão constantes de definição no projeto pedagógico do curso sem nenhum problema conteúdo programático muitos projetos pedagógicos também tem assim como a bibliografia isso facilita a instituição a comprar o material bibliográfico e também possibilita que isso seja revisado constantemente né um projeto pedagógico ele é tão vivo quanto a área do conhecimento que ele tenta retratar e então é uma corrida a favor né da atualização constante então isso também está no projeto pedagógico do curso e o que sobra então para o professor é que metodologia que eu vou escolher para dar conta desses objetivos da semente desse projeto de disciplina e isso pode ser feito individualmente coletivamente pelo departamento ou por um conjunto de professores e de uma certa forma a decisão metodológica define a decisão sobre as formas de avaliação e eu já vou entrar aí bem no planejamento eu peguei aqui uma teoria do desenho instrucional de 99 que tem aí no livro que eu ajudei a escrever que está aí marcada a referência e que fala o seguinte para eu ter um desenho da instrução ou da disciplina do aprendizado que eu pretendo eu vou ter dois parâmetros grandes eu vou ter que escolher metodologias que dêem conta das situações de aprendizagem que eu tenho que ter e como é que eu faço isso situação de aprendizagem eu tenho que prever que condições que eu tenho e que resultados que eu desejo para essa minha instrução para essa aprendizagem que eu vou proporcionar e aí assim que restrições técnicas tecnológicas quais são os ambientes disponíveis físicos de infraestrutura que estudante que eu vou estar atendendo e o que eles devem aprender para dar conta do projeto pedagógico daquele curso e que resultado que eu desejo bom eu preciso apaixonar o aluno eu preciso atrair o aluno para que ele tenha motivação porque isso vai gerar eficiência e eficácia na aprendizagem que eu vou poder administrar a partir daí é que eu vou fazer a escolha das metodologias e diversas preferencialmente porque aí como os alunos são diferentes quanto mais diversas forem as metodologias que eu escolher maior é a chance de todo mundo em algum momento pelo menos estar super feliz e alguns um pouco menos e outros até não ou nada felizes ok bem continuando qualquer método vale? qualquer método tem centenas de métodos aí que são disponibilizados e aí eu digo o seguinte está muito na moda no ensino superior e no ensino em geral fala em metodologia ativa de aprendizagem onde o estudante teria um papel mais preponderante na sua própria aprendizagem do que propriamente uma atitude passiva de ficar ouvindo o professor lecionar e aí isso tem sido tratado de uma forma absolutamente como se fosse algo inédito mas eu lembro que na verdade desde a escola socrática lá antes de Cristo já tinha metodologia ativa o Sócrates usava a maieutica a partir de perguntas que a gente chama conhece como ironia teria desconstruindo o conhecimento existente da pessoa e colocando no lugar algo novo e construído a partir que brotava que emanava do próprio conhecimento anterior isso é uma metodologia atualizadíssima e usada lá mais de 400 anos antes de Cristo bom teve um movimento nos países baixos lá em século XIX que chamou o movimento da escola nova na ocasião o nosso Luiz Barbosa estava lá em Haia na Holanda tomou conhecimento desse movimento que justamente preconizava o maior protagonismo do estudante com relação à própria aprendizagem e o Luiz Barbosa trouxe isso aí para cá conversou com outros intelectuais e isso acabou amadurecendo e gerando em 1932 o manifesto dos pioneiros da educação nova que é muito conhecido na área da educação e que portanto também vai um pouco nessa direção do protagonismo do estudante da laicidade da escola e coisas do gênero isso avançou aí no Brasil com estudos dirigidos de matemática moderna na metade do século passado e em 1965 deu um estouro maior nos cursos da área médica principalmente com uma metodologia que é estudo baseado em problemas ou aprendizagem baseada em problemas e a partir dos anos 2000 então tem um boom nessa aprendizagem ativa com centenas realmente de métodos diferentes procurando aí as publicações sobre metodologia ativa a gente publicou aí um trabalho no congresso da APED em 2018 mostrando que seis metodologias são mais utilizadas em relação às publicações e o que tem como palavra-chave no Google acadêmico a gente atualizou isso eu atualizei agora até 2019 continuam as mesmas e são principalmente aprendizagem baseada em problemas continua tendo bastante publicação aprendizagem baseada em projetos está crescendo aprendizagem baseada em equipes em times ou equipes gamificação e aí eu separei com gamificação na educação e tal mas a maioria do termo gamificação implica em metodologia de aprendizagem instrução por pares que aí aí com palavra artigos em português mas com palavras em inglês e sala de aula invertida ou frequent classroom que também é uma metodologia bastante utilizada então são seis metodologias que tem sido motivo de muita publicação muito estudo para mostrar os benefícios que elas trazem aí na educação de forma geral passando muito rapidamente que eu estou de olho no meu tempo eu tenho aprendizagem baseada em problemas obviamente o nome já está dizendo há um tema que é proposto esse tema ao longo do semestre ao longo de um módulo ele é resolvido a partir da discussão e da construção de conhecimento novo que vai levar a resposta a esse problema normalmente é um problema real o problema concreto e a partir dessas questões de aulas de leitura o problema é retomado constantemente até ser resolvido e há um planejamento para que isso aconteça ao final daquele módulo que vantagem que tem conhecimento interdisciplinar trabalho cooperativo projeto grupo maior integração entre a escola e a sociedade já que os problemas são problemas reais e o cuidado que tem que se ter e é o que está acontecendo com alguns cursos da área médica é que esse estudo a aprendizagem baseada em problema como o problema não muda as turmas começam a viciar e a turma nova sabe da resposta do problema com a turma velha e aí perde totalmente a ideia do desafio de chegar na resolução do problema com conhecimento fica com cola aprendizagem baseada em projetos o nome está dizendo são projetos que o aluno desenvolve ao longo do semestre natureza interdisciplinar é realizado em grupo normalmente também e preferencialmente em grupos pequenos pode ser específico de uma disciplina então no caso aí quem já não fez em construção de escala de temperatura específica graus ângelo achava barato e agora mas pode ter graus ângelo para mim em temperatura claro que pode talvez só eu use se é que eu vou conseguir e transformar em graus muito conhecidos a gente usa o Celsius os americanos ingleses usam o Fahrenheit enfim mas é possível desenvolver projetos para mostrar que a escala de temperatura é uma coisa arbitrária e que eu posso trabalhar a mesma coisa tensão superficial de líquidos uma coisa importantíssima para inclusive entender como é que é a membrana de uma célula porque que ela mantém uma estrutura semifluida e com permeabilidade enfim seletiva etc e outras coisas na área de arte enfim tem alguns exemplos aí uma outra coisa é que eu posso usar para um conjunto de disciplinas uma vez na Universo nós trabalhamos com unidades de medidas então a química tinha a tonística na física temperatura velocidade a física 1 então mais velocidade essa parte de estática de movimento matemática comprimento área biologia célula organelas a disciplina de português usou para explicar prefixos e inglês para mostrar que o sistema internacional e o sistema inglês são diferentes e que as escalas que são arbitrárias também como qualquer escala acabam se conversando podendo ser interconvertidas e tal então todas as disciplinas estavam ocupando alguma parte do projeto aproveitando um certo percentual no cálculo no cômputo final da média vantagens mesmo e ainda pode variar os temas e é bom que varia não cair nessa repetição e na falta de motivação e também pode consolidar a aprendizagem anterior quer dizer eu posso aumentar a complexidade dos projetos a medida que o curso vai caminhando e no final do curso eu tenho quase que um TCC automático um trabalho de conclusão que é um projeto final construído em todas as disciplinas aprendizagem baseada em time isso o nome está dizendo mas o aluno então primeiro é instado a se manifestar a respeito de uma série de questões em seguida se reúne em grupos e as questões são recolocadas os grupos discutem e se chega a um consenso e esse consenso então vai ser defendido pelo grupo e com isso todos cooperativamente acabam tendo um aprendizado e por isso baseado em time porque o debate acaba sendo uma coisa lúdica que ajuda os grupos a terem essa coisa da competitividade positiva não aquela coisa punitiva mas um negócio que incentiva a competição vantagem trabalho cooperativo trabalho em grupo desvantagem para avaliar sempre é bom que haja variação de questões incentivar o preparo breve do tema para não perder a mão da discussão quando os times às vezes tem que chamar de volta o pessoal começa a viajar demais jogos mesma coisa tem o lúdico envolvido antigamente a gente jogava jogo de tabuleiro gencana isso era muito comum nas escolas depois agora mais recentemente se fala em jogo de papéis o role playing game que é um RPG que tem todo um enredo e cada um sabe o papel que vai desempenhar e o comportamento daquele personagem só que a história fica mais livre e se pode construir conhecimento muito legal na biologia tem coisa muito legal sendo feita com o RPG incentiva análise crítica incentiva tomada de decisões porque hoje o nosso aluno ele não tem tanto problema técnico para conseguir emprego porque uma boa escola dá essa bagagem técnica suficiente mas normalmente um aluno de uma boa escola nem sempre tem aquelas competências socioemocionais desenvolvidas e acaba perdendo emprego pela falta delas seja está na moda falar em empatia resiliência mas eu colocaria coisas até mais simples respeito ética trabalho em grupo respeito a opinião do outro e coisas desse tipo ética que vão ajudar a manutenção de emprego e a liderança que essa pessoa possa vir a ter em função dos conhecimentos técnicos mas também dessas competências que ela desenvolve instrução por pares é mais novinho como método foi proposto lá em Harvard dos anos 90 e basicamente você tem um estudo prévio do tema aí o professor vem e faz uma exposição rápida de uns 10 minutos e em seguida ele vai fazer com que haja um teste que possa eu estou ouvindo o barulho que minha vizinha está dando aula também aqui é só um prédio de professores e bom como consequência desse teste se os acertos forem muito baixos ele começa novamente uma nova explanação se for aí de 25% a 75% ele faz uma nova discussão mas se for mais de 75% a 80% ele simplesmente fecha o tema e passa adiante né também tem vantagem porque incentiva a tomada de decisões de estudo cooperativo e pode ser desestimulante se não tiver um bom preparo prévio do próprio aluno a princípio tem que conseguir que ele estude previamente o tema para poder ter aí um V0 né para fazer a discussão a partir depois da exposição sala de aula invertida muito na moda né tem gente que põe de ponta cabeça a sala que é simplesmente fazer o contrário do que a gente faz né a gente dá teoria né e depois dá exercício para fazer em casa então os problemas os desafios são feitos em casa porque a teoria está nos livros aí é claro que a minha explicação é muito melhor que é de um livro né mas eu posso fazê-la de forma diferente né eu posso fazê-la de forma a utilizar tecnologia de informação e comunicação e usar a aula que é o momento nobre para resolver problemas e desafios então é por isso que a sala de aula invertida tem ganhado bastante força porque ela incentiva justamente ao aprofundamento de temas que com o sistema tradicional de aula não se consegue obter em função do exercício de catargo do aluno em casa vantagem incentiva a pesquisa resolução de problemas trabalho em grupo cooperação é fácil de ser usado com outras metodologias né eu posso fazer sala de aula invertida e fazer uma dramatização fazer um peer instruction fazer um game depois né e o material que a gente passa para casa tem que ser bastante variado para não cair naquela coisa que eu tive quando eu fiz graduação que o professor dava um xerox para a gente ler e depois fazer a discussão daquele assunto em sala era muito pouco atrativo atrativa né a leitura daquele texto muitas vezes muito árido e depois quase ninguém lia e aí compromete a discussão porque se ninguém leu ninguém vai ter condição de discutir e virava uma aula tradicional novamente tá tem um monte de outras coisas eu podia ficar falando até depois de amanhã mas estudo de casos dramatização filmes contação de história está comum também storytelling debate seminário mapa conceitual área da administração usa muito né o próprio bioquímico mapa metabólico aulas expositivas ser dialogados são riquíssimas porque pode economizar um tempo enorme de pesquisa para o aluno eu não estou demonizando nenhuma metodologia nem e muito pelo contrário a aula expositiva que eu reputo é um momento bastante importante em muitas das metodologias videoaula é menos porque na videoaula normalmente eu não tenho como fazer uma coisa muito dialogada a despeito de hoje eu ter vários recursos tecnológicos que possibilitem isso se a atividade for síncrona se for ao mesmo tempo aí professor e aluno só separados fisicamente estou já partindo para o final voltando ao plano de ensino eu tenho aí uma série de metodologias então e como é que essas metodologias vão afetar na minha decisão enquanto avaliação então vamos lá ver isso aí para os especialistas avaliar tem um campo formal que é o conteúdo mas tem um campo que é mais informal que é comportamento que é valor que é atitude e isso também é importante eu não posso só avaliar conteúdo porque senão eu vou estar criando esses tecnicistas que depois não sabem como resolver um problema e vão chamar a mãe na primeira no primeiro revés que a vida provocar então essa autoestima do estudante ela aumenta se aumenta o desempenho dele a performance dele nessas avaliações hoje em dia é muito comum estudar em grupo então além do processo dos resultados das atitudes eu tenho avaliação pelos pares pelos componentes do grupo e autoavaliação e quanto mais isso for feito melhor para que os alunos se apropriem de critérios técnicos critérios que possibilitem uma avaliação justa uma avaliação coerente para não ter o problema do paternalismo ou da afetividade ah meu amigo eu vou avaliar melhor isso é horrível avaliação mais comum diagnóstica nem todo mundo faz a gente devia fazer via vestibular o que caiu do vestibular que esses alunos já sabem para eu começar daqui para frente normalmente eu nem vejo isso e tenho meu programa vou lá começo quando tem que começar sem esquentar muito da onde os alunos pararam e os alunos que eu recebo são os alunos que eu tenho não adianta eu falar assim ah idealmente já deveriam saber mas se não sabem não adianta eu ir adiante se eles não sabem a base então avaliação diagnóstica pode ajudar muito a mais comum é a somativa quer dizer eu faço no final de um período de abordagem né e eu acho que a avaliação mais trabalhosa que é uma avaliação formativa ela vai por assunto eu termino o assunto faço a avaliação né e com isso eu tenho um acompanhamento uma avaliação mais processual né que hoje em dia é muito mais defensável com relação a aprendizagem e por que eu falei que o método acaba determinando um pouco a avaliação vejam vejam o que propõe aí esse psicólogo francês Janoset sobre as situações pedagógicas ele fala que as situações pedagógicas são sempre um triângulo e no vértice sempre eu tenho conhecimento o professor e o aluno se o professor quer ensinar quem é ativo nessa relação é ele e o conhecimento porque ele escolhe o que ele vai ensinar e ensina o aluno tem um papel passivo e aprende se quiser se não faz de novo a disciplina e como é que ele sabe se aprendeu ou não uma avaliação somativa dá conta dessa metodologia por isso que talvez ela seja mais comum porque a gente vem dessa cultura de ensinar se eu uso uma avaliação metodologias mais ativas com o aluno sendo mais protagonista da aprendizagem ele vai ter um papel ativo e eu também e eu vou precisar entender e acompanhar se ele está efetivamente aprendendo para eu poder passar adiante então o conhecimento apesar de ter um programa a ser cumprido ele passa a ser secundário e aí se eu avaliar só no final eu posso descobrir que eu dancei então é bom que eu faça avaliação processual ou formativa e há um amadurecimento desejável que é o aprendizado do aluno que depende dele do que ele vai aprender enquanto conhecimento e que a gente enquanto professor faz a mediação mas quem sabe se aprendeu ou não efetivamente é o aluno na hora de se autoavaliar e qualquer outra avaliação eu posso estar invocando terminologias que justamente aquelas ele desconhece ou pegar um momento em que ele não está com aquele preparo daquele assunto específico que eu acabei escolhendo e julgando importante e aí obviamente não só conteúdo mas também outros valores eu devo avaliar em qualquer que seja a minha escolha ou o meu método de ensino eu coloquei aqui um videozinho sobre a importância da multiplicidade de momentos para acontecer situações como essa que eu acho que é bastante elucidativa quer dizer se fosse uma avaliação somativa e eu pegasse só o momento final eu poderia fazer um julgamento absolutamente equivocado agora avaliar processualmente tem muito problema tem muita gente em sala de aula a gente tem cada vez menos tempo cada vez mais coisa para fazer na administração na extensão na pesquisa e o ensino está massificado e com isso se eu não usar recursos tecnológicos eu vou ter grandes dificuldades avaliações formativas de conceito eu posso fazer em atividade síncrona usando aplicativos comuns tipo VoxBolt Kahoot Sucrativa etc e se for mais complexo eu posso usar um Google Docs o Moodle que me dão relatórios que me possibilitam a partir desse relatório um repensar naquele conteúdo então vejam eu uso a sala de aula invertida e os alunos estudam em casa agendar uma avaliação via online ele faz e a partir do relatório que eu tenho nessa aula eu vou preparar a aula porque a avaliação vai me mostrar quais são os pontos que estão menos consolidados enquanto aprendizagem e com isso a aula transcorre já abordando mais fortemente aqueles assuntos que estão com mais problema posso fazer uma avaliação depois também posso fazer um relatório também e até comparar o quanto a aula contribuiu para a melhoria desse aprendizado ou tratar dos pontos falhos na aula seguinte no encontro seguinte no caso do ensino remoto que a gente está tendo atualmente isso se repete ao longo do semestre eu posso usar o instruction como processo de recuperação entre alunos os alunos fazem a prova eu ordeno as provas pego os de melhor desempenho com os de pior desempenho e junto falando pares eles estudam em casa pelo AVA pelo Mudo e depois eu faço uma nova avaliação com certeza os alunos que estudaram com pessoas que tiveram melhor desempenho vão melhorar principalmente se eu colocar como estímulo para essas pessoas que a própria o próprio percentual de melhoria dos de pior desempenho vai ser acrescido também na nota desses de melhor desempenho ao invés deles fazerem a prova também eles simplesmente não fazem e ganham aquilo que os colegas aumentaram em termos de performance projeto integrador já falei sobre o projeto integrador a gente fazia muito no universo escolhia o tema formava os grupos com critério para não deixar a afetividade tomar conta eles escolhiam um projeto em função ao tema genérico proposto esse projeto era apresentado no meio do semestre isso a partir de um seminário depois disso com as críticas isso continuava o projeto era desenvolvido nas engenharias era muito comum o projeto gerar um protótipo que era apresentado ao final do semestre avaliado por todos os professores mas também pelos pares e também pelo próprio aluno funciona super bem com as relações finais se você quer resultado diferente não faz sempre a mesma coisa vai ser difícil né e da expectativa de uma aprendizagem realmente importante e de uma atuação no ensino superior com chave né uma atuação decente vão planejar atividade curricular levando em conta objetivo contribuição conheçam as diretrizes curriculares do curso que vocês vão atuar o projeto pedagógico do curso uma ótima oportunidade quem conhece hoje isso usa diferentes metodologias e privilegia o trabalho em grupo e diferença entre os alunos quer dizer se você conseguir fazer com que os alunos tenham a sua velocidade de aprendizagem mais respeitada você vai conseguir fazer com que ele aprenda mais e procurar mexer com as emoções dos alunos para que o hipocampo consiga consolidar melhor essa memória e para a elaboração de avaliações processuais com o curso de tecnologia para garantir então que o processo tenha um acompanhamento e você efetivamente fique sabendo sobre a aprendizagem não é proibido da avaliação somativa mas foque mais na processual aqui eu tenho vários uns links que estão em várias instituições e que eu destaco aqui para vocês que tem muita metodologia não pus da UFNG mas tem aqui da Federal de Juízes e Fora tem da Unicamp da USP tem o professor Ricardo Frager de da UNB que faz uns métodos muito legais e por favor responda a avaliação dessa atividade acessando aí o Mentimeter www.mente.com com esse código porque tem perguntas não só da 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 minha fala mas também um pouco de quem são vocês para eu saber muitíssimo obrigado e vamos às perguntas meu e-mail está aí para quem quiser depois acho que eu usei meu tempo todo nossa excelente foi na 59 minutos e 54 segundos então tem 6 segundos ainda tem 6 segundos para encerrar maravilha eu vou direto para as perguntas aqui que eu estou administrando aqui aqui olha então teve nós tivemos aqui algumas perguntinhas professor Angelo aqui na palestra existe algum meio dentro de jogos experimentos e outras atividades lúdicas que tem um alcance mais significativo nos alunos ou depende do grupo de alunos eu acho que depende do grupo de alunos porque e a gente percebe um pouco isso é quando propõe uma atividade numa sala ela fica maravilhosa em outra sala fica uma coisa meia boca tudo mais então acho que é importante a gente ter sensibilidade e pensar um pouco né no grupo que a gente tem mas é muito importante também lembrar o seguinte essa molecada que está no momento da vida né é bastante ativo é normalmente uma atividade lúdica vai chamar atenção muito mais do que uma atividade mais intelectual então se tiver que apostar aposta no jogo e procura incentivar eu costumava dar teatrinho de fotossíntese para os meus alunos e falava para eles ó quem quiser quem for mais envergonhado participa nos papéis iniciais porque depois vai piorar porque aí você vai fechando um pouco a timidez né deixando um pouco de lado e mais do que isso eu dizia em algum momento dos quatro anos de convivência vocês vão fazer alguma besteira e nesse momento os colegas vão pegar no pé de vocês então já façam logo a besteira e relaxam porque relaxar é muito melhor e a gente também enquanto professor tem que ter um desprendimento eu não posso estar achando que eu vou ficar ridículo imitando um elétron sendo uma bolinha de tênis tá porque se eu achar que eu vou ser ridículo eu já ensinei até aluno a dançar forró para fazer um papel de benzima captando o gás carbônico tá e se eu achasse que isso iria denegrir a minha imagem eu não faria a atividade simplesmente então a gente tem que se desprender dos preconceitos e os alunos também normalmente tá bom o resultado maravilha tem outra pergunta aqui parabéns pela palestra incrível como o senhor vê a introdução desses métodos entre aspas alternativos em um ensino mais internacional no Brasil como conheci os pais por exemplo olha eu vejo que é algo que tá acontecendo não tem volta eu tive outro dia na PUC que é uma boa escola na PUC do Rio Grande do Sul eles tem um prédio onde tem espaços de aprendizagem a sala de aula já deixou de existir na forma como ela é né então nas universidades internacionais aí Estados Unidos Inglaterra Austrália eu tenho muito espaço de aprendizagem por quê? porque essa disciplinarização que a gente tem muito a ver e trata no Brasil tem que desaparecer cada vez mais tá a gente querendo ou não tá um mundo sem disciplina vai ser maravilhoso onde o aluno vai ter aquele conhecimento a ser adquirido eu como especialista naquilo eu vou ajudar nesses momentos de aprendizagem a orientar a direcionar os estudos a tirar dúvidas né a cobrar conhecimento adquirido e com isso o aluno vai saber o momento em que ele tiver com esse conhecimento apropriado e vai em frente se tudo der certo a partir de autoavaliação ou de certificações que a escola pode fazer como já acontece aliás em muitas áreas aí em muitos assuntos né eu sou essa escola do futuro bacana temos mais uma pergunta aqui hoje em programas majoritariamente focados em pesquisa para o mestrado e doutorado como você vê a introdução da preparação do aluno em metodologia do ensino ainda nessa fase de formação então é gozando a gente fala em metodologia ativa como se fosse uma coisa do outro mundo o que é uma tese de doutorado ou mesmo uma dissertação de mestrado se é uma metodologia ativa o professor orienta e o aluno é que faz ele protagoniza né a dissertação ele protagoniza a tese porque não protagonizar o estudo de mecânica tá e protagonizar mas com orientação mas ele foi atrás né quer dizer você aprendendo algumas coisas de conhecimento mais técnico você usar equipamentos usar tecnologia aí você pode correr atrás e ter uma orientação pé no chão para te trazer quando você quiser voar sem ter asa suficiente para você não quebrar a asa né mas a gente já faz isso direto e por que quem sabe mais da tese da gente a gente mesmo que a gente fez e por que a gente não transforma essa metodologia ativa que funciona super bem na pós-graduação para fazer a tese para fazer as disciplinas porque dá muito trabalho para a gente e para o aluno também tá o aluno não gosta muitas vezes da metodologia ativa porque ele tem muito mais trabalho tá então então é isso quer dizer eu vejo que mesmo as escolas de pesquisa por que essas escolas de pesquisa são normalmente as melhores no Enad porque o aluno ativamente ele faz pesquisa na área da formação na Unicamp é assim na UFNG é assim na UFRJ na USP e em muitas outras não estou se tem quatro aqui só para estar duas federais e duas estaduais para ninguém brigar não é verdade mas é essa atividade do aluno que vai gerar a apropriação do conhecimento e aí ele vai conseguir mobilizar isso a seu favor e a favor da resolução dos problemas que a vida vai lhe trazer só ficar decorando o que está no livro para ir bem na prova efetivamente não vai dar certo não sei se eu respondi perdemos o contato teu microfone está desligado sim sempre assim aqui tem que ficar desligado que não o menino entra aqui faz parte não é dessa trabalho em casa então eu acho que a gente não tem mais perguntas então assim em nome da organização de todos agradecer o Anjo por ter dado essa contribuição esse momento de reflexão sobre ensino aprendizagem na pós-graduação e que essas ideias que ele compartilhou com a gente a gente possa ir meditando e refletindo na construção da nossa pós-graduação em física também na UFMG a gente agradece mais uma vez Angelo e que a gente possa se contar e só para conhecimento todo mundo que assistiu tem pouca gente que respondeu mas todo mundo é da área de física e todo mundo pretende ser professor de ensino superior é uma excelente oportunidade para vocês verem essas alternativas de projeto pedagógico e coisas do gênero para vocês poderem se interar do curso que vocês vão atuar no futuro próximo na nossa audiência está todo mundo correndo atrás fazer um bom mestrado doutorado publicar bastante competir passar no concurso aí depois virar professor e começar a fazer essas perguntas pegar uma turma pela primeira vez e aí falar e agora é isso aí e não é fácil a gente sabe disso por isso que é importante se dedicar um pouquinho ao aprendizado dessas teorias dessas possibilidades de aprendizagem de ensino para que quando a gente chegar num concurso não ir tão mal na parte da prova do sorteio do ponto para ser exposto e também para quando chegar na frente dos alunos ter uma maior flexibilidade para entender um pouco como trabalhar sem que isso represente o professor bonzinho é bom ser um professor bom o professor bonzinho normalmente aquele professor é um tiozão vai passar todo mundo não é bom ser um professor bonzinho tem que ser um professor bom e um professor bom é aquele que se preocupa com a aprendizagem de todos os seus alunos tá então é isso aí Ângelo muito obrigado que a gente possa se encontrar mais vezes ao longo desses seminários nesse período pandêmico é isso aí muito obrigado pelo convite foi um prazer falar com vocês aí maravilha pessoal com isso valeu com isso a gente encerra o nosso dia do workshop tá bom e amanhã a gente retoma tá certo amanhã deixa eu dar uma olhadinha aqui voltar aqui amanhã nós temos a partir de 8 horas da manhã apresentação oral seguida de uma palestra sobre a aplicação de inteligência artificial nos buracos negros mais orais e a palestra da professora Ariete com aquele trabalho fantástico que ela vem fazendo sobre os egressos da posse né a gente esperamos todos vocês amanhã a partir de 8 horas de novo nesse mesmo link que vocês receberam até mais pessoal tchau pessoal boa sorte para todos vocês aí um abraço valeu então a gente pode encerrar a transmissão de hoje tchau